150. Agora vamos explicar o terceiro discernimento, os níveis dos Parts Sufim Bia, e a postura que tiveram dos Moshim adicionados antes do pecado de Adam Arechon. Isto, porque através da iluminação da adição do Shabat, eles tinham duas ascensões. 1. Na quinta hora, na véspera do Shabat, quando Adam Arechon nasceu. 2. Então, a iluminação do Shabat começa a brilhar na forma do quinto do sexto dia. 3. Então, Zan obteve Bekinat Yeshida, e se elevou, e vestiu a de Atselute, e no Kivá, Bekinat Shaya se elevou, e vestiu a ave de Atselute, Briá se elevou para Yeshissute. 4. O conjunto de Yetzirá subiu para Zan. As quatro primeiras Sefirot de Asiá se elevaram para o lugar de Noquivá de Atselute. E as últimas seis de Asiá se elevaram para o lugar das primeiras seis de Briá. 2. Na véspera do Shabat, ao anoitecer. Através da adição de Shabat, as últimas seis de Asiá se elevam também para o lugar de Noquivá de Atselute, e os mundos de Yetzirá, e Asiá permanecem no mundo de Atselute, no lugar da Zun de Atselute, na forma face a face. 151. E agora vamos explicar o quarto discernimento, o nível dos Morshin que permaneceram em Biá, e o lugar em que caíram após o pecado. 161. Por causa da falha do pecado da árvore e do conhecimento, todos os Morshin adicionados que obtiveram através das duas ascensões afastaram os mundos, e Zun voltou a ser Vak, e Nekudá, e os três mundos Biá ficaram apenas com os Morshin com os quais inicialmente emergiram. 161. O mundo de Briá estava no grau de Zá, o que também significa Vak, e Etzirá, e Asiá na medida acima mencionada. 161. Além disso, o discernimento de Atselute deixou-os completamente, e eles caíram abaixo da parça de Atselute, com a qualidade do local de Biá, elaborado pelo Tsintsumbete. 171. Assim, as quatro inferiores de Etzirá, e as dez Sefirot do mundo de Asiá caíram, e ficaram no lugar das quatorze Sefirot das Kripot, chamado Madura Kripot. 152. O quinto discernimento, é o Morshin de Rima que Biá receberam no lugar para onde eles caíram. Após Biá terem partido de Atselute, e caído abaixo da parça de Atselute, tinham apenas Vak. Então, Yeshissuti se vestiram em Zon de Atselute, e Yeshissuti se acasalaram com a finalidade de vestirem-se em Zon, e partilharam o Morshin da Nekshama, e os Patsufim Biá nos seus lugares. O mundo de Briá recebeu deles dez Sefirot completas ao nível de Biná. O mundo de Etzirá recebeu deles Vak. Vírgula e o mundo de Asiá, apenas o discernimento costa com costa. 153. O sexto discernimento, e a Nekshama para a Nekshama, que os Patsufim Biá obtiveram dos Patsufim de Achor dos cinco Patsufim de Atselute. Isso ocorre, porque durante a diminuição lunar, o Patsufim de Achor dos cinco Patsufim de Atselute caiu, e vestiu-se nos Patsufim Biá. Ele contém três Patsufim, chamados Ibur, Ieniká, e Morshin. Bekinat, discernimento de, Morshin caiu em Briá. Bekinat Ieniká caiu em Yetzirá. E Bekinat Ibur caiu em Asiá. Tornaram-se Bekinat Ienikshama para a Nekshama para todos os Patsufim Biá, que é considerado Shaiá, com respeito a eles. 154. O sétimo discernimento, e no que vai de Atselute, que se tornou o Hadla, e a iluminação de Eshidá em Biá. Isso, é, porque foi explicado que, durante a diminuição lunar, os três discernimentos, Ibur, Ieniká, Morshin, do Patsufashor de Nukivá de Atselute caíram, e se vestiram em Biá. Eles são considerados como os Ashoraim dos nove inferiores de Nukivá, que são Ipur, Ieniká, e Morshin. Nei, é chamado Ipur. Shagat, é chamado Ieniká. Shabad, é chamado Morshin. No entanto, o Ashor de Bekinat Keter Dino Kivá tornou Atika aos Patsufim Biá, de uma forma que as luzes dos atuais Patsufim Biá são, principalmente das remanescentes, deixados nelas depois do pecado de Adão Arishon, que é o vac de cada uma delas. Receberam Bekinat Ienikshama dos Morshin Dima. E receberam Bekinat Ienikshama para Ienikshama, que é Bekinat Shaya, dos nove inferiores do Patsufashor de Nukivá. E receberam Bekinat Ienikshidade Bekinat Ienikshor de Keter Dino Kivá de Atselute. Explicando as ascensões dos mundos. 155. A principal diferença entre os Patsufim de Ak, e os Patsufim do mundo de Atselute, é que os Patsufim de Ak são de Tsimtsun Aleph, onde cada grau contém dez sefirote completas. Além disso, há apenas um cli nas dez sefirote, o cli de Malkuth, mas as primeiras nove sefirotes são apenas consideradas luzes. Os Patsufim de Atselute, no entanto, são de Tsimtsun Bet, como está escrito, no dia em que o Senhor Deus fez a terra, e o céu, quando ele associou Hashamim, misericórdia, com Din, julgamento. Midat Shadim, qualidade do julgamento, que é Malkuth, se elevou, e se conectou a Benah, que é Midat Shahashamim, qualidade da misericórdia, e elas estavam coligadas. Assim, um novo ciúm foi colocado sobre a luz superior no lugar de Binah. A Malkuth Misaiamet, que finaliza, o Goofi levou-se para Binah de Goofi, que é Tiferé, no lugar do Shazê, e se acoplou com Malkuth no pé de Roche e se elevou para Binah de Roche, chamada Nikvei Naim. Assim, o nível dos Patsufim diminuiu em G, que são Keter Shokimah e Kelim, ao nível de Vaxen Roche, que são Nefesheruash em luzes. Portanto, são deficientes dos Achap de Kelim, que são Binah, e Zon, e as luzes de Nekshama, Shaya, e Echida. 156, foi explicado que, ao elevar Mã para o segundo Ibur, os Patsufim de Etsilut obtiveram a iluminação dos Moshin de Absagdiak, o que reduz a E inferior de Nikvei Naim de volta ao seu lugar no pé, ou Mentsintzun Aleph. Assim, recuperam a Chape de Kelim, e Nekshama, Shaya, e Echida de Luzes. No entanto, isso ajudou apenas para as Dez e Sefirot do Roche dos Patsufim, mas não para seus G, uma vez que estes Moshin não se espalharam de pé para baixo para seus G. Por isso, mesmo depois dos Moshin de Gadlut, os G, permaneceram em Tsintzun Bet, como durante o Katinut. Por esta razão, todos os 5 Patsufim de Etsilut são considerados como tendo apenas o nível das Dez Sefirot que emergem em Aviut de Bekinat Aleph, o nível de Zah, Vaxin um Roche, chamado de o nível de Mã. Eles vestem o nível de Mã dos 5 Patsufim de Aki, ou seja, a partir do Tabur dos 5 Patsufim de Aki para baixo. 157 Assim, Patsufatik de Atsilut veste Patsufi Keterdiak de seu Tabur para baixo, e recebe a sua recompensa do nível de Mã de Patsufi Keterdiak, que está ali. Patsufa A de Atsilut veste Patsufi Keterdiak do Tabur para baixo, e recebe a sua recompensa do nível de Mã de Patsufi Keterdiak, que está ali. Patsufa A de Atsilut veste Patsufi Keterdiak do Tabur para baixo, e recebe a sua recompensa do nível de Mã de Patsufi Keterdiak, que está ali. Patsufa A de Atsilut veste Patsufi Keterdiak do Tabur para baixo, e recebe a sua recompensa do nível de Mã do Patsufi Keterdiak, que está ali. Assim, cada um dos cinco Patsufin de Atsilut recebe de seu Patsufi correspondente em Aki, apenas Vaxenho Roche, chamado nível de Mã. E mesmo que haja H nos Rochim dos cinco Patsufin de Atsilut, apenas os Moshim que expandem de P para baixo em seus Guffin, que são meramente Vaxenho Roche, são levados em consideração. Isso não significa que cada um dos cinco Patsufin de Atsilut vista sua Bequenat, discernimento, correspondente em Aki. Isso, é impossível, uma vez que os cinco Patsufin de Atsilut vestem-se um sobre o outro, e, assim fazem os cinco Patsufin de Atsilut. Pelo contrário, isto significa que o nível de cada Patsufi dos Patsufin de Atsilut está objetivando sua correspondente Bequenat nos cinco Patsufin de Aki, do qual recebe a sua recompensa, Aylan. Para os Moshim fluírem do P para baixo para os Guffin dos cinco Patsufin de Atsilut, foi explicado que a elevação de mandos inferiores necessária. Isso, porque a seguir, as conclusões das dez Sefirot e dos segundo tipos são dadas a eles, o que também, é suficiente para os Guffin. E há três discernimentos nestes Mã que os inferiores elevam. Quando elevam Mã de Aviut de Bequenat e Bet, dez Sefirot no nível de Bina emergem, chamadas no nível de Sali. Estas são Moshim da Luz de Nexamah. Quando elevam Mã de Aviut de Bequenat e Gimel, dez Sefirot no nível de Chokmah emergem, chamadas no nível de Ab. Estas são Moshim da Luz de Shaiyá. Quando elevam Mã de Aviut de Bequenat e Dalit, dez Sefirot no nível de Keter emergem, chamadas no nível de Galgauta. Estes são Moshim da Luz de Echidá. 160. Saiba que os inferiores que são adequados para elevar Mãs são considerados apenas Narã, Nefesh, Kuash, Nexamah, de Tzadkin, justos, que já estão incluídos em Ebiá, e podem elevar Mã para Zon de Atsilut, considerado seu, grau, superior. Então, Zon eleva Mã para seus superiores que são Ave, e, Ave os elevam mais superior ainda, até que atinjam os Parts Sufindiak. Então a Luz superior desce de Ensof para os Parts Sufindiak sobre Mã que se elevou ali, e, o nível de 10 Sefirot emerge, de acordo com a medida de Aviut de Mã que eles elevaram. Se for de Bequenat Bet, e ao nível de Nexamah. Se for de Bequenat Gimel, e ao nível de Shaiyá. E a partir daí, os Morshin descem grau por grau através dos Parts Sufindiak, até chegarem aos Parts Sufindiak, até chegarem aos Parts Sufindiak, e eles também viajam grau por grau, através de todos os Parts Sufindiak, até chegarem aos Parts Sufindiak, até chegarem aos Parts Sufindiak, que transmitem estes Morshin sobre Narã de Tzadkin que elevaram estes Mã de Beá. E esta, é a regra, qualquer iniciação de Morshin vem apenas de Ensof, e nenhum grau pode elevar Mã, ou receber recompensa, exceto de seu superior adjacente. 161, isto lhe diz que é impossível para os inferiores receber qualquer coisa de Zon de Atsilut antes que todos Parts Sufins superiores no mundo de Atsilut, e do mundo de Ak forem trazidos para Gadlut por eles. E por isso foi explicado que não há iniciação de Morshin certo a partir de Ensof. No entanto, as Narã de Tzadkin só podem recebê-los de seus superiores adjacentes, que são Zon de Atsilut. Assim, os Morshin devem jorrar em cascata através dos mundos superiores, e Parts Sufins, até que atinjam os Zon, que depois transmitem para Narã de Tzadkin. Você já sabe que não há ausência no espiritual, e, que a transferência de um lugar para outro não significa tornar-se ausente do primeiro lugar, e chegar ao próximo local, como na corporalidade. Em vez disso, eles permanecem no primeiro lugar, mesmo depois que se moveram, e chegaram ao próximo local, como se acendessem uma vela na outra, sem que a primeira se prejudicasse. Além disso, a regra, é que a essência, e a raiz da luz continuem no primeiro lugar, e, só o ramo dela se estende até o próximo local. Agora você pode ver que a recompensa que atravessa os superiores, até atingir o Narã de Tzadkin permanece em cada grau que percorreu. Assim, todos os graus crescem por causa da recompensa que eles passam para Narã de Tzadkin. Agora você pode entender como as ações dos inferiores causam subidas, e descidas nos Patsufin, e mundos superiores. Isto porque, quando eles melhoram suas ações, e elevam o Man, e ampliam a recompensa, todos os mundos, e graus através dos quais a recompensa passou a crescer, e se elevar mais alto, por causa da recompensa que eles passam. E quando eles corrompem seus atos, uma vez mais Man, é corrompido, e os Morshin também partem dos graus superiores, uma vez que a transferência de recompensa deles para os inferiores se detém, e, eles descem mais uma vez ao seu estado permanente como no princípio. E agora vamos explicar a ordem das ascensões dos 5 Patsufin de Atsilut para os 5 Patsufin de Aki, e os 3 mundos Bia para Yeshissut, e Zondi Atsilut, começando com seu estado constante, e até o nível que pode ser atingido durante 6 mil anos antes do final da correção. No geral, existem 3 ascensões, mas elas são divididas em muitos detalhes. O estado constante dos mundos Aki, e Abeja foi explicado acima, o primeiro Patsufin que foi emanado a postes em Tsum Aleph, é Patsufin Algalta de Aki, vestido pelos 4 Patsufin de Aki, Ape, Sari, Ma, Ibon, e o Sun Haglin de Aki está acima do ponto deste mundo. Ele, é circundado pelo ambiente de Aki de Enesof, cuja magnitude, é infinita, e imensurável. E assim como Enesof o circunda, ele se veste dentro dele, e, é chamado a linha de Enesof. 164, e dentro de Ma, Ibon de Aki reside Patsufin e Ibon de Aki, chamado Necodot de Sag de Aki. Durante Tsim Tsum Bet, a Malkuth Mesayemet, finalizadora, que se situou acima do ponto deste mundo, elevou-se, e determinou seu lugar no Chazê deste Patsuf, abaixo do terço superior de Tiferé, onde criou um novo cium na luz superior, de modo a não se espalhar de lá para baixo. Este novo cium, é chamado Parsá, abaixo de Atsilut. Além disso, estas Sefirot de Chazê, abaixo do Patsuf, Necodot de Sag de Aki, que permaneceram abaixo da Parsá, se tornaram um lugar para os três mundos Biá. Os dois terços de Tiferé, através do Chazê, tornaram-se um lugar do mundo de Briá. Nei tornou-se um lugar do mundo de Etzirá, e Malkuth, o lugar do mundo de Asiá. Acontece que o lugar dos três mundos Biá começa abaixo da Parsá, e termina acima do ponto deste mundo. 165. Assim, os quatro mundos, Atsilut, Briá, e Etzirá, e Asiá começam do local abaixo do Tabur de Aki, e terminam acima do ponto deste mundo. Isso, porque os cinco Patsufim do mundo de Atsilut começam do local abaixo do Tabur de Aki, e terminam acima da Parsá. E, da Parsá para baixo, para este mundo, ficam os três mundos Biá. Este, é o estado permanente dos mundos Aki, e Ábia, e nunca haverá qualquer diminuição neles. E isso já foi explicado, que nesse estado, existe apenas Bekinat e Vaxen Roche em todos os Patsufim, e mundos. Isto, é assim porque, mesmo nos três primeiros Patsufim de Atsilut, em cujos Roche e H, eles ainda não são transmitidos de seu P para baixo, e todos os Gufins são Vaxen Roche, tanto mais nos Patsufim de Aki, com relação aos seus arredores, são considerados como faltando Gá. 166, assim, sobre tudo isso há três ascensões para completar os mundos nos três níveis, Neshama, Shaya, e Echida, que lhes falta. E essas ascensões dependem da elevação de manos inferiores. A primeira ascensão, é quando os inferiores elevam manda Bekinat e Vyut de Bekinat e Bet. Então, os Achape do nível de Biná, e Neshama, com respeito às dez Sefirot do segundo tipo, são ordenados, da iluminação do ponto de Shuruk. Estes Moshin brilham Osat, e os Gufin, assim como nos Patsufim de Aki, quando a quantidade total que existe nas dez Sefirot e nos Roche dos Patsufim de Aki atravessam, e se espalham também para os Gufin. Acontece que quando estes Moshin viajam através dos Patsufim de Atsilut, cada um dos cinco Patsufim de Aki recebe Moshin de Biná, e Neshama, chamados Moshin de Sali, que iluminam Gara os seus Patsufim, assim como em Aki. Por isso, então se considera que crescem, e se elevam, e vestem os cinco Patsufim de Aki, para a extensão dos Moshin que eles alcançaram. Assim, quando o Patsufatik de Atsilut obteve estes Moshin de Biná, ele se eleva, e veste Patsufim de Aki, opostos ao nível de Saga e de Patsufa ao Gauta de Aki, do qual recebe sua Bikinat Neshama de Yeshida de Aki, que também brilha para suas Aki. E quando os Moshin chegam ao Patsufa ao Gauta de Aki, ele se eleva, e veste o Roche de Aki que está do Permanente, opostos ao nível de Saga e do Patsufa ao Gauta de Aki, do qual recebe Bikinat Neshama de Yeshida de Aki, que brilha para suas Aki. E quando os Moshin chegam ao Patsufa ao Gauta de Aki, se levam, e vestem Asgardia permanente, opostos ao nível de Biná de Saga e de Aki, do qual recebe Bikinat Neshama de Yeshama de Aki, que também brilha para suas Aki. E quando estes Moshin chegam ao Gauta de Aki, se levam, e vestem Ave permanente, opostos ao nível de Biná de Patsufa ao Gauta de Aki, dos quais recebe Bikinat Neshama de Neshama de Yeshida de Aki. Em seguida, a Naranditsa de Kim recebem os Moshin da Neshama de Aki. E quando os Moshin chegam aos Patsufim do mundo de Briá, o mundo de Briá se eleva, e veste no Kivá de Aki, da qual recebe Bikinat Neshama de Aki. E quando os Moshin chegam ao mundo de Yeshira, se levam, e vestem o mundo de Briá permanente, do qual recebem Bikinat Neshama de Aki. E quando os Moshin chegam ao mundo de Asiá, se levam, e vestem o mundo de Yeshira, do qual recebem Bikinat Neshama de Moshin de Vak que está em Yeshira. Assim explicamos a primeira elevação que cada Patsufim havia obtido pelas Mande Bikinat Bet, que os inferiores elevaram. A segunda ascensão ocorre quando os inferiores elevaram Mande Aviut de Bikinat Gimel. Então, os Achape do nível de Shokimã, e Shaya são ordenados no que respeita a conclusão do segundo tipo das 10 Sefirot. Estes Moshin brilham para Asat, e Guffin, também, como nos Patsufim de Aki. E quando os Moshin passarem através dos Patsufim Avia, cada Patsufi se eleva, e cresce através deles, de acordo com os Moshin que tem atingido. Assim, quando os Moshin chegaram ao Patsufatik de Atsilut, este se eleva, e veste as gado Patsufo Kima de Aki, chamadas Abdi Aki, opostas ao nível de Abdi Galgauta de Aki, do qual recebem a luz de Shaya de Yeshida. E quando os Moshin alcançam Patsufa Avia de Aki, este se eleva, e veste Garde Sabdi Aki, oposto ao nível de Abdi Patsufa Avia de Aki, do qual recebem a luz de Shaya de Shaya de Aki. E quando os Moshin alcançam os Patsufim Avia de Atsilut, estes se elevam, e vestem as Garde Aki permanentes, oposto ao nível de Abdi Patsufa Avia de Aki, do qual recebem a luz de Shaya de Nexamaya de Aki, que brilha também para Asat, e Guffin. E quando os Moshin alcançam o Yeshissuti de Atsilut, estes se eleva, e veste as Garde A permanente, oposto ao nível de Abdi Patsufa Avia de Aki, do qual recebem a luz de Shaya de Patsufa Avia de Aki. E quando os Moshin alcançam o Zon de Atsilut, estes se elevam para as Garde Avi, opostos ao nível de Abdi Patsufa Avia de Aki, do qual recebem a luz de Shaya de Patsufa Avia de Aki. Além disso, eles recebem as almas dos Justos de Zon. E quando os Moshin alcançam o mundo de Briar, estes se eleva, e veste Zá de Atsilut, das quais recebe Bekinat-Huash de Atsilut. E quando os Moshin alcançam o mundo de Etsirá, e Etsirá se eleva, e veste Nukivá de Atsilut, e recebe dela a luz de Nefesh de Atsilut. E quando os Moshin alcançam o mundo de Asiá, estes se eleva, e veste o mundo de Briar, e recebe dele Bekinat-Gar, e Nexamá de Briar. Então, o mundo de Asiá, é concluído com as plenas Narandibia. Assim explicamos a segunda elevação de cada Patsuf dos Patsufin-Habia que se elevaram, e cresceram pelo Mande Bekinat-Gimel, que as Narandos Tzadikim elevaram. A terceira elevação, é quando os inferiores elevam Mande a Veurt de Bekinat-Dalit. Então, as Atshap do nível de Keter de Etshidá são ordenadas, com relação à conclusão do segundo tipo das Dez Sefirot. Estes Moshin também brilham Osat, e seus Guffin, como nos Patsufin-Habia. E quando estes Moshin percorrem os Patsufin-Habia, cada Patsufa aumenta, cresce, e veste seu superior, de acordo com a medida daqueles Moshin. Assim, quando os Moshin alcançam Patsufa-Tik de Atselute, ele se eleva, e veste Asgard Patsufa-Abdiak, e recebe dali a luz de Echidá de Echidá. E quando os Moshin alcançam Patsufa-Abdiak, ele se eleva, e veste Asgard Patsufa-Abdiak, e recebem dali a luz de Echidá de Echidá de Echidá. E quando os Moshin alcançam Patsufa-Abdiak, ele se eleva, e veste Asgard-Abdiak, e recebe dali a luz de Echidá de Echidá de Echidá. E quando os Moshin alcançam Patsufa-Abdiak, ele se eleva, e veste Asgard-Abdiak, e recebe dali a luz de Echidá de Echidá de Echidá. E quando os Moshin alcançam Patsufa-Abdiak, eles se eleva, e veste Asgard-Abdiak, e recebe dali a luz de Echidá de Echidá de Echidá. E quando os Moshin alcançam Patsufa-Abdiak, ele se eleva, e veste Asgard-Abdiak, e recebe dali a luz de Echidá de Echidá de Echidá. E quando os Moshin alcançam o mundo de Echidá, ele se eleva, e veste Patsufa-Abdiak, e recebe dali a luz de Echidá de Echidá de Echidá. 173, acontece que agora, durante a terceira elevação, os cinco partes sufim de Yatsilut foram concluídos com três níveis cada um, Neshama, Shaya, e Echidaduak, que lhes faltava no estado permanente. Considera-se, portanto, que estes cinco partes sufim se elevaram, e vestiram os cinco partes sufim de Yaki, cada um em sua respectiva bekinat nos partes sufim de Yaki. 184, além disso, os Naran de Tzadkin receberam as Gaki lhes faltava. Os três mundos de Biaki estavam sob a parça de Yatsilut e tinham apenas Naran da Luz de Shasadim no estado permanente, afastados de Shokmah pela força da parça acima deles. Agora, no entanto, eles se elevaram acima da parça, e vestiram Yashisut, e Zondi Atsilut, e tem Naran de Atsilut, quando a Luz de Shokmah abriram seus Shasadim. 174, deveríamos saber que os Naran de Tzadkin vestem de forma permanente apenas os partes sufimbiá abaixo da parça. Nefeshvesti as dez sefirot de Asiá. Ruash, as dez sefirot de Yatsirá. E Nexhamah, as dez sefirot de Briá. Acontece que, apesar de receberem das Zondi Atsilut, ainda chega até eles somente através dos partes sufimbiá, que vestem sobre eles. Assim, também as Naran de Tzadkin, se elevam junto com as ascensões dos três mundos de Biá. Acontece que também os mundos Biá, crescem apenas de acordo com a medida de recepção de abundância pelas Naran de Tzadkin, isto é, de acordo com as Mã, classificadas por eles. 175, portanto, ficou claro que, no estado permanente, só há Vak sem um Rosh em todos os mundos, e parte sufim, cada um de acordo com sua Bekinat. Mesmo as Naran de Tzadkin só são consideradas Vak, embora tenham um Gardner chamado mundo de Briá, essas Gars são consideradas como Vak, em comparação com o mundo de Atsilut, uma vez que são consideradas luz de Shasadim. Separada de Shokimam. Além disso, os Partsufim de Atsilut, embora ajagar nos seus Roshim, eles são apenas considerados como Vak, uma vez que eles não brilham para os Guffim. E todos os Moshim alcançam os mundos, que são mais do que Vak, vêm somente através de Mã que os Tzadkin, justos, elevam. No entanto, estes Moshim só podem ser aceitos nos Partsufim através da ascensão do inferior ao lugar do superior. Isto é assim, porque embora eles sejam considerados à conclusão do segundo tipo de Dez Sefirot, com respeito aos Guffim, e às próprias Zat, eles ainda são considerados como classificação de Atshap do primeiro tipo, que não são completados em seu próprio lugar, mas somente quando estão no lugar do superior. Assim, os 5 Partsufim de Atsilut não podem receber Nekshama, Shaya, Yeshida de Aki, exceto quando se elevam, e as vestem. Além disso, os Narã, e os 3 Mundos Bia não podem receber Narã de Atsilut, exceto quando eles se elevam, e vestem Yeshissut, e Zon de Atsilut. Isso, porque esses Akshap do segundo tipo, que pertencem a Zat, e se expandem de cima para baixo para o lugar de Zat, só serão classificados no final da correção. Assim, quando os 3 Mundos Bia se elevam, e vestem Yeshissut, e Zon de Atsilut, seus lugares permanentes, da Parsá para baixo, permanecem totalmente vazios de qualquer luz de Kedushá. E há uma diferença entre o Shazê acima do mundo de Etsirá, e de seu Shazê abaixo. Isso, é porque, como foi explicado acima, que do Shazê do mundo de Etsirá para baixo, é o lugar permanente das Kripot. Mas por causa da falha do pecado de Adam Arichon, as 4 Etsirá de Kedushá inferiores, e as 10 Sefirot de Asiá de Kedushá desceram ali, e se vestiram. Assim, durante as ascensões de Bia para Atsilut, não há nem Kedushá nem Kripot a partir do Shazê de Etsirá para cima. Mas do Shazê de Etsirá para baixo, existem Kripot, já que esta, é a sua seção. E já que os Moshin adicionais dos níveis de Vak vem somente através das Mandos inferiores, eles não estão constantemente presentes nos Parts Sufim, uma vez que são dependentes das ações dos inferiores. Quando eles corrompem suas ações, os Moshin partem. No entanto, os Moshin permanentes nos Parts Sufim, que foram estabelecidos pela força do próprio emanador, nunca sofrerão qualquer mudança, uma vez que não são aumentados pelos inferiores, e não são, portanto, viciados por eles. Não se admirem sobre Ea de Bom ser considerado Keter de Atsilut, e Ave como Ave. Isto, porque a, e a metade inferior de Keter de Bom, e Ave são a metades inferiores de Shub de Nekudim. Por isso, sua correspondente Bekinat de Aynak deveria ter sido Parts Suf Keter de Aki, e a Bekinat correspondente a Ave em Aki deveria ter sido Ab de Aki. A resposta, é que os Parts Sufim de Bom são femininos, não tendo recepção própria, exceto as que os masculinos, os Parts Sufim de Ma, lhes transmitem. Por isso, todos esses discernimentos nas ascensões, que significam obter Moshin do superior, são discernidos apenas nos masculinos, que são os Parts Sufim de Ma. E, uma vez que a Adma não tem nada de Bekinat e Keter, mas apenas o nível de Shokimah, e Ave de Ma não tem nada de Bekinat e Shokimah, mas apenas o nível de Binah, considera-se que suas Bekinat em Aki correspondente são Ab de Aki para Aar, e Sab de Aki para Ave. E Parts Suf Keter de Aki se refere apenas a Atik, que tomou todo o nível de Keter e Adma. 178. Vocês também devem notar o que é dito, que a escada de Graus, como eles estão nos Moshin permanentes, nunca mudam por todas essas ascensões. Afinal, foi explicado que a razão para todas estas subidas era que Naranjitsadkin, que estão em Bekinat, não podem receber qualquer coisa antes de todos os Parts Sufim superiores transferirem-nas para eles de Enesof. Nessa medida, os próprios superiores, por meio de Enesof, crescem, e se elevam, também, cada um a seu próprio superior. Acontece que na medida em que sobe 1 grau, todos os graus através de Enesof também devem subir. Por exemplo, quando o Zon sobe de seu estado constante, abaixo do Tabur de Aar, vestindo Chazê de Aar para baixo, então, A, também subiu 1 grau acima do seu estado constante, de Pediatique para baixo, vestindo Gardiatique. Seguindo, todos os seus graus internos subiram, também, suas Chagatis subiram ao lugar das Gar permanentes, e seu grau do Chazê ao Tabur subiu para o lugar das Chagatis permanentes, e de seu grau abaixo do Tabur subiu para o lugar do Chazê através do Tabur. Portanto, as Zon, que subiram ao lugar do Chazê através do Tabur do Aar permanente, ainda estão abaixo do Tabur de Aar. Isso, porque então, o Tabur de Aar inferior já tinha subido ao lugar do Chazê ao Tabur. A Ilã, imagem número 4, as ascensões da Zon no estado permanente dos 5 Patsufim de Atsilut, que se elevam, e se vestem durante a obtenção de Nexhamá para Gardiatish Surte, acima do Pediatique para baixo, sobre o Chazê-A para baixo. No entanto, todos os Patsufim de Atsilut, então, sobem, A Ilã, imagem número 7. Por esta razão, você descobrirá que então, a Zon ainda vestem e este Surtido P para baixo, acima do Chazê de Aar para baixo, sobre o Tabur de Aar para baixo. Assim, a escada de graus não mudou em nada pela ascensão. E, é da mesma forma em todas as ascensões. 179. Devemos também saber que, mesmo após a ascensão dos Patsufim, eles deixam todo o seu grau no lugar permanente, ou no lugar em que estavam no início, já que não há ausência no espiritual. Assim, quando o Gardiave sobem para a Gardiave, Gardiave ainda permanecem no lugar permanente de Pediá para baixo. E estes Surtis sobem acima de Chagat do Ave elevado, e recebem das Gardiave reais, que estavam lá antes da ascensão. Além disso, se considera que existam lá 3 graus juntos. Asgardiave elevado fica no lugar das Gardiave permanente, e doam seu lugar permanente do Pediá para baixo, onde estes Surtis estão agora presentes. Assim, Gardiave, Iave, e Estes Surtis iluminam ao mesmo tempo no mesmo lugar. Esta, é também a maneira com todos os Patsufim de Aque, e Abe durante as subidas. Por esta razão, quando um Patsufi sobe, devemos sempre observar o significado da ascensão com respeito aos superiores em seu estado permanente, e seu valor para os superiores, que também sobem um grau. Examine tudo o que no livro Ailã. Na imagem número 3, encontra-se o estado dos Patsufim em seu estado permanente. E nas imagens 4, 6, você encontrará as 3 ascensões de Iza pelo valor dos 5 Patsufim de Aque permanentes. Nas imagens 7, 9, você encontrará as 3 ascensões de todos os 5 Patsufim de Aque permanentes. E nas imagens 10, 12, você vai encontrar as 3 ascensões de todos os 5 Patsufim de Aque em relação à linha do Ensof permanente. A divisão de cada Patsufim Keter, Iabe. 180, devemos saber que o geral, e o particular são iguais. Além disso, o que é discernido no geral, também está presente em seus detalhes, e, até mesmo no menor detalhe que pode haver. Também, a realidade geral, é discernida em 5 mundos, Aque, e Abe, onde o mundo de Aque, é considerado Keter dos mundos, e, os 4 mundos Abe são vistos como Shubison. Da mesma forma, não há um único item em todos os 4 mundos Abe é que não compreendem estes 5, o Roche de cada Patsuf, é considerado seu Keter, correspondendo ao mundo de Aque, o Guf, de Pé ao Shazê, é considerado nele a Tselute. De Shazê até o Tabor, é considerado seu Abriá, e, do Tabor para baixo até seu Sun Haglin, é considerado seu Yetzirá, e Sia. 181, e você deve saber que há muitas denominações para as 10 Sefirot e Kachab, Shagat, Neim. Às vezes, são chamadas de, Galgauta e Naim, Yachap, ou Kachab, Isom, ou Naranchai, ou a ponta do Yud as 4 letras, Yud, Ei, Vav, Ei, ou simplesmente Avaia, Yab, Sale, Ma, e Bom, sendo 4 tipos de preenchimentos em Avaia. O preenchimento de Ab, é Yud, Ei, Vav, Ei, o Aleph em Vav, é substituído por Mayud. O preenchimento de Sari, é Yud, Ei, Vav, Ei. O preenchimento de Ma, é Yud, Ei, Aleph substitui Ayud, Vav, Ei. O preenchimento de Bom, é Yud, Ei, e substitui Ayud, Vav, Ei. Elas também são chamadas A, Ave, Isom. A, é Keter, Aba, é Shokimá. Ema, é Bená, Za, é Shagatnei, Inukivadza, e Malcute. E elas também são chamadas Aki, Yabia, ou Keter, Yabia. Malcute de Keter, é chamado Pe, Malcute de Atsilute, é chamado Shazê. Malcute de Briar, é chamado Tabor, Malcute de Atsirá, é chamado Aterete Exode, e o Malcute Geral, é chamado Sun Haglin. 182, saiba que você sempre deve distinguir duas instruções nestes diferentes nomes das 10 sefirot. Sua igualdade com a sefirá a qual se refere. Como ele difere da sefirá que se refere pela qual seu nome mudou na denominação específica. Por exemplo, Keter das 10 sefirot de luz direta, é Ensov, e, também, cada rocha de um Patsuf, é chamado Keter. Da mesma forma, todos os 5 Patsuf Indiak também são chamados Keter. Patsuf Atik também, é chamado Keter, e A, também são chamados Keter. Portanto, devemos considerar o seguinte, se todos são Keter, por que seus nomes mudam para serem chamados por essas denominações? E, também, se todos se referem a Keter, eles não deveriam ser iguais a Keter? De fato, em certo sentido, eles são todos iguais a Keter, pois são considerados Ensov, para a regra que é, enquanto a luz superior não se vestir em Kli, ela, é considerada Ensov. Por isso, todos os 5 Patsuf Indiak são considerados como luz sem um Kli no que diz respeito ao mundo de Tikkun, uma vez que não temos nenhuma percepção no Skrlind de Tsimtsun Aleph. Por isso, para nós, suas luzes são consideradas Ensov. Além disso, Atik, e A de Atsilut são ambos considerados Keter de Nikodin. No entanto, sob um ângulo diferente, estão afastados um dos outros, uma vez que Keter de Urechá, é uma Sephirá, mas Enhaki contém 5 Patsuf incompletos, cada um dos quais contendo Roche, Toshi, e Sof. Além disso, Patsufatik, é apenas metade da metade superior de Keter de Nikodin, e Patsufar, é a metade da metade inferior da Keter de Nikodin. Da mesma forma, estas duas instruções devem ser discernidas em todas as denominações da Sephiroth. 183. Saiba que a instrução especial nessas denominações das 10 Sephiroth chamadas Keter, e Abia, é para mostrar que se refere à divisão das 10 Sephiroth para Keling de Panin, e Keling de Achorain, feitas por causa de Tsimtsun Bet. Então, o Malkuth finalizador subiu para o lugar de Binadgulf, chamado Tiferé no lugar de Chazê, onde ele terminou o grau, e criou um novo Sium, chamado Parsá abaixo de Atsilut. E os Keling abaixo do Chazê saíram de Atsilut, e são chamados Bia. Os dois terços de Tiferé, do Chazê até o Sium, são chamados de Briá, Nei são chamados Setsirá, e, Malkuth, é chamado Asiá. Também já foi explicado que, por esta razão, cada grau foi dividido em Keling de Panin, e Keling de Achorain, do Chazê para cima são chamados Keling de Panin, e do Chazê para baixo são chamados Keling de Achorain. 184, assim, este discernimento da Parsá no lugar do Chazê divide o grau em quatro becknotes especiais, chamadas Abya, Atsilut, através do Chazê, e Bia, do Chazê para baixo. E o início da distinção está no próprio Ach. Mas lá, a Parsá desceu através de seu tabur, portanto, Atsilut nele, é o Aby Zag que terminam acima do seu tabur. Do seu tabur para baixo, é sua Bia, o lugar nele dos dois Partes Sufim, Má, e Bom. É assim que os cinco Partes Sufim de Ach são divididos em Abya pela força do Siundite Sintsumbete, chamado Parsá, Galgalta, Elroche, Absága através do seu tabur São Atsilut, e Má, e Bom de seu tabur para baixo, é Bia. A. 185, da mesma forma, todos os cinco Partes Sufim do mundo de Atsilut se dividem em seu próprio Keter, e Abya. A A, é o Roche da totalidade de Atsilut. O Aby superior, que são Abya, vestindo de Pê de A até o Chazê, são Atsilut. E ali, no ponto de Chazê, está Parsá, que termina Bekinat Atsilut do mundo de Atsilut. E Eshissut, que são Sari, vestido de Chazê de A através do seu tabur, são Bria de Atsilut. Zon, que são Má, e Bom, vestindo do tabur de A através do Siundi Atsilut, são Yetsirá, e Asiá de Atsilut. Assim, o mundo de Atsilut, também, com seus cinco Partes Sufim, é dividido em Roche, e Abya, como fazem os cinco Partes Sufim de Aki. Mas aqui está Parsá em seu lugar no Chazê de Aar, que é o seu verdadeiro lugar. No entanto, nos mundos em geral, todos os três Partes Sufim Galgalta, Abya, Sari e Diak, são considerados como o Roche geral. E os cinco Partes Sufim do mundo de Atsilut, que vestem do tabur de Aki para baixo, até a Parsá geral, sendo a Parsá que foi feita no Chazê de Necodote de Sari, são a Tselut geral. E os três mundos biagerais ficam da Parsá para baixo. Nesta mesma forma, cada grau particular em cada um dos mundos Abya, é dividido em Roche, e Abya, mesmo o Malcute de Malcute de Asiá, porque ele contém um Roche, e um Guf. O Guf se divide em Chazê, Tabur, e Sun Haglin. A Parsá, abaixo de Atsilut desse grau, está em seu Chazê, e termina Atsilut. Do Chazê ao Tabur, é considerado Briá do Grau, que o ponto do Tabur conclui. Do Tabur para baixo até seu Sun Haglin, é considerado Yetsirá, e Asiá do Grau. E com relação a Sefirot, Chagat e Através Chazê são considerados Atsilut, os dois terços inferiores de Tifered e Chazê até o Tabur são considerados Briá, Nei, Eiyatsirá, e Malcute, Asiá. Por esta razão, o Roche de Cada Grau, é atribuído a Bekinat e Keter, ou E Echidá, ou Partsufa ao Galta. O Atsilut nele, do Pé ao Chazê, é atribuído a Chokimá, ou Shaiá, ou ao Partsufab. Briá e nele, do Chazê ao Tabur, e atribuído a Bená, ou Nexamá, ou ao Partsufisab. E Etsirá, e Asiá e nele, do Tabur para baixo, são atribuídos a Zon, Luzeshuashnefeche, ou ao Partsufma, e Bon. Explicação do artigo, Prefaço à Sabedoria da Kabbalah. 4 Fases da Luz Direta O aprendizado começa com um discernimento chamado a conexão entre o Criador, e as criaturas, visto que nós não falamos do próprio Criador, e nós não podemos atingi-lo. Pelo contrário, pelas tuas ações te conheceremos, ou seja, que o atingimento, é apenas nas operações que estendem dele. Esta conexão também, é chamado o propósito da criação. Nossos sábios perceberam que é seu desejo, e meta eram beneficiar suas criações. Assim, a ordem da evolução começa deste discernimento até que atinja as almas, cuja raiz, é a alma de Adão Arichon, que se estende da internalidade dos mundos Bia. Alegoricamente falando, quando o Criador quis beneficiar suas criaturas, ele queria dá-las 100 quilogramas de prazer. Assim, ele tinha que criar tais criações que quisessem receber isto. Nós aprendemos que o desejo de receber deleite, e prazer, é a própria essência da criatura, E a razão pela qual a criação, é chamada existência a partir da ausência. E ele a criou para que seu pensamento de deleitar suas criações fosse realizado. E para o desejo de receber nascer, tinha de haver uma ordem de quatro discernimentos, Visto que a pessoa pode desfrutar apenas de acordo com o seu desejo por aquilo. É por isto que nós chamamos o Cri, vaso, pelo nome, desejo de receber, ou anseio. Assim, de acordo com a medida da necessidade, é a medida da ânsia de satisfazer a necessidade. Existem duas condições para a realização de um desejo. A pessoa deve saber o que desejar. Ela não pode desejar algo que nunca tenha visto, ou ouvido falar. A pessoa não terá a coisa desejada, pois se ela já tivesse obtido seu desejo, perderia o desejo. Para realizar estas duas condições, quatro fases, discernimentos emergiram no desejo de receber. Que são atualmente cinco, juntamente com sua raiz. O quinto discernimento, é chamado um Cri adequados para recepção do deleite, e prazer. Eles seguem esta ordem. Keter, seu desejo de beneficiar suas criações. Chokimah, seu desejo de beneficiar suas criações criou uma carência, existência a partir da ausência, e junto com ela, criou a luz. Assim, a Shefah, abundância, e o desejo de receber a Shefah vêm juntos. Isto é assim, porque o desejo ainda não sabe o que quer. Assim, ele nasceu junto com o seu preenchimento. Mas se ele tem seu preenchimento, ele perde o desejo pelo preenchimento, como a segunda condição requer. Este discernimento, é chamado Bekinah Tialef, primeiro discernimento, de Aviut, do desejo. Benah, visto que a luz vem do doador, a força de doação está incluída nele. Assim, no seu fim, Chokimah deseja equalizar sua forma, ou seja, não ser um receptor, mas um doador. Há uma regra na espiritualidade, qualquer geração de uma forma, é considerada um novo discernimento. Assim, este discernimento recebe seu próprio nome, Benah, e esta, é Bekinah Tibet, segundo discernimento, de Aviut. Nós também aprendemos que a luz que se propaga enquanto o inferior deseja equalizar sua forma, é Oruxha Sajin, luz da misericórdia, e esta, é a luz que brilha em Benah. Pergunta, se Benah anseia por doar, porque ela, é considerada Aviut-Bete, segundo nível de Aviut. Pelo contrário, parece que ela deveria ser mais pura do que Bekinah Tialef de Aviut, primeiro nível de Aviut. Resposta, eu explicarei isto com uma alegoria. Uma pessoa dá ao seu amigo um presente, e o amigo o recebe. Depois, ele reconsidera, e decide que não está em seu interesse receber, e devolve o presente. No princípio, ele estava sob a influência, e dominação do doador, assim, ele recebeu. Mas uma vez que ele recebeu, ele sentiu que ele era o recebedor, e esta sensação o fez devolver o presente. Lição, em Bekinah Tialef, ele recebeu devido a dominação do doador, mas ele ainda não se sentia como um receptor. E quando ele viu, e sentiu que ele era o receptor, ele parou de receber, e esta, é Bekinah Tibete. Em outras palavras, naquele estado, ele sentiu que ele era o receptor, e assim quis doar ao doador. É por isto que Bekinah Tibete, é chamada Binah, pois Alitibunenah, examinou, observou, a si mesma sendo um receptor, e assim quis doar. É por isto que nós aprendemos que o início do aprendizado, é de Binah abaixo. Zah, em seu fim, Binah recebeu um tipo de direção que decorre do propósito da criação, que ela precisa receber, porque o propósito da criação não era para as criaturas engajarem em doação. Por outro lado, ela também queria a equivalência de forma, doação. Portanto, ela se comprometeu, ela receberia Shasadim, misericórdia, e iluminação do ouro Shokimah, luz da sabedoria. Isto, é chamado Bekinah Tibete de Aviute, pois ela já estende Shokimah, mas ainda existem Shasadim nela. Esta, é a razão para o nome Zeirampin, pequena face. Shokimah, é chamada Panin, face, como em, a sabedoria do homem faz sua face brilhar, mas ele recebe este ou Shokimah em um Zeir, ou seja, em uma quantidade muito pequena. Mas este discernimento ainda, não é considerado um Kli, vaso, pois se ele pode doar, e receber apenas uma iluminação do ouro Shokimah, este, é um sinal que seu desejo de receber, é incompleto, pois ele ainda tem a força para engajar em doação, também. Malcute, em seu fim, Bekinah Tibete de Aviute, é solicitado de Simah receber abundantemente devido ao seu desejo de beneficiar suas criações. Afinal, o propósito da criação não era para os inferiores receberem Zeirampin. Assim, este despertar fez com que Malcute tivesse um desejo, e anseio de receber o Shokimah como brilhava em Bekinah Tialef, quando ela tinha todo o Shokimah. Mas a diferença entre Bekinah Tialef, e Bekinah Tialef, é que em Bekinah Tialef, não podia ser dito que ela estava desfrutando o Shokimah, pois ela ainda não possuía o anseio, e a carência, pois o Kli, e a chevá vem juntos. Mas Bekinah Tialef anseia pelo Shokimah quando ela não a tem, assim, quando ela recebe, ela sente o deleite, e prazer que vem com o preenchimento de seu desejo. Apenas esta Bekinah Tialef, é chamada um Kli, visto que ela deseja apenas receber. Todas as Bekinah Tialef, plural para Bekinah Tialef, antes a elas são consideradas luz sem um Kli. E quando esta Bekinah Tialef recebe a luz, ela, é um estado chamado mundo de Ensov, e também preenchendo toda a realidade. Pergunta, se nós estamos lidando com a espiritualidade, onde não há tempo, e espaço, o que preenchendo toda a realidade significa? Resposta, vamos retornar a nossa alegoria do início desta explicação, a alegoria que ele queria dar às suas criaturas 100 Kg de prazer, e, portanto, tinha que criar 100 Kg de carência, e desejo de receber nas criaturas, correspondendo ao prazer. Quando os 100 Kg de desejo recebem os 100 Kg de preenchimento, isto, é chamado preenchendo toda a realidade, ou seja, que nenhuma carência, é deixada sem ser satisfeita. E agora nós explicaremos o significado do nome Malkuth de Ensov, esta Malkuth, que eu sei a receber a Shefah para preencher sua carência, é chamada recebendo em prol de receber. Isto significa que ela recebe para satisfazer sua falta. Em um estágio posterior, ela coloca um fim, e Tsim Tsum, restrição, ao usar este Kli. Mas no estágio inicial, com que estamos lidando, ela ainda não faz este Sov, fim, e Sium, conclusão, assim, este estágio ainda, é chamado Ensov, sem fim. Nós aprendemos que Shokimah, em seu fim, após receber a abundância, começa a despertar em si um desejo de doar, de acordo com o desejo de doar do emanador. Também, depois que Malkuth recebeu a luz, ela evocou dentro dela um desejo de doar, pois esta luz possui o poder da doação. Binah quis doar, mas falhou, porque na forma de Binah, o propósito da criação não se cumpria. Mesmo sua recepção subsequente de iluminação em Zan não era suficiente, pois o desejo do Criador de beneficiar suas criações era por chefar, não por usar. Assim, como Malkuth poderia atingir equivalência de forma, e ao mesmo tempo chegar ao propósito da criação. É dito sobre isto que ela inventou algo novo. Malkuth receberá tudo, mas não como Ensov, onde era tudo em prol de receber. Ela faria isto em prol de doar. Assim, por um lado ela estaria realizando o propósito da criação de beneficiar suas criações, pois ela estaria recebendo, e por outro lado sua intenção seria doar, que é a equivalência de forma. Sintzun Aleph Isto, é chamado anseio. Isto, é chamado preenchimento toda a realidade. Isto, é também chamado o mundo de Ensov. Depois ela queria a equivalência de forma, este estado, é considerado um mundo diferente, chamado o mundo do Tsintzun, do qual a luz partiu. Assim, como nós discernimos que Chokmah recebeu, e Benah refletiu a luz, Malkuth continuou como estava, no estado do mundo de Ensov, recebendo toda a luz. E agora nós discernimos uma nova Malkuth, que reflete a luz. Nós devemos saber que no primeiro estado, chamado Ensov, era onde ele, é um, e seu nome um, ou seja, a luz, e o Kli são discernimento. Apenas após o Tsintzun houve uma distinção das quatro fases, ou as das Sefirot, pois a luz partiu delas. Pergunta, com este Tsintzun, a luz partiu de todas as das Sefirot. Isto, é confuso, pois o Tsintzun foi feito na recepção em prol de receber, que é Bekinat e Dalit, e não nas outras Bekinat. Resposta, as primeiras três Bekinat não eram consideradas Klin, elas só contribuem com a ordem de desenvolvimento, no fim do qual o Kli, chamado receber em prol de receber, nasce, e se torna separado do doador. Mas as primeiras três Bekinat ainda não estão separadas do doador. Após Malkuth nascer, ela obteve suas causas. Assim, não pode ser dito que após o Tsintzun, a luz permaneceu nas nove superiores, pois elas não são Klin. O único Kli, é Malkuth, e se ela não quer receber, toda a luz parte, e ela não recebe nada. O Ari também diz, o Tsintzun foi igual, sem distinção de níveis. Pergunta, se é assim, por que nós dizemos que as quatro Bekinat se tornaram distintas após o Tsintzun? Resposta, a distinção foi feita com relação à causa, e consequência, mas não há distinção de cima, e baixo. Pergunta, o que acima, e abaixo significam na espiritualidade? Resposta, importância, enquanto que causa, e consequência não implicam importância. Por exemplo, o Gaon Divino era uma consequência de seu pai, mas quem era mais importante, a causa, ou a consequência? Nós precisamos entender, por que não há distinção de cima, e baixo. Malkuth recebeu a luz que preenche a toda a realidade, e isto, não é considerado uma carência, ou inferioridade em importância. Assim, ela podia ter permanecido naquele estado, se ela não tivesse escolhido fazer o Tsintzun. É isto que o Ari nos insinua, ao dizer que o Tsintzun foi igual, que Malkuth não era de importância inferior, mas que o Tsintzun foi feito através de sua própria escolha. Mas depois, quando Malkuth não recebeu devido à proibição, ela se tornou inferior em importância. Então, o que está longe de Malkuth se torna de maior importância, e o que está mais próximo de Malkuth se torna de menor importância. As dez Sefirot de Igulim, círculos, e a linha de Enesof que as preenche. Após o Tsintzun, os Kelim foram deixados vazios, e dentro deles Heshimot, recoleções, memórias, da luz que eles tinham. Eles são chamados as dez Sefirot de Igulim no mundo de Tsintzun. Eles são chamados Igulim implicando que a questão de cima, e baixo não se aplica a eles, como em um círculo corpóreo. E visto que Malkuth, é o operador, ou Zela, é o cli atual, Malkuth de Igulim retornou, e estendeu a luz para receber em prol de doar. E aqui nós aprendemos uma nova regra, um desejo no superior se torna uma lei obrigatória no inferior. Assim, agora ela está proibida de receber. Eu falei uma vez de uma alegoria sobre isto, a véspera de um novo mês, é um tempo para recitar a pequena oração de Yom Kippu, dia do perdão, e para despertar o arrependimento. Algumas vezes, uma pessoa debate se, ou não jejuar naquele dia. Não é obrigatório jejuar, e também não há proibição no alimento. Assim, a escolha está em suas próprias mãos. Se, no final, a pessoa decide jejuar, e depois se arrepende, e quer comer, a regra, é que o alimento está agora proibido. Assim ele não deve quebrar sua palavra sobre a promessa. Assim, nós vemos que inicialmente, não havia proibição no alimento, mas após ter escolhido evitar comer, o alimento se tornou proibido. Lição, no princípio, Malcute não queria receber através de sua própria escolha. Mas agora que ela estende a luz novamente, ela, é proibida de receber a luz. E se há proibição, há acima, e há baixa importância. Assim, esta extensão, é chamada uma linha que se estende de Ensof de cima para baixo. Nós também aprendemos que embora os Igulim tenham estendido a luz, eles receberam ela apenas da linha. Nós precisamos entender, porque isto, é assim, qualquer forma nova na espiritualidade, é um novo discernimento. Assim, existem dois tipos de Kelim, plural para Kli. Kelim em que não há proibição na recepção. Kelim que estenderam agora, com extensão da luz, e cujo Malcute, é chamada Malcute de Osher, direcionada, em que há proibição na recepção, devido à regra, um desejo no superior se torna uma lei obrigatória no inferior. Nós também aprendemos que os Igulim devem receber a luz do que lhes atraíram de volta. Esta luz, é chamada uma linha. Ela contém acima, e abaixo a importância, e não a outra luz. Este, é o significado dos Igulim não terem luz senão da linha. Porém, há uma grande diferença entre Malcute de Igulim, e Malcute da linha. Malcute de Igulim tinha a luz na forma de preencher toda a realidade, enquanto que Malcute de Osher nunca teve qualquer luz, nem terá luz em seu Kli, chamado receber em prol de receber. A linha, e o Zivug de Aka. Até agora, nós discutimos três estados. O desejo de receber que foi criado no mundo de Ensof, e que recebeu toda a luz. No mundo do Tsitsun, se tornou aparente que o desejo de receber deve ser corrigido por motivo da dureza. Na linha, se vê que é necessário corrigir o Kli devido à carência. Caso contrário, a luz não expandirá nele. E agora nós falaremos da linha. Nós já aprendemos que a linha estava acima, e abaixo em importância, pois Malcute da linha estava proibida de receber, porque ela está condicionada a receber em prol de receber. A regra, é que em todos os níveis, o nome de Malcute não muda, que é receber em prol de receber. E sua luz, é Orochuzer, ou seja, ela deseja doar ao superior. E quando a luz se estende até Malcute, ela faz um zivug de Aka, uma massage, que significa o fim da luz, e a realização de cálculos. Por exemplo, ela assumiu que ela poderia receber apenas 20% da luz em prol de doar. Assim, ela decidiu vestir apenas aquela quantidade de luz. No entanto, ela sentiu que havia muito prazer nos remanescentes 80%, e se ela recebesse eles, seria em prol de receber. Assim, ela decidiu não receber esta parte da luz. Então qual é a diferença entre um zivug de Aka, uma massagem, e uma massagem, dela? Um zivug de Aka, ocorre através da escolha, como aprendemos que Malcute teve toda a luz, e ela escolher não recebê-la. Uma massagem, é o domínio do superior sobre ela. Assim, mesmo se o inferior quisesse receber, o superior não o deixaria. O significado do termo zivug de Aka, acoplamento por choque, é como segue, na corporeidade, algumas vezes acontece que quando duas pessoas discordam, elas chegam a se golpear. Na espiritualidade, quando duas coisas se contradizem uma com a outra, é considerado que elas se golpeiam. E qual é a disputa? O superior, que deseja beneficiar suas criações, evoca nos inferiores um desejo de receber toda a luz. Mas o inferior deseja o contrário, para equalizar sua forma, e assim não quer receber nada. Este, é o impacto que ocorre entre o superior, e o inferior. No fim, eles se equalizam um com o outro, e criam uma união, e zivug entre eles. Em outras palavras, o inferior recebe a luz como o superior quer, mas apenas o quanto dela ele pode receber em prol de doar, como o inferior quer. Assim, existem duas coisas aqui. Equivalência de forma. Recepção da luz. Porém, o zivug, é possível apenas se um impacto o precede, pois sem o impacto, e com o desejo do inferior de receber a luz, isto seria oposição, e separação do Criador. Este processo de zivug de aca, é chamado roche, cabeça. Um roche significa a raiz, um potencial, que precise de um processo de realização. O roche existe devido a existência do sofe, a proibição na recepção. Assim, mal curte, é compelida a calcular, e isto, é chamado um roche, precedendo a recepção atual. De acordo com o dito, nós podemos entender as palavras do Ari no início do Talmud Jizer Sefirot, o estudo das 10 Sefirot, saiba que, antes as emanações serem emanadas, e as criaturas criadas, etc., e não havia parte como cabeça, ou fim, etc. Isto, é assim, porque em Yensov, ainda não havia proibição na recepção, assim, ele imediatamente a recebeu. Mas agora que há um fim, nós devemos distinguir entre o roche, que é o potencial, e o guf, corpo, que é a realização. E depois de ele realmente receber, ou seja, os 20% que ele recebe em prol de doar são chamados o toque, interior, do nível, e o lugar da expansão da luz, é chamado de P, boca, ao tabute, umbigo. E Malcute de Tosh ficar no tabu, dizendo, o que eu recebo daqui em diante, ou seja, os 80%, serão em prol de receber. Assim, eu não quero receber, para que eu não seja separado. Assim, a luz parte, e este discernimento, é chamado Sof do nível. O bituche entre interno, e circundante no Part Sof. Tudo discutido aqui a respeito do RTS, Roche, Tosh, Sof, concerne ao primeiro Part Sof, chamado Gal Galta, que usa o viute de Beknath Dalit. E nós aprendemos que Gal Galta recebeu o máximo que podia receber em prol de doar. Ele não podia receber mais. Porém, nós aprendemos que no pensamento da criação, o Kli recebeu tudo. Isto, é assim, porque o Kli de recepção em prol de receber foi criado pelo criador, enquanto que no Kli que o inferior faz, chamado em prol de doar, há um limite a quantidade que ele pode receber. Segue-se que não a Kli que possa receber os 80% da luz que permaneceu fora do Part Sof. Então, o que será deles? Para corrigir isto, um bituche do interno, e externo foi criado. Estas são as palavras do Ari sobre esta questão. Quando as luzes internas se conectam com as luzes circundantes, elas se conectam dentro do P. Assim, quando elas emergem para fora do P, entrelaçadas juntas, elas se golpeiam mutuamente, e impactam uma a outra, e suas batidas geram os Kli. Assim, e através das batidas que os Kli são feitos. E nós precisamos compreender. Por que o Orpinemi, luz interna, e Ormakif, luz circundante, se golpeiam mutuamente? Por que as batidas criam os Kli? Resposta. Nós já dissemos que na espiritualidade, uma batida ocorre quando duas coisas estão em oposição uma a outra. Mas nós também precisamos entender, por que as batidas ocorrem quando elas emergem para fora do P. No Roche do nível, 100% da luz se expande sem uma distinção de interno, e circundante. Isto, é, porque seu desejo de beneficiar suas criações, é complete. Mas o inferior, que é limitado, calcula, e decide, por exemplo, que ele pode receber apenas 20% em prol de doar. Isto ocorre no Roche, em potencial. Quando elas emergem juntas para fora do P, surgimento, na espiritualidade, é chamado revelação, quando o que estava em potencial, é revelado na atualidade. Naquele tempo, ela recebe uma parte, e repele uma parte, para se tornar Ormakif. Este Ormakif aparentemente vem na massagem, e discute, sua conduta, ou seja, o fato que você erigiu a massagem, não é bom, pois como o propósito da criação de beneficiar suas criações será implementado. Quem receberá a luz? Por outro lado, o Orpinimi concorda com a massagem, pois a própria expansão da luz dentro, e através da massagem, e o Orchuzer, luz refletida. Esta disputa, é chamada Bituche do Ormakif, e Orpinimi, o Bituche do Ormakif na massagem. Na verdade, o Ormakif está no correto, assim, a massagem concorda com isto. E visto que ela concorda, ela não pode mais repelir, e elevar o Orchuzer, e assim não pode mais receber em prol de doar. Assim, a luz parte, e a massagem, é purificada, ou seja, para de receber. Este estado, é chamado de In, julgamento, e a Chorain, posterior. E vista que cada Bekinat, discernimento, consiste de quatro Bekinat, a massagem parte gradualmente, começando com Bekinat Dalit em Bekinat Dalit, então de Bekinat Gimel em Bekinat Dalit, etc. Até que se eleva ao P de Roche, a fonte da qual a massagem de Goofy provém. Em outras palavras, ela para de receber completamente. Conforme se eleva, ela usa uma Viute menor a cada vez, e assim recebe luzes menores para doar. Por exemplo, quando ela acende a Bekinat Aleph, ela só pode receber a luz de Roche. Quando ela se eleva a Bekinat Shoreche, Thais, ela só pode receber a luz de Nefesh para doar. Finalmente, ela não pode receber nada em prol de doar, e assim para de receber completamente. Pergunta, o que o Ormakifobi tem ao querem iluminar de acordo com o propósito da criação, ao querer que a Massache receba mais? Afinal, as coisas estão se revelando em contraste à sua vontade, ou seja, a Massache perde até mesmo o que ela tinha. Resposta, todos os níveis que apareceram durante a partida não são resíduos do que ele tinha no início, pois há uma regra, não há geração de luz que não se estenda de Ensof. Isto significa que cada discernimento que aparece, é um novo discernimento. Assim, no início, ele não podia receber nada mais. Mas agora que Bekinat Dalet partiu, ela pode receber mais de Bekinat Gimel. Este, é o significado de os Kelim foram feitos através do Bitushi, isto é, antes do Bitushi, ele não tinha mais Kelim para recepção, pois ele revelou tudo o que podia com a intenção de doar. Mas após o Bitushi, quando a Massache de Bekinat Dalet foi purificada, houve um espaço para receberem Bekinat Gimel, pois ela partiu de Bekinat Dalet, e ficou sem nada. E quando ela partiu de Bekinat Gimel, ela pôde receber em Bekinat Bet. Mas isto ainda deixa a pergunta, qual é o benefício, se ela recebe menos a cada vez? Resposta, não há ausência na espiritualidade. Isto significa que tudo que aparece permanece, exceto o que ele não vê, e não pode atualmente desfrutar, mas apenas do presente. Mas quando o trabalho, é feito, todas as luzes aparecem de uma vez. Assim, no fim, se beneficiará. O Baal Asulamu uma vez disse uma alegoria sobre isto, duas pessoas que eram amigas de infância foram separadas quando adultas. Uma delas se tornou um rei, e a outra, um pobre, e miserável. Após muitos anos, a pobre ouve que seu amigo se tornou um rei, e decidiu ir ao país de seu amigo, e pedir por ajuda. Ela pegou os seus poucos pertences, e foi. Quando eles se encontraram, ela contou ao rei sobre suas dificuldades, e isto tocou o coração do rei. O rei disse ao seu amigo, eu lhe darei uma carta para meu tesoureiro para te permitir entrar na tesouraria por duas horas. Naquelas duas horas, o que quer que você consiga a recolher, é seu. O pobre homem foi ao tesoureiro, levando sua carta, e recebeu a tão desejada permissão. Ele andou pela tesouraria com a caixa que ele costumava usar para pedir esmola, e dentro de cinco minutos, ele tinha preenchido sua caixa, e alegremente saiu da tesouraria. Mas o tesoureiro tomou sua caixa dele, e tirou tudo o que juntou. Então o tesoureiro falou ao disse ao mendigo, pegue sua caixa, e a preencha novamente. O pobre homem andou na tesouraria novamente, e encheu sua caixa. Mas quando ele pisou para furar, o tesoureiro tirou tudo o que juntou como antes. Este ciclo se repetiu, até que as duas horas se passaram. A última vez que o mendigo saiu, ele disse ao tesoureiro, se suplico, me deixe com o que eu coletei. Meu tempo passou, e eu não posso mais entrar na tesouraria. Então o tesoureiro lhe disse, o que juntou até agora, é seu, assim como tudo o que eu tirei da sua caixa pelas duas horas que se passaram. Eu estive tirando seu dinheiro todas as vezes, porque eu queria te beneficiar, pois a cada vez, você vinha com sua pequena caixa cheia, e não tinha espaço para mais nada. E agora vamos retornar à purificação da massagem. A primeira expansão que emergiu do pé abaixo, é chamada Atamin, sabores, do verso, como o palato saboreia seu alimento. Após o bituxo do ormakif, a massagem começa a purificar, e desta forma, produziu um novo nível a cada vez. Estes níveis são chamados nekudot, pontos. Eu já expliquei as palavras do Ari, que os Kelim foram feitos através do bituxo, pois agora ele tem a capacidade de receber mais luz. Mas o baal-assulam interpreta a construção dos Kelim, plural para Kli, diferentemente, enquanto a luz estava no Kli, a luz, e o Kli estavam misturadas um com o outro. Através do bituxo, a luz partiu, e, então o Kli se tornou aparente. Interpretação, enquanto a luz brilha no Kli a deficiência do Kli, é indistinguível, assim, ele não merece o nome Kli. Isto, é, porque sem o Kli, a luz não pode brilhar. Logo, eles são de igual importância. Mas uma vez que a luz parte, o Kli, é distinguido como um Kli, e a luz, como luz. A nekuda, ponto, do Tsintsun, é a razão pela qual os níveis emergindo durante a purificação são chamados nekudot. E qual é a nekuda do Tsintsun? O santo Zoar diz que Malcute, é chamada um ponto preto sem qualquer branco nele. Isto significa que durante a escuridão, Malcute, é chamado um ponto. E quando o Atsintsun, e, é proibido receber em prol de receber, ele se torna escuro. Em outras palavras, o ponto do Tsintsun está presente onde quer que seja impossível receber em prol de doar, e haja um desejo de receber em prol de receber. Para retornar ao nosso assunto, quando a massagem foi purificada da Bekinat Dalit, a Bekinat Dalit foi proibida de receber. Este, é o significado do ponto de Tsintsun estando sobre ela. Mas Bekinat Gimel ainda podia receber, e quando a massagem também foi purificada de Bekinat Gimel, ela se tornou o ponto de Tsintsun. Nós também devemos explicar a diferença entre Roche, Tosche, e Sof. Roche, é considerado potencial, ou seja, não a recepção lá. Duas partes se expandem de Roche. Uma parte pode receber a luz, e, é chamada Dess Sefirot de Tosche. A luz, é a abundância que entra nos Kerlin, e, é chamada Orpenimi, que é Oro Shokimah, a luz de seu desejo de beneficiar suas criações. A segunda parte que se propaga do Roche, é a parte do desejo de receber em prol de receber, que ele não quer usar. Ele diz que ele não quer receber lá, ou seja, termina lá. Assim, esta parte, é chamada Dess Sefirot de Sof. Pergunta, nós aprendemos que a palavra Sefirot vem da palavra Sapir, Safira, ou seja, que ilumina. Mas se Malkuth de Gulf, chamada Malkuth de Tabur, não quer receber, e coloca um Sof sobre a luz, porque esta parte, é chamada Sefirot? Resposta, elas são chamadas Dess Sefirot porque, na verdade, a luz não brilha para elas, de pediar que emergiram Dess Sefirot internas, e Dess Sefirot circundantes. Elas estenderam opostas aos Panim através da oposição do Tabur de Aki. Esta, é a luz essencial, mas ela também brilha através dos lados, e todo o arredor deste Adão, ou seja, não necessariamente oposta aos Panim, mas também dos lados. No Tem 2, ele interpreta as palavras do Ari como segue, resumindo, nós explicaremos que do Tabur a cima, é chamado Panim. Isto, é, porque a luz de Shokimai, considerada a luz essencial, se propaga lá, e do Tabur abaixo, é chamado Ashur, posterior, pois é considerado receber em prol de receber. Assim, a luz de Shokimai não se propaga lá, mas vem através dos lados. Mais adiante nesta página, ele continua, ponto, 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 porque através da Oxhozer, esta Bekinat e Dalit, traz ao Patsuf, que é ouro Shasadim. Isto significa que Malcute de Tabur não quer receber lá, pois há um desejo de receber em prol de receber. Pelo contrário, ele quer equivalência de forma, chamada Shasadim. Assim, ela também recebe iluminação de Shokimai, embora na forma de luz feminina, ou seja, apenas para receber, e não doar. Receber, e não doar significa que ela não quer doar luz para si mesma, ao contrário, ela diz que ela não quer receber. E através desta Advekut, adesão, uma iluminação da luz de Shokimai viria sobre ela, e esta, é chamada iluminação de Shokimai. De acordo com isso, a diferença entre Toshi, e Sof, é que o Oxokimai brilha no Toshi, e no Sof enquanto ela não quer receber, pelo propósito da equivalência de forma, a luz que brilha, é ouro Shasadim iluminação de Shokimai. E nós ainda precisamos explicar, porque os nomes em Uro Shasadim são direita, e esquerda, e na Shokimai eles são chamados longo, e curto. Quando a luz brilha, em Shasadim, é chamado direita, e em Shokimai, longo. E quando ela não brilha, em Shasadim, é chamado esquerda, e em Shokimai, curto. O que estes nomes significam? Resposta, nós aprendemos que o Oxokimai brilha dos vasos de recepção em prol de doar, é claro. Assim, a medida da iluminação depende de sua medida de aviute. Isto, é chamado acima, e abaixo, e, é por isto que os nomes em Oxokimai são longo, e curto. Mas Uro Shasadim, não é estendido através de aviute, e não depende disso. Assim, os nomes em Oxokimai se relacionam a sua amplitude, direita, e esquerda, implicando que elas brilham no mesmo nível, e não importa para elas se há mais aviute, ou menos aviute. Um Partsulf interno? Até agora nós discutimos o primeiro Partsulf de Aki, chamado Galgauta, ou Partsulf interno de Aki. Agora nós explicaremos o Partsulf interno. Há uma regra que em todos os mundos, existem Partsulf, plural para Partsulf, internos, com quatro vestes. Nós explicaremos isto em Aki, Partsulf e a Galgauta tem aviá completo dentro de seu nível, e um nível completo emerge de cada letra A neste aviá. Seu Roche, chamado Keter, ou a ponta da Iud, é inatingível. De P até Chazê, é chamado Iud de Avaia, e de lá emerge o Partsulf Ab de Aki, que o veste. De sua primeira Ei, chamada Abiná, emerge Partsulf e sale, do Chazê abaixo. Assim, Iud, Ei, que são Ab, e sale, o vestem do tabur acima. E abaixo do tabur, é Vav, e de Avaia. A Vav, é chamada o terço superior de Nei, chamado Partsulf Ma, e dele, emerge o mundo de Nekudim, que veste ali. De sua última Ei, chamada Malkut, que são os dois terços inferiores de Nei e de Aki, emerge o Partsulfão, chamado mundo de Atsilut, que usa Vyot Shureshi. As Heshimot. Quando a luz parte do Partsulf ao Galgauta, permanecem Kelim vazios, e neles estão Heshimot e das luzes que brilharam dentro dos Kelim. O significado das Heshimot, é como nós vemos na corporeidade, quando uma pessoa come uma comida saborosa, ou ouve algo agradável, um sabor permanece do que ele tinha experimentado, e dá esperto interesse por continuar o que o sentiu. Similarmente, uma Heshimot, singular para Heshimot, é um desejo pelo que ele já teve. Existem dois discernimentos nas Heshimot. A luz pura da Heshimot. A luz densa da Heshimot. Isto significa que assim como a Uriachar ilumina nos Kelim chamados Orochozer geral, quando a Uriachar parte, ela deixa uma Heshimot que é uma parte da Uriachar. Esta Heshimot reveste na parte da Urochozer que estava lá, ou seja, ela deixa uma recoleção do fato que ela trabalhou com a intenção de doar. Isto, é chamado o Heshimot da Urochozer. O que permanece da Uriachar, é chamado a luz pura da Heshimot, e o que permanece da Heshimot, é chamado a luz densa da Heshimot. Ambos são vestidos na Urochozer geral, chamada a Klee, e ambos são discernimento. Explicação. Quando a luz brilha nos Kelim, nós dizemos que a luz, e o Klee estão misturados um com o outro até que a luz, e o Klee se tornam indistinguíveis. Isto significa que eles estão realizando a mesma ação, e um não pode existir sem o outro. É como a refeição, e o apetite, ambos realizam a mesma ação, pois é impossível comer se houver apetite, mas não refeição, e também, é impossível comer se há uma refeição, mas não apetite. Mas depois, quando a luz parte, nós discernimos o Klee, ou seja, a Urochozer recebe um Klee lá. Assim, em relação aos Heshimot, quando a luz pura, e a luz densa estão juntas, ambas são chamadas luz, e elas são misturadas uma na outra. E quando a luz pura, é separada da luz densa, a luz densa recebe um novo nome, Nitsotsin, sem telhas. Nós devemos entender, porque é que quando a Urochá geral parte, a Urochozer geral, é chamada Klee, mas quando a Urochá na Heshimot parte, a luz densa na Heshimot, é chamada Nitsotsin, sem telha, ou seja, uma sem telha de luz. Resposta, nós devemos dizer que quando a Urochá geral parte, ela não ilumina nada, mas quando a Urochá na Heshimot parte, ela ilumina de longe. Agora nós podemos entender o assunto da raiz dos Klee, e a raiz das luzes, a uma regra que todos os mundos emergem na forma de um selo, e a impressão. Isto significa que conforme o discernimento emergiu da primeira vez, os mundos expandem de cima para baixo por esta mesma ordem. A primeira vez que os Klee emergiram foi no Patsufa al-Gauta. É por isto que é considerado a raiz dos Klee. Isto significa que quando a luz brilha nos Klee, eles são misturados. Por esta razão, é impossível distinguir a luz do Klee. Mas após a partida da luz, os Klee aparecem. Além disso, Heshimot da luz permanecem nos Klee, uma Heshimot da luz de Keter no Klee de Keter, uma Heshimot da luz de Chokmah no Klee de Chokmah, etc. Assim, quando nós falamos dos Klee, nós começamos com Kachab. E quando o segundo Patsufa emergiu, chamado Habe, onde a luz de Chokmah ilumina, seguindo a regra que cada luz que vem ilumina no Klee mais puro, chamado Keter, agora a luz de Chokmah ilumina no Klee de Keter. Isto, é chamado a raiz das luzes, que são dispostas nesta ordem, a ordem de Shabad. Assim nós podemos entender, porque algumas vezes ele começa as 10 Sefirot com Kachab, e algumas vezes com Shabad. Tajim, Yotiyot. Agora nós explicaremos o assunto de Tajim, Yotiyot. Nós aprendemos que as Heshimot que permaneceram dos Tamim são chamadas Tajim. Algumas vezes ele chama as Heshimot que permaneceram das Nekudot pelo nome Yotiyot. O motivo para isto, é que quando todo Patsufa algalda se purifica, que é Bekinat Dalit de Yotiyot, a massagem foi incluída com as Heshimot de todos os níveis que partiram. Este nível eleva até a rocha do nível, e pede por seus poderes que tinha perdido. E vista que a última Bekinat, é perdida, devido ao betuche de Ormakif que despertou a força da massagem, ela não podia superar Bekinat Dalit, mas apenas Bekinat Gimel, que é similar às Nekudot. E nós aprendemos que dois tipos de Heshimot permaneceram, uma Heshimot da Luz de Keter que foi vestida no Skelin, chamada Dalit de Itlabshut, vestimenta. Porém, é perdido ao Heshimot dos poderes, e intensificações. É dito sobre isto, a última Bekinat, é perdida, e o que permanece, é apenas a Gimel de Yotiyot. Segue-se que quando a massagem de Guff de Galgauta se eleva até a rocha de Galgauta, ela pede pelo poder da massagem por ambos os tipos de Heshimot. Em Dalit, a Heshimot do nível de Tamin. Em Aviut do nível de Nekudot. Assim, dois Ivujim foram feitos no Heshimot do nível. Em Dalit de Itlabshut no nível de Keter. Em Gimel de Aviut no nível de Shokimah. Nós também aprendemos que Dalit de Itlabshut ilumina apenas no Heshimot do nível de inferior, o Heshimot de Aviut. Mas Gimel de Aviut também tem Itpastut no Guff. E visto que o Guff, é chamado Keling, e Otiliot, a Heshimot de Aviut, ou seja, a Heshimot de Nekudot, é chamada Otiliot. Isto, é, porque depois, Keling se propagam desta Heshimot, enquanto que a Heshimot de Tlabshut permanece como Tajim, iluminando apenas no Hosh do nível. Oralmente, ele explicou isto desta forma, Gimel de Aviut de Ab, e Gimel de Galgauta não são idênticos, pois Gimel de Ab, é Gimel da Aviut geral, enquanto que Gimel de Galgauta, é Gimel de Dalit de Aviut. Mas mesmo assim, Gimel de Ab ainda se estende de Gimel de Galgauta. Assim, a que ele atribui a Heshimot de Aviut em que Patsufab emergiu ao Heshimot de Nekudot, cuja Bekinate mais elevada, é Gimel. A continuação da evolução Vamos retornar para clarificar a continuação da evolução. Depois que a Ormakife cancelou a Massache de Guff de Galgauta, a Massache de Guff se elevou até Roche. E como a última Bekinate foi perdida, houve um Zivug em Roche de Galgauta apenas na Heshimot de Dalit de Gimel, se expandindo de P até Chazê. E como a Massache de Tabur, é incluída na Aviut de Roche, enquanto está no Roche, existem dois discernimentos para fazer nele. Sua própria Bekinate, Massache de Tabur. Aviut de Roche. Uma vez que esta Massache descendeu de P até Chazê, que é Bekinate e Gimel, é considerado que a luz de Ab brilha na internalidade do Esquelin de Galgauta. Isto significa que o Ab interior fez um Zivug no que foi incluído na Aviut de Roche. Do Chazê até P de Galgauta, um novo nível emergiu, chamado Roche de Ab exterior, e do Chazê até Tabur emergiu o Guf de Ab. Pergunta. Isto, é confuso. Afinal, há uma regra que o próximo nível deve preencher os Kelim vazios do nível anterior. Então, por que Ab não se expande abaixo do Tabur de Galgauta? Resposta. É. Por que ele não tem uma Massache em Bekinate e Dalit? Assim, se ele expandisse abaixo, e visse o desejo de receber que está presente lá, ele não seria capaz de superá-lo. É por isto que permaneceu acima do Tabur. No Partsufab, também, havia uma Betuche de Ormakif, e Partsufisag emergiu das Reshimote do Partsufab. Estas ainda são as Reshimote de cima do Tabur de Aki, mas as Reshimote debaixo do Tabur de Aki ainda não foram preenchidas. E este Partsufisag emergiu nas Reshimote Gimel de Tlabshut, e Bet de Aviute, e também preencheu os Kelim vazios do Partsufab. Porém, ele não poderia descender abaixo do Tabur de Galgauta, e preencher os Kelim vazios lá, pois ele tem Gimel de Tlabshut, que são Kelim para a extensão de Chokimã. Segue-se que este discernimento, chamado Tlamin de Sari, expandiu através do Tabur de Aki. Mas Nekodot de Sari, considerado meramente Chassadin, pois eles não têm a Bekinat Gimel mencionada acima, podia expandir abaixo do Tabur de Galgauta, embora haja a Bekinat Dalet de Aviute lá, que é um vaso de recepção do qual é impossível colocar uma Massachi. Porém, visto que Nekodot de Sari são vasos de doação, eles não têm interesse em vasos de recepção. Assim, eles expandiram abaixo do Tabur de Galgauta, e preencheram os Kelim vazios que haviam lá. Porém, como eles viram o desejo de receber que havia lá, eles desejaram receber em prol de receber, pois eles não tinham uma Massachi em Bekinat Dalet. E como nós aprendemos, houve um Tsimtsu na recepção em prol de receber. Portanto, a luz imediatamente partiu deles. Pergunta, nós aprendemos que Nekodot de Sari são vasos de doação. Assim, como eles podem ser restritos? Resposta, Há uma diferença entre Gard Binah, e Zat Dibinah, pois nós aprendemos que Zat Dibinah deve receber Shokmah em prol de doar a Zah, mas Gard Binah engaja unicamente em doação. Agora nós podemos entender, por que Gard Binah, que são Ji, não se misturaram, que deixaram Ji no nível, e restrito, enquanto Zat Dibinah, chamado Achape, partiu do nível, porque ele queria receber em prol de receber. Isto, é chamado Tsimtsu Mbet, segundo a restrição. Segue-se aqui em Shabad, Shagat de Nekodot de Sari, que são Ji, não a mistura de Bekinat Dalet. Logo, seu lugar ainda, é considerado o lugar de Atselute. E abaixo do tabu de Nekodot de Sari, vestindo os dois terços inferiores de Nei e de Ak, a recepção em prol de receber governa. E quando o Partsuf Sagi se elevou ao pé de Roche, dois Zivugim foram feitos lá em Roche de Sari. Um Zivugnas Reshimot de Tamim de Sagi, que não desceram abaixo do tabu de Ak, e do qual o Partsuf Duma Superior emergiu. Um Zivugnas Reshimot de Nekodot de Sagi, que foram restritas, e misturadas com Bekinat Dalet abaixo do tabu de Ak, do qual me emergiu, o mundo de Nekodim. Este Zivug se realizou na metade do nível de Aleph de Aviute, e em Bet de Tlabichute. Portanto, nós precisamos entender que Malcute não estende luz em seus próprios vasos de recepção, mas apenas nos vasos de doação, devido ao Tissintzun. Por causa disto, se ela fosse usar os vasos de recepção, seria em prol de receber. E aqui, também, nós aprendemos que a luz expande nos Keling Sagi interiores, e nos Keling Sagi exteriores. E nós devemos saber que como uma regra, ele não fala do Mã Superior, pois nós estamos falando primariamente sobre a associação de Midot-Araxamim, Qualidade da Misericórdia, Endin, Julgamento, que começa no Partsufma, que é o mundo de Nekodim. E aqui nós aprendemos que existem dois Roshim, plural para Roshi, no mundo de Nekodim. De Aviute, de Tlabichute, Vestimenta, Keter, é chamado Bet de Tlabichute, e é a visão Aleph de Aviute. E visto que Bet de Tlabichute não pode estender luz, pois não há carência lá, ele precisa da associação com Aviute, que tem o poder de estender a luz. Nós também aprendemos que o nível da luz que brilha lá, é Vak de Bená, na forma de Shafet Shised, pois ele deleita em misericórdia, que libera o nível da necessidade por Shokimá. Esta luz também, é chamada de Tikkun Kavim, correção das linhas. Assim, nós aprendemos que o Tikkun Kavim ilumina apenas no Roshi, pois a Tlabichute não tem o Tikpastute, expansão, no Guf. Mas o Guf tinha apenas uma pequena iluminação, e ele não estava satisfeito com o estado de Katinute. Assim, quando a luz atingiu Gadlute, os vasos de doação do Guf também quebraram. Prefaço ao comentário Sulam. Dessefirot. Um, primeiro, precisamos saber os nomes das dez Sefirot, Cachave, Chagat, Neim. Estas são as siglas de Keter, Shokimá, Bená, Shesed, Shesed, Vurá, Tiferé, Netsashi, Ode, e Esod, Malcute. Estes também são os dez revestimentos da sua luz, criados para que os mais baixos possam receber a sua luz. Isto, é como a luz do sol, que é impossível olhar para ele a menos que seja através de um vidro escurecido que diminui a sua luz, e torna adequada para a capacidade dos olhos para ver. Similarmente, se a sua luz não tivesse sido ocultada por estes dez revestimentos, chamados de dez Sefirot, em que cada um mais abaixo reveste a sua luz, os menores teriam sido incapazes de obtê-la. Estes dez Sefirot são os dez nomes santos da Torá, o nome Iêê, pronuncia-se Eke, é Sefirá Keter, o nome Iá, pronuncia-se Kô, é Sefirá Shokimá, e o nome Evaiá com a pontuação de Loquim, é Bená. O nome Al, pronuncia-se Kéu, é Shesed, o nome Eloim, pronuncia-se Loquim, é Vurá, e o nome Evaiá com a pontuação de Shvá, Sholam, Kamatis, é Tiferé. O nome de Svaot, é Netsashi, e Odi, o nome Shadai, pronuncia-se Shadi, é Esod, e o nome Adunai, pronuncia-se Adni, em Malkut, Uzuar, Vaikra. E apesar de contarmos dez Sefirot, não há mais de cinco Bekinot, discernimentos, nelas, chamados Keter, Shokimá, Bená, Tiferé, e Malkut. A razão pela qual contamos com dez Sefirot, é, porque Sefirá e Tiferé contêm seis Sefirot, chamadas Shesed, Vurá, Tiferé, Netsashi, Odi, e Esod, que fez delas dez, introdução do livro do Zohar, Espelhos do Sulam. E essas cinco Bekinot, Kachá e Tuns são discernidas em cada emanação. E em cada criatura, em todos os mundos, os cinco mundos, chamados Adan Kadimon, Atsilut, Briá, e Etsirá, e Asiá, que correspondem às cinco Bekinot Kachá e Tun, bem como no menor item na realidade. Nós discernimos que o Roche, cabeça, que está em Keter, desde Rocha até Shazê, peito, é Shokimá, de Shazê até Tabur, umbigo, é Bená, e abaixo do Tabur, é Tiferé, e Malcute. Por que Tiferé inclui Shagat e Nei? Quatro, quando as cinco Bekinot e Kachá e Tun surgiram, elas foram incorporadas umas nas outras de tal forma que cada uma delas continha Kachá e Tun. No entanto, na Sefirá e Tiferé, o nível da Sefirot desceu do Gá, sendo portanto, os nomes dos Kachá e Tun incluídos nessa mudança para Shagat e Neiagá, e Esod, que as contém. Portanto, quando dizemos que Tiferé contém seis Sefirot, não é por causa de seu mérito sobre as três primeiras Sefirot, mas ao contrário, é a falta de luz do Gá que causou que as cinco Bekinot e Kachá e Tun recebessem diferentes nomes. Shagat e Neiagá Assim, Shesed, é Keter, Vura, é Shokimá, e Tiferé, é Bená, Netsashi, é Tiferé, e Ode, e Malcute. A Sefirá é Sod, e adicionada a elas, mas, não é uma Bekinat adicional, singular para Bekinot, a cinco Bekinot. Pelo contrário, é um recipiente que contém todas as cinco Sefirot Shagat e Neiagá dentro dela. Além disso, elas são sempre chamadas Vak, que é um acrônimo para Vav. Seis, K'ti Savot, Pontas, Arestas, que são as seis Sefirot Shagat e Nei. E uma vez que esta descida das cinco Bekinot até Shagat e Nei ocorreu apenas em Zah, nós atribuímos as cinco mudanças das Bekinot apenas a Zah. Luz, e Kli. Cinco, é impossível ter luz sem um Kli em qualquer dos mundos. Inicialmente, havia apenas um Kli nas dez Sefirot, Malcute. A razão pela qual nós dizemos que a cinco Bekinot Kachabitum, é que elas são todas partes de Malcute, chamada Bekinat Dalit. Isso significa que elas são organizadas por sua proximidade com o Kli completo, que é Malcute, chamada Bekinat Dalit. Mas depois do Tsitsun Aleph, a primeira restrição, a Massachi, tela, foi construída no Kli de Malcute, impedindo a luz do alto de entrar nele. Assim, quando a luz do alto atinge a Massachi, a Massachi atinge, e a repele. Esse golpe, é chamado de Zivug de Aka, acoplamento por golpe, da luz do alto com a Massachi no Kli de Malcute, e a luz repelida, é chamada de Dez Sefirot de Orochuzer, luz retornante. Isto, é assim, porque a luz repelida sobe de baixo para cima, e preenche as Dez Sefirot com a luz superior, chamado de Dez Sefirot de Orochuzer, luz direta. E novos Klin são feitos deste Orochuzer, para vestir a luz do alto, em vez de Malcute, que havia sido restrita de modo a não receber luz. O conteúdo desses novos Klin, plural de Kli, é chamado de Dez Sefirot de Orochuzer. Roche, Toshi, Sof, Pe, Tabur, Sunraglin. Seis, e por causa dos novos Klin, vasos, de Orochuzer, cada parte Suf, é composto por três partes, chamadas Roche, Toshi, Sof, Cabeça, Interior, Fim. Foi explicado que, pela força da Massache que impede a luz de atingir Malcute, houve um Zivu Gidiaka com a luz, que produziu as Dez Sefirot de Orochuzer, e vestiu as Dez Sefirot de Orochuzer na luz superior. Estas Dez Sefirot de Orochuzer, e Orochuzer são chamadas de Dez Sefirot de Roche. No entanto, estas Dez Sefirot de Orochuzer, que surgiram a partir da Massache superior, e vestiram as Dez Sefirot de Orochuzer, ainda não estão nos verdadeiros Klin. Isso ocorre, porque o nome, Kli, indica a Viut nele, ou seja, a força de Din, julgamento, restrição, da Massache, que impede a luz de entrar em Malcute. Existe uma regra que a força Din opera apenas a partir do local da emergência do Din para baixo, não a partir do local da emergência do Din para cima. E desde que as Dez Sefirot de Orochuzer surgiram a partir da Massache, a força Din, não é aparente no Orochuzer, e, é incapaz de ser um Kli. Por esta razão, estas Dez Sefirot de Orochuzer são chamadas de Roche, isto é, uma raiz para os Klin, e não os Klin verdadeiros. E Malcute, no qual a Massache para o Zivugit Aka tinha sido estabelecida, é assim chamado P, Boca. Isto implica aqui, como em uma boca corporal, onde as Oti e Oti, letras, são feitas através de um Zivugit Aka das cinco saídas da boca, o P espiritual contém um Zivugit Aka para produzir Dez Sefirot de Orochuzer, sendo as Cinco Bekinot e Kashabitum, que são os Klin para as Dez Sefirot de Orochuzer, e os Klin são chamados Oti e Oti. Assim, as Dez Sefirot de Roche foram explicadas. Sete, logo, as Dez Sefirot de Orochuzer, e as Dez Sefirot de Orochuzer tinham de expandir da Massache para baixo, nesse momento as Dez Sefirot de Orochuzer tornaram-se Klin que recebem, e revestem as Dez Sefirot de Orochuzer. Isto, é, porque agora há uma Massache sobre as Dez Sefirot de Orochuzer. Por esta razão, a sua densidade controla das Dez Sefirot de Orochuzer, e com isso os Klin foram feitos. Também, estas Dez Sefirot, que são Klin verdadeiros, são chamadas Toshi, e Gulf, corpo, isto é, eles são os próprios interiores do Partsufi, e Malcute do Toshi, é chamada Tabur, como na frase, o Tabur, umbigo, centro, da terra, referindo-se ao centro, e ao meio. Isto indica que Malcute de Toshi, é a Malcute central, e, é de Seurot de Toshi, que os Klin verdadeiros do Gulf foram feitos. Também pode ser dito que Tabur vem das palavras, Tavor, Boa Luz, indicando que até, então a luz, é boa, pois ela está revestida em Klin, que são adequados a recebê-la. Então nós explicamos as Dez Sefirot de Toshi, através do Tabur. 8. Então, nós descobrimos dois discernimentos em Malcute de Roche. A Malcute Mesai Amet, finalizadora, a Massache detendo a luz superior, de se revestir no Kli de Malcute. A Malcute Misaverget, de acoplamento, não tivesse sido pelo Zivug da luz superior com a Massache, através de um Zivug de Aka, que eleva o Chose para revestir a luz superior, não haveria um recipiente de recepção na luz superior, e não haveria luz na realidade, dado que não há luz em um Kli. Mas em Malcute de Roche, estes dois discernimentos são apenas duas raízes. A Malcute Mesai Amet, finalizadora, é a raiz da Malcute que termina o grau, e a Malcute Misaverget, de acoplamento, é a raiz do revestimento da luz no Skli. Ambas estas ações apareceram, e ocorreram no guf do Partsuf. De Peatabur, a Malcute Misaverget, de acoplamento, mostra a sua força lá, e a luz superior, é revestida em Keli. E de Tabor para baixo, a Malcute Mesai Amet, finalizadora, mostra a sua força, e produz 10 Sephiroth de Sium. Conclusão. Cada Sephirá emerge com iluminação apenas de Orochuzer, sem a luz superior. E quando ela alcança a Malcute destas 10 Sephiroth de Sium, todo Partsuf termina. Isto, é, porque esta Malcute, é a Malcute Mesai Amet, finalizadora, que não recebe nada, e, então termina a expansão do Partsuf. E nós chamamos esta Malcute, Malcute de Sunraglaim, que corta a luz, e termina o Partsuf. E estas 10 Sephiroth de Sium, que expandem de Tabor para baixo, até seu Sunraglaim, são chamadas 10 Sephiroth de Sov, fim, e elas são todas as partes da Malcute de Sov, e Sium. Também, quando nós dizemos que lá há apenas Orochuzer nelas, isso não significa que elas não tenham qualquer Orochhar. Em vez disso, significa que elas têm certa iluminação de Orochhar, mas ela, é considerada a Vax sem um Roche. Xazê. 9. Até, então nós discutimos os Partsufim, plural de Partsuf, de Adam Kadimon. Mas nos Partsufim do mundo de Atsilut, outro Sium foi acrescentado nas 10 Sephiroth de Toche, Malcute de Toche, chamada Tabor, e levou-se até Benada Sephiroth de Toche, e finalizou as 10 Sephiroth do Grau Tocha. Este Sium, é chamado Xazê, e a Parsá foi colocada lá. Isto significa que o novo Sium que foi feito pela ascensão de Malcute até Benada no lugar do Xazê, é chamado Parsá, diafragma, boca do estômago, como no firmamento que separa as águas superiores, Keter, e Chokmah que permaneceram no Grau Toche, de Benada, e Teme, que abandonou o Grau das 10 Sephiroth de Toche, e se tornou o Grau das 10 Sephiroth de Sof. Por esta razão, as 10 Sephiroth de Toche foram divididas em 2 graus. De P a Chazê, é considerado 10 Sephiroth de Toche, a Tselute, Gaduguf. De Chazê para baixo até Tabor, é considerado 10 Sephiroth de Sof, Briar, Vaxenho Roche, como as 10 Sephiroth de Sof. Relação inversa entre Kelim, e Luzes. 10. Há sempre uma relação inversa entre Luzes, e Kelim. Nos Kelim, a ordem, é que os superiores são os primeiros a crescer num Partsuf. Primeiro, Keter vem até o Partsuf, então Shokmah, então Benah, então Tiferé, e, então Malcute. Por esta razão, nós nomeamos os Kelim Kachabitum, isto é, de cima para baixo, pois assim, é a sua ordem de aparição no Partsuf. Mas as luzes são opostas. A ordem das luzes, é que os inferiores entrem no Partsuf primeiro. A primeira a entrar, é a luz de Nefesh, então a luz de Ruash, então a luz de Nexamah, então a luz de Shaya, e, então a luz de Ishida. Assim, no princípio vem a luz de Nefesh, que é a luz de Malcute, a mais pequena de todas de todas as luzes. E a última a chegar, é a luz de Ishida, a maior de todas as luzes. É por isso que nós nomeamos sempre as luzes Naranchai, isto é, de baixo para cima, pois esta, é a sua ordem de entrar no Partsuf. 11. Desta forma segue-se que enquanto há apenas um Kelim no Partsuf, que é necessariamente o mais alto Kli, Keter, que é o primeiro a emergir, a grande luz relacionada a Keter, a luz de Ishida, não entra no Partsuf. Em vez disso, a luz que entra, e reveste no Kli de Keter, e a menor luz, a luz de Nefesh. E quando dois Kelim crescem no Partsuf, que são os Kelim maiores, Keter, e Chokimah, a luz de Ruach entra, também. Nesse estado, a luz de Nefesh desce do Kli de Keter, para o Kli de Chokimah, e a luz de Ruach reveste-se no Kli de Keter. Similarmente, quando o terceiro Kli cresce no Partsuf, o Kli de Benah, a luz de Nexhamah entra no Partsuf. Nesse estado, a luz de Nefesh desce do Kli de Chokimah, até o Kli de Benah, a luz de Ruach abandona o Kli de Keter, e entra no Kli de Chokimah, a luz de Ruach entra, também. Nesse estado, a luz de Nefesh desce do Kli de Keter, até a Kli de Chokimah, e a luz de Ruach se reveste no Kli de Keter. Similarmente, quando o terceiro Kli cresce no Partsuf, o Kli de Benah, a luz de Nexhamah entra no Partsuf. Nesse estado do Kli de Chokimah, até o Kli de Benah, a luz de Ruach parte do Kli de Keter, e entra no Kli de Chokimah, e a luz de Nexhamah reveste-se no Kli de Keter. E quando um quarto Kli cresce no Partsuf, sendo o Kli de Tiferé, a luz de Chaiá entra no Partsuf. Nesse estado, a luz de Nefesh desce do Kli de Benah até o Kli de Tiferé, a luz de Ruach até o Kli de Benah, a luz de Nexhamah até o Kli de Chokimah, e a luz de Chaiá até o Kli de Keter. E quando um quinto Kli cresce no Partsuf, o Kli de Malkuti, todas as luzes entram nos seus respectivos Klin. Isto, é, porque, então a luz de Echidá, e a traída para o Partsuf, a luz de Nefesh desce do Kli de Tiferé até o Kli de Malkuti, a luz de Ruach desce do Kli de Benah, e entra no Kli de Tiferé, a luz de Nexhamah desce do Kli de Chokimah, e entra no Kli de Benah, e a luz de Chaiá desce do Kli de Keter, e entra dentro do Kli de Chokimah, e a luz de Echidá vem, e reveste-se no Kli de Keter. Doze, você descobrirá que enquanto nem todos os ciclos Klin Kachabitum tenham crescido no Partsuf, as luzes não estão nos seus lugares designados. Além disso, elas estão numa percentagem invertida, dado que se o Kli de Malkuti, o menor Kli, está carente no Partsuf, a luz de Echidá, a maior luz, estará faltando. E se os dois Klin do fundo, Tiferé, e Malkuti, estiverem em falta, as duas maiores luzes, Chaiá, e Echidá, estarão em falta. E se os três Klin do fundo, Benah, Tiferé, e Malkuti, estiverem em falta, as três maiores luzes, Nexhamah, Chaiá, e Echidá, estarão em falta, etc. Então, enquanto nem todos os cinco Klin Kachabitun, tenham crescido no Partsuf, há uma relação inversa entre os Klin, e as luzes. Se uma luz, e um Kli estão em falta, então a maior luz, a luz de Echidá, estarão em falta. E, é o oposto nos Klin, o mais pequeno Kli estará em falta, o Kli de Malkuti. Agora você pode ver, porque aqui nós dizemos, que através da ascensão de Malkuti até Benah, o grau terminou abaixo de Chokimah. E por esta razão, apenas duas Sefirot permaneceram no grau, Keter, e Chokimah, enquanto Benah, e Teme do grau foram canceladas, e desceram do grau. Todavia, isto relaciona-se apenas aos Klin. Mas, é o oposto nas luzes, as luzes Nefesh, Kuash permaneceram no grau, e as luzes Nexhamah, Shaya, e Echidá foram canceladas do grau. Agora você pode compreender, porque o Zoar por vezes diz que com a ascensão de Malkuti até Benah, as cinco Otiyot, letras, do nome Eloquim, foram divididas de uma maneira que as duas Otiyotimi, Me, e Udi, permaneceram no grau, e as três Otiyotile, Aleph, Lamed, Ei, partiram, e foram canceladas no grau. Mas algumas vezes o Zoar diz o oposto, que quando Malkuti subiu até Benah, as duas Otiyotiel, Aleph, Lamed, permaneceram no grau, e as três Otiyotim, Ei, Eud, Men, foram canceladas, e desceram do grau. A coisa, é que as cinco Otiyotilokins, são as cinco Sefirot e Kachabitum, ou cinco Luzes Naranshai. E quando Malkuti sobe até Benah, apenas os Keling Keter, e Shokimah, que são as duas Otiyotiel, permanecem no grau, e as três Otiyotim descem do grau. Na Luz, é o contrário, as duas Otiyotim do fundo Mi, que implicam as duas luzes menores, Nefesh, Ruash, permaneceram no grau, e as três superiores Otiyot, Ele, que implicam Yeshida, Shaya, Nexhamah, partiram, e foram canceladas do grau. Então, na introdução do livro do Zoar, o Zoar fala das cinco Luzes Naranshai, implicadas nas cinco Otiyotilokin. É por isto que diz que Mi permaneceram, e Eli abandonaram o grau. Também, no Zoar, Bereshit, 1, ele fala de cinco Eskelinka Shabitum, implicados nas cinco Otiyotilokin. Por esta razão, ele afirma o oposto, El permaneceu no grau, e as três Otiyotim abandonaram o grau. Devemos recordar-nos destas palavras, e examinar cada lugar para ver se ele fala de Luzes, ou de Kelim, e isto irá resolver muitas contradições aparentes. Ascensão de Maokut-Abinah 15, nós devemos cuidadosamente compreender o assunto da suavização de Maokut com Benah, pois é a raiz de toda sabedoria. Maokut, Emidot-Aadim, qualidade de julgamento, na qual o mundo não pode existir. Por esta razão, o Imanador elevou até a Sefirah de Benah, que é Midot-Ara-Shamim, qualidade de misericórdia. Nossos sábios insinuaram sobre isso, no principio, ele contemplou criar o mundo em Midot-Aadim, isto é, apenas em Maokut, que é Midot-Aadim. Ele viu que o mundo não existe, precedendo Midot-Ara-Shamim, e associou-a com Midot-Aadim, Bereshit-Rapa, 12. Através da ascensão de Maokut-Abinah, Maokut adquiria a forma de Benah, que é Midot-Ara-Shamim, e, então Maokut lidera o mundo em Midot-Ara-Shamim. Este assunto da ascensão de Maokut-Abinah ocorre em todo, e cada grau, do topo do mundo de Atsilut até o fundo do mundo de Aciá, uma vez que lá não há qualquer grau sem 10 Sefirot e Kachab, Chagat, Neim, e a Maokut em cada grau subiu até Binah nesse grau, e foi suavizada lá. A divisão de cada grau em duas metades. 16. É sabido que Maokut finaliza cada Sefirah, e cada grau. Isto significa que pela Tsintsun, restrição, que foi feita sobre ela, de não receber a luz superior, Maokut para de receber a luz no grau de se espalhar dentro dela. Logo, a luz do grau estende-se apenas através de Maokut, e para quando ela alcança a massacha em Maokut, e um Zivugit acaa com a luz, é executado sobre a massacha em Maokut. Desta forma, dado que Maokut do grau subiu até Binah nesse grau, Maokut acaba com a luz no lugar até o qual ela subiu, isto é, no meio de Binah. Logo, metade de Binah, Tiferé, e Maokut, que estão por baixo da Maokut-Mesayemet, finalizadora, saem de seu grau, e tornam-se outro grau, abaixo de Maokut. Assim, pela ascensão de Maokut a Binah, cada grau, é cortado em dois, Keter, Shokimah, e metade de Binah acima da Maokut permanecem no grau, e metade de Binah, Tiferé, incluindo Shagatnei, e Maokut saem do grau, e tornam-se um grau abaixo dele. Este fim que Maokut criou no meio de Binah, é chamado Parsá. 17, cada grau deve ter cinco luzes, chamadas Heshida, Shaya, Nexamah, Kuash, e Nefeshestidas em cinco Kelim, chamados Keter, Shokimah, Binah, Tiferé, Incluindo Shagatnei, e Maokut. E uma vez que devido a ascensão de Maokut a Binah, apenas dois Kelim completos permaneceram no grau, Keter, e Shokimah, e três Kelim, Binah, Tiferé, e Maokut estão faltando nele. Apenas duas luzes permanecem nele, Nefesh, Kuash, vestindo os dois Kelim, Keter, e Shokimah. E as três luzes Nexamah, Shaya, e Echidah estão faltando nele. Uma vez que elas não tem Kelim os quais revestir. Acontece que o grau, é carente das primeiras três Sefirot, dado que devido a ascensão de Maokut a Binah, o grau foi cortado em duas metades. Metade dela permaneceu no grau, Keter, Shokimah e Nuskelin, e Nefesh, Kuash nas luzes, e metade dela abandonou o grau, Binah, e Tm Nuskelin, e Nexamah, Shaya, e Echidah nas luzes. É por isto que esta ascensão de Maokut a Binah, é implicada pela Ilde que entrou na luz do grau, e o Or, luz, tornou-se Avir, Ar. Como resultado da ascensão de Maokut a Binah, o grau perdeu a luz das suas primeiras três Sefirot, e permaneceu no nível de Ruash, Nefesh, chamado Avir. Esta questão, é também aplicada nas cinco letras do nome, Eloquim, dividida em duas metades, Mi, e Le. As duas letras me implicam as duas luzes Ruash, Nefesh, vestidas nos dois Keling Keter, Shokimah que permaneceram no grau, e as três letras Ele implicam os três Keling Binah, Tiferé, e Maokut que abandonaram o grau. A descida de Maokut de Binah seu lugar? 18. Contudo, ao elevar Maenu que vim da Torá, e oração dos inferiores, a iluminação superior, é extraída de Shokimah, e Binah de Aki, que traz Maokut de Binah em todos os graus, e desce até a seu lugar, Uzuar, Vaikael. Os três Keling, Binah, Tiferé, e Maokut previamente abandonaram o grau devido à entrada da Yud, que é Maokut, na luz do grau, assim finalizando o grau por baixo de Shokimah, e tornando-o luz, em Avir, A. Mas agora, depois de Maokut ter descido de lá, e abandonado o Avir, os Keling voltam a seu grau. Logo, uma vez mais existem ciclos Keling-Kashab-Tum no grau. E dado que existem cinco Keling, todas as cicloses Sheshida, Shaya, Nechamah, Kuash, Nefesh voltam, e vestem-se neles, e o Avir torna-se ouro uma vez mais, dado que o nível dos primeiros três, chamado Or, voltou a seu grau. Um tempo de Katinute, e um tempo de Gadlute. 19, assim, foi explicado que devido à ascensão de Maokut a Binah, dois tempos foram feitos em cada grau, um tempo de Katinute, pequenez, infância, e um tempo de Gadlute, grandeza, fase adulta. Com a ascensão de Maokut a Binah, isso finaliza o grau abaixo de Shokimah, e Binah, Tiferé, e Maokut do grau abandonam o grau, e vão para o grau abaixo dele. Logo, apenas Keter, Shokimah e Nuskelin, e Huash, Nefesh nas luzes permanecem no grau, sem lugar, primeiros três. Este, é o tempo de Katinute. Mas depois dos inferiores elevarem Maenukivim, e estenderem iluminação de Shokimah, Binah de Aki, que traz Maokut fora de Binah, os três Kelim Binah, e Teme que caíram para o grau abaixo dele voltam, e sobem de lá para seu grau inicial. E uma vez que existem agora cinco Kelim Kachabitum no grau, cinco luzes voltam, e vestem-se neles, Nefesh, Huash, Neshama, Shaya, e Echida. Este, é o tempo de Gadlute do grau. Assim nós explicamos que devido a queda de Binah, e Teme do grau até o grau abaixo dele, o grau está em Katinute, sem Ghar. E através do retorno de Binah, e Teme ao grau, o grau está em Gadlute, isto é, com preenchimento de Ghar. Como inferior sobe ao seu superior. 20. Por esta ascensão de Maokut a Binah, a ligação, e a possibilidade de elevar cada inferior ao seu superior foram preparados. Isto, é, porque a regra, é que quando o superior desce ao inferior, ele torna-se como ele. E também, quando o inferior sobe ao superior, ele torna-se como ele. Logo, no estado do grau de Katinute, quando a Maokut-Mesayemet, finalizadora, sobe a Binah, ela leva Binah, e Teme para fora do grau com o grau abaixo dela, uma vez que o superior que desce ao inferior se torna como ele. Por esta razão, no estado do grau de Gadlute, quando Maokut volta, e sai de Binah, e vai para seu lugar, Binah, e Teme que caíram de Binah voltam ao seu grau, e tomam o grau inferior no qual eles estavam quando eles estavam caídos, juntamente com eles. Porque eles agora se tornaram um grau com o inferior, quando eles estavam caídos, e se tornaram como um com ele, eles levaram-no com eles sobre seu retorno ao grau, e elevaram o grau inferior até o grau superior. De acordo com a regra que o inferior que sobe ao lugar do superior se torna como ele, agora o grau inferior recebe todas as luzes, e motion que existem no grau superior. Assim foi clarificado como a ascensão de Maokut e Binah induziu a ligação entre os graus, para que cada grau possa subir ao grau acima dele. Então, até o grau mais baixo pode subir ao mais alto nível através desta conexão feita pela queda de Binah, e Teme de cada grau ao grau abaixo dele, Usuar, Vaikael, Katinuti, e Gadluti de Exhissuti, Ison. 21. Assim que o assunto da ascensão de Maokut e Binah, se aplicou em todo, e cada grau nos quatro mundos Abia, foi explicado em geral, eu irei agora explicá-los em detalhe. Tomemos dois graus, chamados Exhissuti, e Zon no mundo de Atseluti, como um exemplo. Através da ascensão de Maokut e de Exhissuti a Binah de Exhissuti no estado de Katinuti, as três Sefirot, Binah, e Teme de Exhissuti partiram, e caíram no grau abaixo de Exhissuti, sendo Zon. E estas Binah, e Teme agarraram seu grau de Zon durante sua queda. Então, a chegada do tempo de Gadluti, Maokut abandonou Binah de Exhissuti de volta para seu próprio lugar. Logo, Binah, e Teme de Exhissuti subiram de sua queda, e chegaram ao grau de Exhissuti. E juntamente com elas, elas trouxeram Zon, uma vez que elas estavam anexadas a eles durante a Katinuti, quando eles estavam caídos. Acontece que esse Zon, também, subiram, e se tornaram o grau de Exhissuti, recebendo as mesmas luzes, e Moshin dignos do grau de Exhissuti. Não tivesse sido a ascensão de Maokut e Binah, Zon não teriam sido dignos do Moshin. 22. E aqui nós devemos saber que, por si mesmos, Zon são indignos de receber Moshin, uma vez que a origem de Zon está embaixo do Tabur de Aki, onde Malkut de Midot-Chadim governa, que é governada pela força de Tissintzun, e, é imprópria de receber a luz superior. Todavia, agora que Binah, e TM de Exhissuti elevou Zon ao grau de Exhissuti, Zon tornaram-se como o grau de Exhissuti, e podem receber a luz superior como eles o fazem. 23. Agora você pode cuidadosamente compreender, porque nossos sábios, Bereshit Rava, para Xá 12, no principio, ele contemplou criar o mundo em Midot-Chadim, isto é, com Maokut da primeira restrição, que é Midot-Chadim. E mundo deve ser compreendido como este mundo, que recebe de Zon de Atsiluti. Isso é, porque tudo o que é recebido em Zon de Atsiluti, pode ser recebido pelas pessoas neste mundo, e tudo o que, não é recebido em Zon, não é recebido pelas pessoas neste mundo, pois nós não podemos receber acima do grau de Zon. Assim, uma vez que a raiz de Zon está abaixo do Tabur de Aki, onde Maokut de Midot-Chadim governa, eles não podem receber a luz superior, e existir, dado que eles estão por baixo do Tsimtsum em Maokut. Tanto mais, este mundo não pode existir. Este, é o significado de, ele viu que o mundo não existe, precedendo Midot-Chadim, e associou-a com Midot-Chadim. Isto significa que ele elevou Maokut de cada grau, que é Midot-Chadim, a Binah do grau, que é Midot-Chadim. Segue-se que Maokut de Exisut subiu a Binah de Exisut, pelo qual Binah, e TM de Exisut caíram ao grau abaixo dela, que é Zon, e agarrou-se a eles. Por esta razão, durante Gadlut de Exisut, quando Maokut de seu de Binah de Exisut, e voltou a seu lugar, e os três Kelim Binah, e TM de Exisut voltaram a seu lugar, e Exisut, como no principio, eles tomaram Zon que estavam agarrados a eles juntamente com eles, e elevaram-nos ao grau de Exisut. Assim, Zon tornou-se como o grau de Exisut, isto é, eles tornaram-se dignos de receber a luz superior como Exisut. Por esta razão, eles recebem a luz superior de Exisut, e dão a este mundo, e agora o mundo pode existir. Mas não tivesse sido a associação de Midot-Chadim com Midot-Arachamim, isto, é se Maokut de Exisut não tivesse subido a Binah de Exisut, Binah, e TM de Exisut não teriam caído para Zon, e não haveria qualquer possibilidade para Zon subir a Exisut. Nesse estado, eles não seriam capazes de receber a luz superior para o mundo, e o mundo não seria capaz de existir. Assim nós explicamos o assunto da ascensão de Maokut a Binah. Tikun Kavin 24. Nos primeiros três partes o fim de Aki, chamados Galgauta, Ap, Sag e De Aki, as Sefirot estavam numa linha singular, uma por baixo da outra. Mas no mundo de Nekudim, vestindo de Tabur de Aki para baixo, houve um Tikun Kavin, orressão das linhas, em seu gar, mas não nas sete Sefirot inferiores. E no mundo de Atsilut, houve um Tikun Kavin nas sete Sefirot inferiores, também. Dois discernimentos em Tikun Kavin. 25. A razão para isso, é que Tikun Kavin executada nas dez Sefirot se estende da ascensão de Maokut a Binah, que se tornou no Kivah, Feme, para Shokimah. Como resultado, dois lados foram feitos nas dez Sefirot. A Maokut que foi misturada em cada Sefirah tornou-se o lado esquerdo da Sefirah. A Sefirah em si, é considerada a linha direita na Sefirah. Também, a linha esquerda manchou a linha direita. Nesse estado, a luz superior acasalou na Massache de Dinim, plural para Din, nessa Maokut, e o nível de Shasadim que emergiu no Zivugit e a Kaada a luz superior na Massache dessa Maokut tornou-se a linha do meio, unindo, e equalizando as duas linhas uma com a outra. Não fossem os Dinim e Maokut, não haveria qualquer Zivugit e a Kaada, nem haveriam os muitos Shasadim. Assim, Maokut, que é a esquerda, tornou-se tão importante quanto a própria Sefirah, que é a direita. É sabido que o princípio do Tikkun da ascensão de Maokut e a Binah foi no mundo de Nekudim, que emergiu depois do Partsuf Saghidiak. Logo, o Tikkun das Três Kavim começa no mundo de Nekudim, também, pois uma está dependente da outra. Mas nos primeiros Três Partsufim, Galgauta, Ab, Saghidi que precederam o mundo de Nekudim, não houve tal assunto como a ascensão de Maokut e a Binah. Assim, não houveram Três Linhas neles, mas apenas uma linha. 26, e tudo isto, é possível apenas em Gar do Mundo de Nekudim, considerado Gar de Binah, cujas Shasadim são o Gar, uma vez que elas são o Shasadim na sua própria essência, dado que elas nunca recebem Oru Shokimah. Por esta razão, o nível de Shasadim que emergiu na Massache de Maokut, é suficiente para unir as duas linhas, direita, e esquerda, uma com a outra, e devolver Gar a Sefirot. Todavia, isto, não é assim nas sete Sefirot inferiores no mundo de Nekudim, que são consideradas a, cuja essência, é a iluminação de Shokimah em Shasadim, dado que elas precisam de Shokimah. E uma vez que a Maokut está envolvida em todas as Sefirot, elas não podem receber Shokimah. Por esta razão, elas são carentes, e defeituosas enquanto Shokimah não brilha nelas. Logo, o nível de Shasadim que emergiu na Massache de Maokut, não as ajuda a equalizar as duas linhas, direita, e esquerda, uma com a outra. Isto, é, porque os Dinin estão na esquerda, que são os Dinin de Maokut que subiu a Binah, mancham a linha direita, e removem a luz de Gardela. Assim, o Tikkun Kavindigar não ajuda para corrigir as duas linhas, direita, e esquerda em Vaak, dado que Vaak em todas as Sefirot são da Itikalelute, mistura, integração, diz Alá. Enquanto ela não tiver iluminação de Shokimah, ela, é carente, e defeituosa. Tikkun Kavininsat, em Yashisut. 27, assim, o primeiro Tikkun necessário das sete Sefirot inferiores, é remover os Dinin e Maokut que foi misturada na Sefirot, isto é, de simplesmente estender iluminação de Shokimah, Binah de Ak, que baixa a Maokut de Binah, e devolve-a ao seu lugar. Nessa altura, os três Kelim Binah, e Tehemi voltam a Sefirah, e tornam-se a linha esquerda, e Keter, e Shokimah que sobraram, tornam-se a linha direita. E dado que o grau, é completado com ciclos Kelim, Kachab e Tun, todas as ciclos Esnaranshai voltam para ele, e a luz de Shokimah volta ao grau. Então a linha do meio pode unir as duas linhas uma na outra, e completar o grau com todas as suas correções. O segundo Tikkun, é fortalecer a Parçá, que é a força finalizadora de Maokut que subiu a Binah, para que ela nunca seja cancelada. E até quando Maokut desce de Binah, sua força finalizadora permanece no lugar de Binah. Então Binah, e Tehemi, que se unem com o grau, devem subir acima da Parçá, e unirem-se lá com o grau. Todavia, quando elas estão abaixo da Parçá, elas não podem conectar-se com o grau. Mesmo que Maokut já tenha descido de lá, uma vez que sua força finalizadora permanece depois de sua descida de lá, também. E quando Binah, e Tehemi sobem acima da Parçá, e conectam-se ao grau, elas não se tornam na verdade um grau com os dois Keling Keter, e Shokimah, que nunca foram manchados, pois eles nunca deixaram seu grau. E os três Keling Binah, e Tehemi que abandonaram seu grau, foram manchados durante a Katinute, e agora voltaram. E essa diferença torna-os em duas linhas, direita, e esquerda, em que Keter, e Shokimah do grau se tornam a linha direita, e Binah, e Tehemi do grau tornam-se a linha esquerda. Esta diferença, e estas direita, e esquerda não se referem a uma localização, porque o espiritual está acima de espaço, e acima do tempo. Em vez disso, uma diferença significa que elas não querem se unir uma com a outra. Também, direita refere-se a Uru Shasadim, e esquerda refere-se a Uru Shokimah. A coisa, é que Keter, e Shokimah do grau, que permanecem nele durante Katinute, com Uru Shasadim, se contentam com este Uru Shasadim durante Agadlute, também, depois de Malcut ter descido de Binah. Isto, é, porque esta luz não foi danificada. Elas não querem receber o Uru Shokimah, e Gar que agora voltaram ao grau, com o retorno de Binah, e Tehemi ao grau. Por esta razão, Keter, e Shokimah são consideradas a linha direita. Isto, é Uru Shasadim. Também, estas Binah, e Tehemi, as quais, sobre seu regresso ao grau, introduzem Uru Shokimah, e Gar ao grau, não querem se unir com Keter, e Shokimah, dado que elas mantêm o Shasadim que elas tinham tido durante a Katinute. Binah, e Tehemi tem alta consideração pelo Uru Shokimah que agora veio ao grau. Assim, elas são consideradas a linha esquerda, uma vez que elas mantêm o Shokimah. 31, e esta diferença entre a linha direita, e a linha esquerda, é também considerada divisão da direita da esquerda. A linha direita mantém a Shasadim, e deseja cancelar o Uru Shokimah na linha esquerda, e ordenar o Uru Shokimah sozinho. Inversamente, a linha esquerda, que mantém o Uru Shokimah, deseja cancelar o Uru Shokimah na linha direita, e ordenar apenas o Uru Shokimah. Devido a esta disputa, nenhuma delas brilha, dado que o Uru Shokimah na linha direita, é carente de Uru Shokimah, como um guf sem um roche, e o Uru Shokimah na linha esquerda, é completa a escuridão, porque Uru Shokimah não pode brilhar sem Shasadim. 32, e não há qualquer correção nesta disputa, exceto através da linha do meio, criada pelo inferior que acende lá por Man, na forma da linha do meio. Um Zivug da luz superior, é feito na massage do inferior, chamada massage de Shrik, e o nível de Shasadim emerge nele, e esta, é a linha do meio. Por um lado, esta massage diminui guarda a linha esquerda, e por outro lado, ela aumenta o Shasadim. Por estes dois, ela compele a linha esquerda, a se unir com a linha direita. Logo, a luz de Vak de Shokimah da linha esquerda, veste o Shasadim na linha direita, e agora ela pode brilhar. Também, isto completa a linha à esquerda, e o Shasadim na linha direita, une-se com a Shokimah na linha esquerda, assim obtendo a luz de Ghar, que completa a linha direita. Assim, você vê como a linha do meio completa as duas linhas, direita, e esquerda. Isto explica em termos gerais o Shikun das três linhas que foi estabelecido nas sete Sefirot inferiores. A emergência das três linhas em Yeshissurte. 33. Agora nós explicaremos a ordem do surgimento das três linhas em um grau particular. E daí, você será capaz de deduzir sobre todos os graus. Tome o grau de Yeshissurte, como exemplo, que são, as sete Sefirot do fundo de Binah. Ghar de Binah de Ah foram estabelecidas em Ave Superior, e Zat de Binah de Ah foram estabelecidas em Yeshissurte. A primeira a emergir foi a linha direita de Yeshissurte, Keter, e Shokimah de Yeshissurte. Ela foi estabelecida durante a ascensão de Malcuti de Yeshissurte a Binah de Yeshissurte, que finalizou o grau de Yeshissurte por baixo da Shokimah, e Binah, e Tm de Yeshissurte caíram para baixo, para o grau de Zah. Então, esses dois Kelim, Keter, e Shokimah, permaneceram no grau de Yeshissurte, e tornaram-se a linha direita. E dado que existem apenas dois Kelim lá, Keter, e Shokimah, eles têm apenas duas luzes, Nefesheruache, carenciando Ghar. 34. Então a linha esquerda emergiu, os três Kelim de Binah, e Tm de Yeshissurte, depois de eles terem voltado, e terem subido de sua queda. Isso foi estabelecido pela iluminação de Shokimah, e Binah de Aki, que trouxeram a Malkuth Mesayemet, finalizadora, de Binah de Yeshissurte, e a retornaram a seu lugar. Nessa altura, Binah, e Tm de Yeshissurte subiram de volta a seu grau. E dado que os cinco Kelim no Partsulfe estão agora completados, o completo Naranchai se vestiu neles. Nessa altura eles se tornaram a linha esquerda de Yeshissurte. Também, com a emergência da linha esquerda, há uma divisão entre a direita, e a esquerda, a direita deseja cancelar a esquerda, e governar por si mesma, e a esquerda, também, deseja cancelar a direita, e governar por si mesma. Por esta razão, nenhuma delas pode brilhar enquanto a linha do meio, que as une, não for erguida. 35, posteriormente emergiu a linha do meio. Ela emergiu pela massagem do grau mais baixo em Yeshissurte, Zah, que subiu como uma Yeshissurte. Yeshissurte. Ele subiu a Yeshissurte juntamente com os três Kelim Benah, e Tun quando eles subiram de volta aos seus graus. O nível da luz que emerge sobre esta massagem unidireita, e esquerda em Yeshissurte em uma. Contudo, a direita brilha de cima para baixo, e a esquerda brilha de baixo para cima. Nesse estado, a Chokma está vestida com Shasadim, e pode brilhar, enquanto as Shasadim são incluídas na iluminação de Chokma, e são completadas com o Gah. Assim, você descobre que antes do estabelecimento da linha do meio, a linha direita, e a linha esquerda estavam em disputa. Elas queriam revogar-se uma outra, a linha direita, sendo sem defeito, e a raiz do grau, desejou revogar o domínio da esquerda, e subjugá-la, assim como é a relação da raiz com seu ramo. E dado que a linha esquerda contém o ouro Chokma, que é maior que o ouro Chasadim na linha direita, seu poder, é desta forma maior para revogar o ouro Chasadim na linha direita. É por isto que nenhuma delas podia brilhar, dado que Chokma não pode brilhar sem revestimento de Chasadim, e Chasadim sem iluminação de Chokma são Vax sem um roche. 36. A razão de Chokma e não poder brilhar sem o Chasadim, é que ela, é Iaxi-surt, as sete sefirot inferiores de Binah, Shagatneim de Binah. E estas Shagatneim de Binah não são a própria Binah, mas da Etikalelut de Zain Binah. Isto, é, porque todas as dez sefirot estão incluídas uma na outra, e cada sefirá contém dez sefirot. Por exemplo, a sefirá Binah, é compreendida de todas as dez sefirot e Kachabitum, e sua Binah, é discernida como seu eu. Keter, e Chokma e nelas são de Keter, e Chokma que foram incluídas nela, e Tiferé, e Malcute, que são suas Shagatneim, são da Etikalelut de Zainila. E, é sabido que a sefirá Zai de sua fonte está nas dez sefirot de Urechá, é principalmente o Shagatneim, mas o Shagatneim, brilha na sua Shagatneim. Logo, é impossível que Shagatneim venha a brilhar sem Shagatneim em todas as sete sefirot inferiores, dado que elas carenciam do núcleo, e portador de iluminação de Shagatneim, a Shagatneim, a essência de Zadas dez sefirot de Urechá, que é a raiz de todas as sete sefirot inferiores incluídas em todos os graus. Logo, a regra, é que Shokimah pode brilhar sem Shagatneim apenas nas primeiras três sefirot, mas nas sete sefirot inferiores, onde quer que elas estejam, elas são consideradas Zá, e Shokimah não pode brilhar sem Shagatneim, dado que as Shagatneim são sua principal essência. Por essa razão, se Shokimah, é carente de Shagatneim, ela, é escuridão, e não luz. 37, mas devido ao peso da Shokimah que a esquerda contém, a linha esquerda não se rende de qualquer forma para se unir com a Shagatneim na linha direita. Além do mais, ela luta com ela, e deseja revogá-la. Ela não se rende à direita, a não ser pelas duas forças que sobem da linha do meio, que agem sobre ela, e a subjugam. A massagem de Bekinat Aleph na linha do meio, que é Zá. Esta massagem diminui o nível de Shokimah na linha esquerda do nível de Gard Shokimah ao nível de Vak de Shokimah. Isto, é assim para que Shokimah não se expandisse, e brilhasse de cima para baixo, mas brilhasse de baixo para cima. Esta iluminação, é considerada como apenas Vak de Shokimah. O Zivug da luz superior sobre esta massagem de Bekinat Aleph, que estende o nível de Uru Shasadim. Então, por outro lado, o nível de Shokimah na esquerda desceu para Vak de Shokimah, pela força da massagem, e por outro lado, a Shasadim na linha esquerda aumentou de dois lados, do lado da linha direita, e do lado do Zivug da luz superior sobre a massagem na linha do meio. Nessa altura, a linha esquerda rende-se, e une-se com a Shasadim na linha direita, e na linha do meio. Contudo, enquanto a massagem da linha do meio não diminuir o nível de Gard Shokimah, não há poder no mundo que a possa unir com a linha direita. 38. Nós devemos saber que duas forças operam nesta massagem da linha do meio, para diminuir o nível de Gard Shokimah na linha esquerda. Isto, é, porque em si mesmo as Zons são impróprias para receber Moshin, pois elas são controladas por Malkuth de Midot Shardim, que é conduzida pela força de Tsitsun, para não receber iluminação de Shokimah. Nós chamamos esta Malkuth de Midot Shardim, Manula, fechadura. Mas posteriormente, Malkuth foi associada com Midot Shashamim, Benah, e Mbekinat Malkuth que está associada com Benah. Eles são dignos de receber Moshin, Luz de Shokimah. E nós chamamos esta Malkuth, que está associada com Benah, Miftasha, Shab. Assim, na Massage de Zah, também, que é sua linha do meio, existem estas duas forças de Miftasha, e Manula. No principio, quando ela precisa diminuir o Garda a linha à esquerda, ela trabalha nesta Massage de Manula, isto é, em Malkuth de Midot Shardim. Onde quer que ela apareça, a Luz Superior foge. Mas dado que ela deseja que Vak de Shokimah permaneça, ela remove subsequentemente esta Massage de Manula, e opera com a Massage de Miftasha, sendo Malkuth que está associada com Benah. E através de sua força, uma iluminação de Vak de Shokimah permanece, independentemente. Assim, nós explicamos cuidadosamente como Zah sobe juntamente, com Benah, e TM de Yashisut, e através de seu Massage, se une, e completa as duas linhas, direita, e esquerda em Yashisut, onde ele se torna uma linha do meio. E estas três linhas em Yashisut são chamadas Shokimah, Benah, Dat de Yashisut. As duas linhas, direita, e esquerda, são chamadas Shubi, Isah, a linha do meio que decide entre elas, é chamada Dat. Sholam, Shuruk, Shirik. 39. Estas três linhas são também chamadas os três pontos, Sholam, Shuruk, Shirik. A linha direita, é o ponto de Sholam, a linha esquerda, é o ponto de Shuruk, o Melafon, que é uma vapa um ponto dentro dela, e a linha do meio, é o ponto de Shirik. A razão para isso, é que os pontos implicam iluminação de Shokimah, que ressuscita, e movimenta as Otiliot, letras, que são os Gelim. Assim, a linha direita, erguida durante a ascensão de Malcute Abinah, que carece de Shokimah, está implícita pelo ponto de Sholam, que se encontra acima das Otiliot. Isto indica que o ponto, que é Shokimah, não está vestido nos Kelim, que são as Otiliot, mas está acima dos Kelim. E a linha esquerda, é feita de Benah, e Temi, que tem o Shokimah, depois delas terem voltado ao seu grau. Por esta razão, isso está implícito pelo ponto de Shuruk, que é uma vapa um ponto dentro dela. Isto indica que o ponto, que é Shokimah, está vestido dentro dos Kelim, chamado Zotiliot. E a linha do meio, é feita do grau abaixo dela, que subiu ao mais alto grau, decidindo, e completando suas duas linhas. Não tivesse sido a linha do meio, Shokimah nunca teria sido capaz de brilhar. E dado que este te convém do grau abaixo dela, ele está implícito pelo ponto de Shurik, que se encontra abaixo das Otiliot, os Kelim, pois este, é seu grau inferior. E devido a isso, nós sempre nos referimos a massagem da linha do meio, como a massagem de Shurik. A linha do meio acima das duas linhas. 40. Certamente, há uma linha do meio acima das duas linhas, nas primeiras Roshim, cabeças, de Atik, onde a recha dilueteada decide, e une as duas linhas, direita, e esquerda, que são as duas Roshim, Keter, e Shokimast e Madi-ah, que estão abaixo dela. Mas embora elas tivessem sido erguidas como a raiz para as três linhas, em todas as três linhas, a linha do meio vem de baixo, exceto nestas. E você descobre que existem Bequenot, discernimentos, de Tikun Kavim. Tikun Kavim nas três Roshim de Atik, onde a linha do meio está acima das duas linhas. Tikun Kavim no lugar, onde não há aparição de Shokimata é na linha esquerda. Tikun Kavim nas sete Sefirot inferiores, onde há aparição de Shokimata na linha esquerda. Três tipos de Shokimata em Atsilut. Existem três Shokimata em Atsilut. Shokimata nas des Sefirot de Urechar, que, nos partes o fim, é Shokimast e Madi-ah. Gad-bena, que, nos partes o fim, é ave, e, é chamado Shokimata direita. Zat-de-bena, que, nos partes o fim, é Yesh-sut, e, é chamado Shokimata esquerda. As primeiras duas Shokimata estão bloqueadas, e não brilham nos inferiores. Apenas a terceira Shokimata, a Shokimata esquerda, é aparente no lugar de Malcute, e brilha para Zon, e para os inferiores. 42, você já sabe que há, é Shokimata de Atsilut, e é ave São Gad-bena de Atsilut, e Eshisut são as sete inferiores Sefirot de Biná de Atsilut. E, é sabido que existem apenas duas Sefirot, Keter, e Shokimata, no Roche de A, chamadas Kitra, e Shokimast-ma. Sua Biná abandonou seu Roche, e tornou-se um Guf sem um Roche, devido a Malcute Mesayemet, finalizadora, que subiu, e finalizou o Roche por baixo de sua Shokimata. Por esta razão, Biná, e Tm estão abaixo da Malcute Mesayemet, finalizadora, no Roche, e assim foi discernida como um Guf. Também, estas Biná, e Tm são todas chamadas, devido a Bekinate mais elevada nelas, que a Biná. E dado que ela abandonou o Roche, para formar um Guf sem um Roche, ela, é não mais digna de receber Shokimata, até que ela volte a Roche de A. 43, Esta Biná está dividida em dois Bekinate, Gar, e Zat, dado que o defeito da ausência de Shokimata, que foi feito nela por sua saída do Roche de A, não afeta o Gar de Biná em qualquer forma, dado que eles estão sempre no estado de, pois eles se deleitem em misericórdia. Logo, Biná almeja apenas o Shasadim, e não o Shokimata. Até quando ela estava no Roche de A, seu Gar não recebeu Shokimata, mas apenas Shasadim. Isto estendeu-se a ela de Biná de Oreshá, cuja essência, é Shasadim sem Shokimata. Por esta razão, Gar de Biná não ficam defeituosos, se de nenhuma maneira por sua saída do Roche, e eles são considerados completamente perfeitos, quando ainda no Roche de A. Logo, Gar de Biná foram separados para um Grauem, e de si mesmos. Também, as vestes dos superiores Aave, de Pediá para baixo, que são sempre considerados Gar, são feitas deles, embora eles estejam abaixo do Roche de A. Mas as sete Sefirot inferiores não são a essência de Biná, mas são da Etika Lelute de Zon e Biná. E a essência de Zá, é a iluminação de Shokimata em Shasadim. Assim, elas precisam da iluminação de Shokimata de forma da Razon. E dado que elas não são dignas de receber Shokimata para Zon sob sua saída de Roche de A, eles são considerados defeituosas. Por esta razão, eles foram separados do completo Gar de Biná, e tornaram-se um Grau separado em si mesmo, do qual Partsufien Shisut de Etzilute que veste de Shazidia para baixo foi feito. Também, eles são considerados Vats em um Roche, até que Biná volte ao Roche de A, momento no qual eles obtêm Gar. 44. Assim, você vê que Shokimata está principalmente no Roche de A, chamada Shokimastima, dado que esta Shokimata inicial foi bloqueada no Roche de A, e não brilha para os inferiores, abaixo do Roche de A. Yev e Eshisut são as originais Biná de Etzilute, chamadas no nível de Sari e Ma, cuja essência é Shasadim, e não Shokimata. E sob a saída de Biná do Roche de A, apenas Atidibiná e Eshisut, são defeituosos, e assim permaneceram sem Gar. Eles são completados apenas sob o retorno de Biná a Roche de A, momento em que Shokimata recebe Parazon. Nessa altura, eles são considerados como Shokimata linha esquerda. Isto significa que esta Shokimata aparece apenas através das três linhas que emergem em Yevichisut, onde a Shokimata aparece na linha esquerda destas três linhas. Embora Gá, e Zatidibiná, que são Aave, e Eshisut, voltaram a Roche de A, e Eshisut não recebem a Shokimata diretamente de Shokimastima em Roche de A, dado que cada grau recebe apenas de seu superior adjacente. Logo, Aave recebem a Shokimata e Shokimastima no Roche de A, e dão a Eshisut. 45. Aves são considerados como Shokimata direita. Isto, é, porque mesmo quando eles estão abaixo do Roche, eles são como completos como se eles estivessem no Roche. Eles estão sempre unidos com a Shokimastima no Roche de A, mas não recebem dela, dado que eles estão sempre num estado de, pois eles se deleitem misericórdia. Isto cuidadosamente explica que a essência de Shokimastima está no Roche de A, mas ela está bloqueada, e não brilha abaixo de seu Roche. Também, a iluminação de Shokimastima, incluída em A, é considerada Shokimada direita, embora elas não a recebam na verdade. E sob seu retorno ao Roche, elas são chamadas Shokimayla, Shokimá superior. E a razão, é que elas são consideradas Shokimá, embora elas não recebam dela, e que sua unificação com a Shokimá atona a chassadinha e a ave incompletos ga. Também a Shokimá que brilha em Yeshissut, é a Shokimá da esquerda, dado que ela brilha apenas na linha esquerda. Esta Shokimá da esquerda, é chamada 30, e dois caminhos de Shokimá, sabedoria, e esta, é a Shokimá que aparece a Zon, e aos inferiores. Mas a Shokimá da direita não brilha qualquer Shokimá, mas apenas Shansadim, dado que a ave não recebem a Shokimá, muito menos a Shokimá de Oreshar no Roche de A.A., que não brilha abaixo de seu Roche. É por isso que ela, é chamada Shokimá-Shtimá. Logo, a iluminação de Shokimá e não aparece, mas apenas Shokimá da esquerda, ainda embora esta não seja a própria Shokimá, mas Binaki recebe Shokimá para Zon. 3. Othiyot, Men, Lamed, Sadik e Tselen. 46. Os Morshin de Gadlute, depois de Malkuth ter voltado para baixo do lugar de Bená ao seu próprio, e Bená, e Teme terem voltado ao seu grau, e o grau foi completado com Ciclus Kelinka a Shabe Teme, e Ciclus Naranchai. Isto, é considerado que Malkuth, que é a Ildi que entrou no Or, Luz, e a tornou em Avir, a Ar, e o Avir voltou a ser Or. Existem três graus para discernir nesses Morshin, implícitos pelas três Othiyot, Letras, Men, Lamed, Sadik, que é Tselen. Primeiro grau, este, é o Gad Biná que foi estabelecido no superior Isabe. Eles estão num estado de pois eles se deleitem misericórdia, e nunca recebem Shokimá. Por esta razão, é discernido neles que a Ildi não abandona a seu Avir. Isto, é, porque a Avir implica o nível de Ruach, Shasadim, e em Av estas Shasadim são consideradas como Gar na verdade, e eles não têm interesse em remover a Ildi de seu Avir. Também, elas são chamadas Men de Tselen, dado que esta letra implica que elas contêm quatro Mooshin, Shokimá, Biná, a direita de Dart, e a esquerda de Dart. Cada Mooshin, singular de Mooshin, compreende dez Sefirot, logo eles são quarenta Sefirot. Isto também implica que os Mooshin estão fechados como se por um anel, que é a forma da Men, para não receberem Shokimá. Segundo grau, estas são as sete Sefirot inferiores de Biná que foram erguidas em Yeshissut, que requerem Shokimá em prol de dar a Zon. Assim, durante a Gadlute, a Ildi abandona seu Avir, e Oro Shokimá volta a elas de forma da Arazon. Todavia, elas, também, não recebem Shokimá para si mesmas, dado que elas são de Biná, e cada Biná, seja H, o Zat, é de Oro Shasadim. A única diferença está em Zat, que recebem Shokimá de forma da Arazon. Este grau, é chamado Lamed de Tsele. Esta letra implica que existem três Mooshin neles, Shokimá, Biná, e Daat. Cada Mooshin contém Dess Sefirot, logo elas são 30 Sefirot. Isto, é, porque a direita em Daat, e a esquerda em Daat, são consideradas como um aqui, uma vez que elas são consideradas a linha do meio, unindo Shokimá, e Biná. O terceiro grau, é Zon, em que Shokimá aparece do Shazê para baixo, dado que o lugar onde Shokimá aparece está neles. Isto, é chamado Tsele, depois das nove Sefirot em Zon. Cada um inclui 10, logo elas são 90. Assim explicamos as três Uti e Uti Men, Lamed, Tsele, M e L e Tze, nos três partes Sufim Ave, e Echisut, e Zon no mundo de Atsilut em geral. No entanto, isto, é assim em todos os detalhes, também, já que não existem graus nos quais estes três Bequenote M e L e Tze não são discernidos, já que cada um deles contém M e L e Tze. Todavia, o lugar onde Shokimá aparece, não é em Zá, mas em Malkuth. Quando nós dizemos que Shokimá aparece do Shazê de Zá para baixo, isso, é, porque do Shazê de Zá para baixo, é considerado Malkuth. Assim, Shokimá não aparece nas primeiras nove Sefirot, mas apenas em Malkuth. É por isso que Malkuth, é chamada Shokimá Tatá, Shokimá Inferior. Dois discernimentos ao elevar Mã. 50. Existem dois Bequenote, discernimentos, ao elevar Mã de Zá, Um, dado que Gade Bená, que são os superiores Ave, estão sempre em Achorá em Pará Shokimá. Isto significa que eles não querem receber Shokimá, mas Shasadim, como está escrito, pois eles se deleitem misericórdia. Também, Ieshisurt não pode receber Shokimá de A, mas apenas através de Ave. Logo, Ieshisurt não pode receber Shokimá através de Ave, a não menos que Isassubá e Ieshisurt por Mã. Nessa altura, Ave removem seu Achoráim da Shokimá, e Shokimá passa através de Ave para Ieshisurt. Este despertar estende-se de Bená de Oreshar, que estende iluminação de Shokimá e Shasadim para Zá de Oreshar. E desta forma, quando quer que Isassubá por Mã, Ave despertam para estender Shokimá por isso. 51. O segundo discernimento ao elevar Mã por Zá, é de unir as duas linhas, direita e esquerda, em Ieshisurt. Isto, é, porque quando a linha esquerda de Ieshisurt emerge, uma divisão, é feita entre a direita, e a esquerda. Por esta razão, nenhuma delas brilha até que Zazuna uma com a outra através da linha do meio, e, então ambas brilham. Três saem de um, um existe em três. 52. Assim, foi explicado que o segundo discernimento ao elevar Mã de Zá e Ieshisurt, é de unir as duas linhas de Ieshisurt, direita, e esquerda. Elas podem apenas brilhar através da Massache de Shiriken Zá, que completa a linha do meio nelas, e determina as duas linhas de Biná. Isso, é considerado que três linhas emergem em Biná através da Massache de Zá, chamadas Shokimá, Biná, e Daat. A regra, é que o inferior, é recompensado com a completa iluminação que lhe causa no superior. Logo, dado que Zá, com sua Massache, causou o surgimento das três linhas Shokimá, Biná, e Daat em Ieshisurt, Zá, também, é recompensado com as três linhas, Shokimá, Biná, e Daat. Este, é o significado do que está escrito no Zuar, três saem de um, um existe em três. A raiz de Nukivá de Zá, ou seja, Malcute. 53, durante a Katinute do Mundo de Nekudim, Zá, que é Shagat Nei de Nekudim, tinha seis Kelim, Shabat Shagat. Isto, é, porque da perspectiva das luzes, onde os pequenos crescem primeiro, eles são chamados Shagat Nei, e Faltalhes Gá. E da perspectiva dos Kelim, onde os superiores crescem primeiro, eles são chamados Shabat Shagat, e Faltalhes Nei de Kelim. Logo, faltava-lhe Nei de Kelim, devido à ascensão de Malcute, ao lugar de Biná de Zá, nomeadamente a Sefirah Tiferé, dado que Shagat de Zá são Kachab, isto é, no terço superior de Tiferé, no lugar de Shazê. E os dois terços, Biná, e Tehemi, que, em Zá, são chamados os dois terços Tiferé, e Nei, caíram do seu grau para o grau abaixo dele, para os mundos Briá, e Etzirá, e Asiá, embaixo de Zá de Atsilut. Por esta razão, apenas Shabat Shagat e de Kelim, através do ponto de Shazê, permaneceram nele. E o ponto de Shazê, é a Malcute, que finaliza o grau no lugar de Biná, e Baixabiná, e Tehemi, chamados Tinei, ao grau abaixo dela. É por isso que Zon e Katinuti, são sempre chamados Vak, e Nekudá, dado que os seis Kelim Shabat Shagat, neles são chamados Vak, isto, é Vak Tzavot, seis fins, e o ponto de Shazê, que é a Malcute, que finaliza seu grau, é chamada Nekudá, ponto. Da perspectiva das luzes, onde os mais pequenos, crescem primeiro, eles são chamados Shagat Nei, e a Malcute Mesayamete, finalizadora, é chamada Nekudá, por baixo de Esod. 54, por esta razão, Malcute tomou todos os Kelim em Biná, para seu próprio domínio, que é o ponto de Shazê. Isto, é, porque este ponto, tomou todos os Kelim de Tinei, e de Zá fora de Biná. Também, ela retornou esse Shagat Nei ao grau de Atsilut, quando o Agad Lut de Nekudim emergiu, antes deles quebrarem. Isto, é, porque durante Agad Lut, a Malcute Mesayamete, finalizadora, decaiu do lugar do Shazê de volta para seu próprio lugar, sob Nei de Kelim de Zá. Então os Kelim de Biná, e Tei Emí que caíram para Biá, que são Tinei, subiram de volta para Atsilut. E dado que Zá adquiriu o completo, Tinei de Kelim, ele tinha luzes de Gá. E dado que não há ausência na espiritualidade, é considerado que até agora Malcute permanece no lugar de Shazê de Zá como antes, e que apenas a força de Din, e se um final, nela desceu para o ponto deste mundo. Assim, esses Kelim, Tinei e de Zá que estavam sob sua autoridade durante a Katinute, e agora retornaram, e se uniram com Zá, unem-se com ela durante a Gad Lut, também, depois deles se terem unido, e completado os Tinei de Zá. Também, eles tornam-se seus nove Sefirot inferiores, dado que o ponto de Shazê, que é a raiz de Malcute que ela tinha desde o tempo de Katinute, tornou-se Keter. E nos três Kelim e de Zá, cada cli foi dividido em três terços. Os três terços de Netsashi de Zá tornaram-se Malcute, Shokima, Shesed, Netsashi, e os três terços de Odi de Zá tornaram-se Malcute, Bená, Furá, Odi, e os três terços de Iesod de Zá tornaram-se Malcute, Dat, Tiferé, Iesod. Então, estes Tinei de Zá que subiram de Biá durante a Gad Lut, e se uniram com seu Grau, causando seus Gad Luzes, unem-se com Malcute, também, e tornam-se seus nove Sefirot inferiores em Kelim, e primeiros nove em Luzes. 55. E você descobre que a raiz de Nukivad de Zá, é o ponto de Shazê, que não está ausente nela sequer durante a Katinute. E ele, é chamado pelo nome Keter de Malcute. Estes Kelim Tinei de Zá que caíram para Biá durante a Katinute, e voltam a Tsilute durante a Gad Lut, dividem-se em dois partes Sufim, Zá, e Malcute. Isto, é, porque eles servem como Tinei de Kelim para Zá, e Shabat Jagatinei de Kelim para Malcute. De Shazê de Zá para baixo, pertence a Nukivá. 56. Isto fornece a regra que de Shazê de Zá para baixo, isto é, os Kelim Tinei de Zá, são considerados Malcute, chamado Zanukivá de Zá separada. Isto, é, porque todas as nove Sefirotin do fundo de Malcute são feitos destes Tinei de Zá depois de eles se unirem com ele, durante a Gad Lut. Também, nós cuidadosamente compreendemos o que nós dissemos, que em Katinute, Zá, e Malcute estão na forma de Vav e Nekudá, e isto, é Shabat Jagat de Kelim, e Nekudá de Shazê. A Zá falta H de luzes devido à ausência de Nei de Kelim, e a Malcute faltam as primeiros nove Sefirotin de luzes devido à ausência das inferiores nove Nuskelim. Logo, foi cuidadosamente clarificado que é raiz da Nukivá de Zá em Katinute. Gad Lut, é da Katinute, e Gad Lut do mundo de Nei de Kudim. Embora os Kelim de Nei de Kudim tenham quebrado, eles ainda assim voltaram, e foram corrigidos no mundo de Atsilute, em ambos estes tempos de Katinute, e Gad Lut. Assim, ambos Zá, e Malcute de Atsilute são Vav e Nekudá em Katinute, como na Katinute das 10 Sefirotin de Nekudim. Nessa altura, Tinei de Zá de Atsilute cai em Bia, e este ponto, é a raiz da Nukivá. Durante a Gad Lut, eles voltam ao seu grau em Zá de Atsilute, e completam Nei de Kelim para Zá, e as nove inferiores de Kelim para sua Nukivá, que é Malcute, como em Katinute, e Gad Lut do mundo de Nekudim. Então, estes Tinei de Zá de Seu Chazê para baixo, são as raízes de Gad Lut de Nukivá. 12 Partsufi e Niat Selute 57, cada grau que contém 3 vezes 10 Sefirot, 10 Sefirot de Roche, 10 Sefirot de Toshi, e 10 Sefirot de Sof, é chamado um Partsufi. Ele, é discernido pela sua Bekinate mais elevada. Se a Bekinate mais elevada, é Keter, todas as 30 Sefirot nele são chamadas Keter, e se a Bekinate mais elevada, é Chokimá, todas elas são chamadas Chokimá etc. Também, existem 5 Partsufi em Kujunivu, é medido pelo Zivugit Aka no 5 Bekinote na Massache. Um Zivugit Aka sobre a Massache de Bekinate Dalit estende o nível de Keter, Massache de Bekinate Gimel estende o nível de Chokimá, Massache de Bekinate Bet estende o nível de Biná, Massache de Bekinate Aleph estende o nível de Zá, e Massache de Bekinate Shoresha estende o nível de Malkut. 58. Todavia, existem 12 Partsufim em Atsilut, os 4 Partsufim de Keter, chamados Atik, Inukivá, e Arish, Inukivá, os 4 Partsufim de Bená, chamados Superiores Av, e Echisut, e os 4 Partsufim de Zom, chamados o Grande Zom, e o Pequeno Zom. A razão, por que eles estão divididos dessa maneira, é que cada Partsufim em Atsilut, compreende dois tipos de Kelim. Kelim que emergiram no mundo de Atsilut, e no Zivugim de Aka, plural de Zivug de Aka. Esses são chamados Kelim de Má. Kelim que quebraram no mundo de Nikudim, chamados Kelim de Bom. Eles estão corrigidos, e sobem de Bia, e conectam seus níveis que emergiram através de um Zivug de Aka no mundo de Atsilut, chamado Má. Também, os Kelim de Má são considerados Macho, e os Kelim de Bom são considerados Fêmea. Assim, cada Partsuf contém Macho, e Fêmea. 59. Além disso, cada Partsuf está dividido em Gar, e Zad. Acontece que a Macho, e Fêmea no lugar do Partsuf, e a Macho, e Fêmea no Zat do Partsuf. Por esta razão, quatro Partsufim emergiram em cada Partsuf. Os dois Partsufim de Gard e Keter são chamados Atik, e no Kivá, onde Atik, e Má, e no Kivá, é bom. Os dois Partsufim de Zat e de Keter são chamados Ari-Champim, e no Kivá, onde Ari-Champim, e Má, e no Kivá, é bom. Os dois Partsufim de Gard e Biná são chamados Superiores Ave, os dois Partsufim de Zat e de Biná são chamados Sesh-Surt, dos dois Partsufim de Gard e Zon são chamados o Grande Zon, e os dois Partsufim de Zat em Zon são chamados o Pequeno Zon. A razão pela qual nós não contamos quatro Partsufim em Shokimá, é que A, é o nível de Shokimá de Má, mas a Shokimá e nele foi bloqueada dentro de seu Keter, por meio de um dentro do outro. Também, Shokimá e nunca brilhem Atselute. Em vez disso, toda a Shokimá que brilha em Atselute, é de Biná que voltou a rocha de A, e se tornou Shokimá. Esta Biná vestida em Ave, e Shisurt, e Aves são considerados como Shokimá da direita, e Shisurt são considerados como Shokimá da esquerda. Logo, nós não contamos quatro Partsufim em Shokimá, mas em Biná, que é também considerada Shokimá, que brilha em Zá, e Malcute em todos os mundos. Uma grande regra em tempo, e lugar. 61. Saiba que todas as expressões da sabedoria da Kabbalah que lidam com o tempo, e espaço não se referem aos imaginários tempo, e espaço na corporalidade, dado que aqui tudo está acima do tempo, e acima do espaço. Em vez disso, antes, e depois referem-se à causa, e consequência. Nós referimos-nos à causa como antes, e à consequência como depois, uma vez que toda a causa precede sua consequência. Também, acima, abaixo, ascensão, e descida são medidas de Aviute, e Zakute, pureza. Isto, é, porque ascensão significa Isdakshut, e descida significa Itabute, aumentar Aviute. E quando nós dizemos que um grau inferior subiu, isso significa que o inferior foi purificado, e se tornou tão puro como o grau superior. Assim, é considerado que ele se agarrou a ele, porque similaridade de forma a nexos espirituais um ao outro. Também, quando nós dizemos que o inferior reveste o superior, isso significa que uma similaridade de forma com a exterioridade do superior foi feita nele. Isto, é, porque nós chamamos a exterioridade do superior vestir o superior. e, é o mesmo em todas as outras coisas percebidas no tempo, ou no espaço. Estude-as desta maneira, isto é, em significados espirituais, de acordo com o assunto. Duas diferenças entre os Partsuf Indigar, e os Partsuf Indivac. 62, cada Partsuf, é emanado, e nasce da Massachidiguf do Partsuf superior por meio de causa. E consequência, Isto aplica-se a todos os Partsufin, de Partsuf Keter de Aki, que emergiu após a primeira restrição, ao fim dos Partsufin de Aciar. Também, eles vestem-se uns aos outros, isto é, cada inferior veste o guf do seu superior. 63, os Partsufin estão divididos em Partsufindigar, Partsuf Keter, Partsuf Chokimã, e Partsufina, e Partsufindivac, Partsuf Zat de Bena, chamado Exhissut, Partsuf Zah, e Partsuf Malkuti. Estes três Partsufins são sempre considerados Partsufindivac. E até quando eles recebem Gar, eles não deixam de ser Vak, uma vez que lhes falta a caixa de sua própria raiz. E há uma diferença entre os Partsufindigar, e os Partsufindivac, tanto no seu surgimento, e nascimento, quanto em como eles vestem o guf do superior. Os Partsufindigar saem de Pedihoche do seu adjacente superior. Isto começa em Partsuf Keterdiak, uma vez que Partsuf Keterdiak emergiu em roche, e guf, ouve obtuche de Ormakif, luz circundante, e Orpenimi, luz interna, nas dez sefirot do guf. Isto significa que essa luz, que a Viurti Damassati deteve de entrar no guf do Partsuf, é chamada Ormakif. Ela golpeou a Viurti Damassati, cuja Orpenimi está vestida em seu ouro chuzer, luz retornante, e através deste golpeado Ormakif na Viurti sobre a Massati, a Massati no guf foi purificada, e sua forma foi equalizada com a Massati acasaladora no roche do Partsuf. Isto, é considerado que a Massati de guf subiu, e foi incluída na Massati no Pedihoche, dentro do Zivugla, uma vez que similaridade de forma, é considerada de Vecute, adesão, anexação. Assim, através de suíte Kalelute, inclusão, mistura, no Zivug do roche, todos os Bequenot, discernimentos, de a Viurti na Massati foram renovados, a parte da última Bequenot. Então, um Zivug de Aka na medida de a Viuti que permaneceu na Massati, a Viuti de Bequenot e Guimel, emergiu nele da luz superior no roche, e o nível do Partsuf Chokimah emergiu nele. Nessa altura, foi reconhecido que a Massati era de outra Bequenot, uma vez que o superior, é Partsuf Keter, e este nível que foi renovado na Massati, é o nível de Chokimah, dado que a última Bequenot tinha sido perdida. E seu reconhecimento, é considerado nascimento, isto, é que ele abandonou o nível de Keter, e se tornou um Partsuf distinto que tem apenas o nível de Chokimah. Logo, a fonte do recém-nascido Partsuf Chokimah, é a Massati de Guf do nível de Keter, que purificou, e subiu a P de Roche, e a saída, local de nascença, é P de Roche de Partsuf Chokimah. E depois do Partsuf Chokimah ter nascido, e emergido do P de Roche de Partsuf Keter, é considerado vestir apenas o Guf de Partsuf Keter, isto é, o Gat de Guf, que é Chagat. Isto, é, porque a Massati de Guf, é a raiz da qual ele nasceu. Também, ele veste apenas a exterioridade do Guf de Partsuf Keter, uma vez que o nível de Bequenot e Gimel, é externo a Partsuf Keter, cujo nível, é do Oro Choser de Bequenot e Dalit. Logo, isso é considerado como vestir, indicando o Divacute na exterioridade. 64, como foi explicado relativamente ao nascimento de Partsuf Chokimah de Aki de Pe de Roche de Partsuf Keter de Aki, Partsuf Iná emergiu de Pe, e Roche de Partsuf Chokimah precisamente dessa maneira. Depois do Partsuf Chokimah ter sido completado com Roche, e Guf, houve outro bituche de Ormakif, e Orpenimi, que purifica a Viut da Massachi, e equaliza a sua forma com a Massachi de Malcut do Roche. E uma vez que ele, é incluído no Zivug do Roche, a Bequenot e a Viut nele foi renovada, exceto a última Bequenot, que foi perdida. Então, 10 Sephirote e Megiram na Viut remanescente nele, a Viut de Bequenot e Bet, no nível de Binah. E dado que foi reconhecido que ele, é um mais baixo que Partsuf Chokimah, ele foi discernido como separado dele, e nasceu em seu próprio domínio. Todavia, ele veste o Guf do superior, o qual é sua raiz. E ele também veste o Gat de Gulf, no lugar de Chagat. 65. Os três Partsufindivak, e Eschisurt, Zah, e Malcut, e Megiram nesta mesma maneira, exceto que existem duas diferenças neles. Seu inferior não emerge do P de Roche de seu adjacente superior, mas do P de Roche do que está acima do seu superior. Por exemplo, Zah não emerge do P de Roche de Eschisurt, mas apenas depois de Eschisurt se ter tornado um Partsuf com ave, que são acima do seu superior. Similarmente, Nukiva não emerge do P de Roche de Zah, mas apenas após Zah ter subido até ave. Similarmente, Partsufatik de Atsilut não emergiram do primeiro Roche de Nikodim, mas do Roche de Sagdiak. A razão, é que estes Rochim, plural para Roche, considerados Vak de sua própria raiz, são bem ajustados para Zivug com a luz superior, de uma maneira que eles possam emanar um Partsuf inferior. Isto diz respeito a Veste, os Partsufindivak não vestem o Gardguf de seu superior, Chagat, mas o Vak de Guf do superior, que é Neide Chazê para baixo. Uma vez que eles são Vak na sua raiz, eles não se podem agarrar ao Gardguf do superior. Logo, as duas diferenças entre os Partsufindivak, e os Partsufindivak foram cuidadosamente clarificadas. Uma diz respeito ao surgimento, onde apenas Partsufindivak emergem do pé de seu adjacente superior. Isto, não é assim nos Partsufindivak, que emergem de um acima de seu superior. E a outra diz respeito a Veste, que apenas Partsufindivak podem se agarrar aos Chagat do superior, que são Gardguf, mas não os Partsufindivak, que se agarram apenas de Chazê para baixo, no Vak de Guf. Três condições para o surgimento de um Partsuf inferior. 66. Existem três condições para um Zivug gerar um Partsuf inferior. A primeira condição, é a Massache que a casala com a luz superior num Zivugitaka, e eleva o Chuzer, que veste a luz superior. O nível do inferior, é de acordo com a medida da veste de Oro Chuzer. Similarmente, depois da Massache suscitar todos os Partsufind, e Graus no mundo de Nekudin, eles não persistiram, mas quebraram, e cancelaram, e a Massache foi purificada de todas as 5 Bequnot Aviut nela, retornou ao Roche de Sari, e todos os graus que surgiram em Nekudin, deixaram suas Rechimut na Massache. Assim, quando a Massache foi incluída no Zivug em Roche de Sari, suas prévias Rechimut foram renovadas nele. Inicialmente, a Massache suscitou a Bequnot mais elevada nela, a Rechimut Partsuf Keter, chamado Atik de Atsilut, em Aviut de Bequnot Dalet. O resto das Rechimut, que permaneceram na Massache, surgiram juntamente com o nascimento de Atik para o lugar de Atik. E assim que Atik tinha sido completado, houve um Zivug de Aka nele, na Bequnot mais elevada no remanescente da Massache dentro dele, que é Bequnot Gimel, e suscitou o nível de A nele. E o resto das Rechimut na Massache, sobre as quais Zivug de Aka ainda não tinha sido feito, desceram junto com o nascimento de A para o lugar de A. E quando A foi completado, um Zivug foi feito nele sobre a Bequnot mais elevada no remanescente da Massache, que é Bequnot Bet, e suscitou o nível de Ave, etc. Similarmente. Logo, todos os Patsufin emergem através de um Zivug de Aka da Luz Superior com a Massache. 67. A segunda condição, é que Keter, e Shokimad e Kada Inferior estão anexados a Bena, e TM de seu superior. Logo, quando o superior, é completado, e Ergsu a Bena, e TM, Keter, e Shokimad Inferior sobem junto com eles para o lugar do superior, e são incluídos no Zivug do superior. Logo, cada inferior recebe seu nível do Zivug do Roche do superior. 68. A terceira condição, é que Isa sobe a Yesh Surte, e completa, e une as luzes da direita, e esquerda de Yesh Surte. Não tivesse sido a ascensão de Zaporman, a direita, e esquerda de Yesh Surte, não teriam sido capazes de brilhar. Segue-se que a ascensão de Zah e Yesh Surte, causou a suscitação das três linhas, direita, esquerda, e média, que são Shabad de Yesh Surte. Há uma regra, o inferior, é recompensado com a completa medida de luz, que lhe causa a sua iluminação no superior. Assim, Zah recebe os mesmos Moshin de Shabad de Yesh Surte. Este, é o significado de três emergem de um, um existe em três. Logo, nós explicamos as três condições para o Zivug suscitar o inferior. 69. Em essência, o Zivug para suscitar o inferior surge do Zivug de Akkadalu superior na massagem, já que isso mede o nível do inferior. Todavia, isso requer um despertar de mando inferior, e este despertar, é feito por Keter, e Choquimado inferior, que estão anexadas a Ben-A, e T-M do superior. Desta forma, ambos são requisitados para suscitar um Patsuf inferior. Todavia, em Zah uma questão adicional, sua massagem não estende que lhe indigar, dado que ela, é um massagem da Bekinat Aleph. Logo, o superior não pode dar-lhe o Moshin de um Zivug da massagem na luz superior. Assim, a terceira condição, é requisitada, de receber os Moshin ao induzir Moshin no seu superior, como em três emergem de um, um existe em três. Três fases na suscitação das dez Sefirot. 70. A primeira fase, é nos primeiros Patsufindiak, onde todas dez Sefirot emergiram de uma vez. No Zivug de Hana Massache de Bekinat Dalit, das dez Sefirot do nível de Keter emergiu. E no Zivug de Hana Massache de Bekinat Gimel, dez Sefirot no nível de Choquimai emergiram. E no Zivug de Hana Massache de Bekinat Bet, dez Sefirot no nível de Binai emergiram. 71. A segunda fase, é o mundo de Nekudim, que emergiu numa Massache de Bekinat Aleph, conectado com a Malkuth, e na qual dez Sefirot emergiram em dois tempos. Primeiro, Malkuth subiu a Binad Sagi de Ak. Então, quando a Massache de Sagi se purificou na Bekinat Aleph, chamada Nekvei Naim, Malkuth subiu, e uniu-se com Bekinat Aleph, finalizando o grau embaixo de Choquimai, chamado Enaim. Segue-se que apenas dois Kelim permaneceram no grau, Keter, e Choquimai, com duas luzes, Ruash, e Nefesh, e os três Kelim Bena, e Teme caíram do grau. Isto, é chamado Katinut, Pequenes, de Nekudim. Na altura de Gadlut, grandeza, fase adulta, os três Kelim Bena, e Teme voltaram ao grau, e os cinco Kelim Kachabitum no grau foram completados com as cinco luzes Naranchai. Logo, foi clarificado que no mundo de Nekudim, as dez Sefirot não emergiram de uma vez, como nos primeiros três partes o fim de Ak, mas em vez disso emergiram em dois tempos, um tempo de Katinut, e um tempo de Gadlut. Durante Akatinut, apenas duas Sefirot emergiram, e durante Akatlut, as três Sefirot remanescentes emergiram. 72, a terceira fase, é o mundo de Atselut, no qual as dez Sefirot emergiram em três tempos, chamados Ipur, Concepção, Ieniká, Amamentação, e Moshi. Isso, é assim, por que é que a Izdakishut da Masashi no último grau foi adicionada ao mundo de Atselut? Isto, é, porque a Masashi foi purificada a partir da Bekinat Aleph, chamada Nikibeinain, em uma Masashi com a Viut de Bekinat Shoreshi, cuja o Shoser veste apenas o nível da luz de Malcut no Clid Keter, chamado Metsashi. Assim, esta luz, é chamada Maki Emergida Metsashi, testa. Isto, é, porque Kachab e Tundi Hoshi são chamados Galgauta, Enaim, Achape, e Metsashi, é Galgauta. Assim, as duas descidas de Malcut são requisitadas aqui. Um declínio da Metsashi até Nikibeinain, chamado Mk. Um declínio de Nikibeinain até seu lugar no P. Isto, é chamado Moshi. Logo, o primeiro nível que emerge na Masashi de Aviut Shoreshi, é chamado Ibur. O segundo nível, emergindo na Masashi depois da descida de Malcut até Beknat Aleph, é chamado Mk. E o terceiro nível, emergindo na Masashi depois do declínio de Malcut até seu lugar, é chamado Moshi. Então, foi clarificado que no mundo de Atsilut, as dez Sefirot emergem em três tempos, chamados Ibur, Ieniká, e Moshi. Ibur, Ieniká, Moshin de Ashor, e Ibur, Ieniká, Moshin de Panin. 73, foi já explicado que o nível que emerge numa Masashi com Mera Aviut Shoreshi, é chamado o nível de Ibur. Este, é o nível da luz de Nefesh no Clid Keter. Em respeito às suas três linhas, ele, é chamado o nível de Nei. Todavia, há o nível de Ruach nele, também, chamado o nível de Shagat, exceto que ele, é Senkelin. Por esta razão, Shagat deve investir Senkelin de Nei, que é, porque o nível de Bur, é chamado três dentro de três, e isto, é Shagat dentro de Nei. 74, O significado disso, é que embora a Izdakishute da Masashi cause a perda da última Bekinat, para a qual os dez níveis estão um abaixo do outro, a última Bekinat não está inteiramente perdida, mas uma Rechimo de Tlabishute dela permanece na Masashi. Por exemplo, quando a Masashi de Patsuf Keterdiak foi purificada, e subiu ao pé de Roche, ela foi incluída no Zivugla, e suas Rechimut foram renovadas. Em respeito a Bekinat na Masashi, na qual o Zivug de A.K.A. foi feito, apenas a Rechimo de Bekinat de Bekinat e Gimel permaneceu na Masashi, dado que a última Bekinat, Bekinat e Dalit, tinha sido perdida. Mas o Itlabishute de Bekinat e Dalit ainda permaneceu na Masashi. Segue-se que existem dois Bekinat superiores na Masashi que são dignos para Zivug. A Viut de Bekinat e Gimel, que detém a luz superior, e recebe o Zivug de A.K.A., no qual o nível de Chokmai emerge. O Itlabishute de Bekinat e Dalit. Embora ele seja desajustado para Zivug de A.K.A., dado que ele não tem a Viut que detém a expansão da luz, quando ele é incluído e associado com a Viut de Bekinat e Gimel, um Zivug de A.K.A., é feito sobre ele, também, produzindo praticamente o nível de Keter. Estes dois níveis são chamados Macho e Fêmea. O nível que emergiu em Bekinat e Dalit de Itlabishute, associado com Bekinat e Gimel de Aviut, é chamado Macho, e o nível que emergiu em apenas Bekinat e Gimel de Aviut, é chamado Fêmea. Similarmente, quando a Massache de Guff de Partsul Chokmai de A.K. purificou-se, e subiu a seu prédio Roche, duas Rechimote permaneceram nela, Macho e Fêmea. Isto, é, porque a Rechimote Bekinat e Gimel de Itlabishute, associada com a Bekinat e Bet de Aviut, produz praticamente o nível de Chokmai. Isto, é considerado Macho. E a Rechimote Bekinat e Bet de Aviut, a qual é a principal que recebe o Zivug de A.K.A., produz o nível de Binah. Isto, é considerado uma Fêmea. Da mesma forma, a masculino, e feminino no Stuxute da Massache de Guff de Partsul Finekudim. O Macho, ou seja, a Rechimote Bekinat e a Lef de Itlabishute que permaneceu na Massache, está associada Bekinat e Aviut de Choreche quase ao nível da Bekinat Aleph, significando o nível de Zah, que é o nível de Ruach, Chagat, e a Fêmea, que é a Aviut de Bekinat Choreche, que recebe o Zivug de A.K.A. é o nível da Luz de Nefesh, Malcute, que, na perspectiva das três linhas, é chamada Nei. 75, portanto, podemos discernir dois níveis, ao nível de Bur, o nível de Chagat, e o nível de Nei. O nível de Chagat, que é do sexo masculino, surgem nas Rechimote de Bekinat Aleph e de Itlabishute, que se juntaram com a Aviut de Choreche, e o nível de Nei, que é do sexo feminino, surge apenas no da Rechimote de Choreche. E desde que a Rechimote de Itlabishute, é imprópria para receber um Zivug de A.K.A., exceto através da associação com a Aviut Choreche, o nível de Chagat não está em si próprio, mas deve vestir-se no interior do Nei. Por esta razão, o nível de Bur, que é Chagat, e Nei juntos, é considerado três em três, isto é, dentro Nei e Chagat. 76, e depois dos dois níveis Chagat dentro de Nei e emergirem Nítica Lelute dos Zivug de Roche do Superior, e isso foi reconhecido que eles são novos níveis, diferentes do Superior, este reconhecimento, é considerado nascimento. Isto significa que foi reconhecido que um novo Partsulf nasceu aqui, diferente do Superior, e eles declinam, e vestem o Guf do Superior. Se eles são Partsulfim de Gar, eles vestem o Gar de Guf, que são Chagat, e eles são Partsulfim de Vak, eles vestem o Vak de Guf, que são Tineim do Chazê para baixo. Também, eles sugam a luz do Partsulfim Superior, uma sucção que contribui para a descida de Malkuth, da Metsach até Anikveinai. Nessa altura, ela recebe a Vyurt de Beknath Aleph uma vez mais, que está conectado a Malkuth, e isso foi nos Partsulfim de Nekudim. Então o nível de Chagat adquiri Beknoth Keling, também, e eles não mais precisam dos Keling de Nei. É desta forma considerado que através de sucção, Chagat expandem, e saem de Nei. E, então ele tem completo nível de Ruach. Por exemplo, em Partsulfatic de Atsilut, a Massach de Nekudim subiu primeiro, através de sua Isda Kishurt, o Roche de Sagdiak. E depois da última Beknath, Beknath de, a Vyurt nele ter sido perdida, a Massach permaneceu com a Vyurt de Beknath Shoresh, chamado Metsach, e Rechimodit Labichut de Beknath Aleph. E, então dois níveis. Chagat e Nei, e emergiram nele, três dentro de três, dado que Chagat não tem Keling. Quando eles foram reconhecidos como um novo nível, foi considerado que eles tinham partido, e nasceram, e vieram a seu lugar, para vestir de Taburdiak para baixo. Dado que é Partsulf Vak, ele veste apenas Vak de Goof, e isto, é chamado Partsulfatic. Posteriormente, através de Ienikar, que ele suga de Sagdiak, ele baixa a Massach de Metsachanik Veinain. Seguindo-se, os Keling saíram para seus Chagat, também, expandido de dentro de Nei. Logo, os dois Beknath, chamados Ipur, e Ienikar, foram clarificados. 77. Agora vamos explicar Partsulf Moshi. Após o Partsulf receber os dois Beknath, Ipur, Ienikar, Ora o Man para o Criador, e traz o Shub do Criador para estar face a face. Então eles dão ao Menor a iluminação que diminui a Malkuth do Niki Vernaim para o seu próprio lugar, o P. Naquela época, esses três Keling, Benah, e T.M., que caíram por causa da subida Malkuth a Benah volta ao seu grau anterior, e o Partsulf, é completado com ciclos Keling Kachabitum, e ciclos Snaranchai. Isso, é chamado Partsulf Moshi, uma vez que as três primeiras luzes Nekshama, Shaya, e Ishida são chamadas Moshi. Por exemplo, após a Tiki receber as duas Beknath Bur, e Ienikar completas, que são os níveis de Ruash, e Nefesh, ele sobe de volta para o Roche de Sagparuman, e retorna o Shokimah, e Binah para ficar face a face. E desde que Binah na Partsulf Shokimah de Aki, não é misturada com Malkuth, quando a Tiki recebe a sua iluminação, abaixa sua Malkuth de Binah, também. Naquela época, ele levanta os três Keling Binah, e T.M., que caíram pela mistura de Malkuth e Binah, em seu próprio grau, e agora tem Kachabitum de Keling, em que as luzes Naranchai podem se vestir. E quando Moshi surge pela primeira vez, ele faz uma divisão entre a direita, e a esquerda. Isso ocorre, porque a linha de esquerda, que leva a iluminação de Shokimah, deseja cancelar a linha da direita, que carrega a luz de Shasadim. Devido a esta falha, e Bitushi, bater, da esquerda, e direita, que ocorrem nessa Moshi, eles são chamados Moshi de Ashur. Assim, os três Beknot Bur, e N.K., e Moshi de Ashur foram esclarecidos. Esta Bitushi da esquerda, e direita, causa o Partzulfo, a voltar a erguer-ma ao superior. Isto, é, porque a iluminação da esquerda, que é a iluminação de Shokimah, golpeia, e purifica todo a Veutino Partzulfo, até que a Massachi se torna tão pura, como ele era quando ele primeiro subiu a Roche do Superior. Isto significa que apenas a Veut Shorej, e Rechimo de Tlabshut de Bekinat Aleph, permaneceram nele. E através desta equivalência, ele adere a Roche do Superior. Assim que ele, é incorporado no Zivug de Roche do Superior, ele recebe um Zivug de Aka'a da Luz Superior uma vez mais, sobre a Veut de Bekinat Shorej, e Bekinat Aleph de Tlabshut, que foram renovadas na Massachi. Isto suscita o nível de 3 dentro de 3 nele uma vez mais, e isto, é o nível de Shagat, vestido no nível de Nei, chamado nível de Bur. Logo nós explicamos que o Bitush da esquerda, e a direita que ocorreu em Moshin de Ashur, causou o Partzulfo a voltar ao Superior, e receber uma nova Bekinat de Bur do Superior. 80, e assim que ele recebeu a nova Bekinat Bur, ele partiu do Roche do Superior uma vez mais, e vestiu o Goofy do Superior. E através deste revestimento, ele sugou as luzes do Superior uma vez mais. Estas luzes de NK baixaram a Veut de Shoresh em a Veut de Bekinat Aleph. Elas baixaram a Malkuth da Metsach ao lugar de Nikvei e Naim, momento em que um completo nível da Bekinat Aleph surgiu na Massachi. Isto, é considerado como a Etipashtut, expansão, de Shagat de dentro das Nei. Segue-se que ele obteve uma nova Bekinat de Yenikar, que está no nível de Roche. 81, e depois de ele ter obtido novos Ibur, e Enikar, ele eleva-se por Man até o Superior uma vez mais, e esta ascensão, é por si mesmo, dado que ao abandonar sua raiz anexada a Benah, e T.M. do Superior, ele pode agora voltar lá quando quer que ele necessite. Ele une os Shubi que estão lá face a face, e eles dão sobre ele a iluminação que baixa a Malkuth de Nikvei e Naim até seu lugar. Nessa altura, Benah e T.M. sobem, e unem-se nele como antes, e ele obtém Kachabitum de Kelim, e Naranxá de Luzes. Para prevenir Fenda de direita, e esquerda de voltar a despertar, a linha do meio sobe de baixo, e une a direita, e a esquerda para que elas brilhem juntas, a Shokmah na esquerda era vestir na Shasadim na direita, e a Shasadim na direita será integrada na Shokmah na esquerda. Então os Moshin brilham na sua mais completa perfeição, e eles são chamados Moshin de Panlin. Assim nós explicamos como devido a Bitush da esquerda, e direita nos Moshin de Ashur, os três Beknot Burr, e Aniká, e Moshin de Panlin ressurgiram. 82 Assim, um Patsuf, é completo apenas depois de ele receber Ibur, e Aniká, e Moshin de Ashur, e Ibur, e Aniká, e Moshin de Panlin. Devido a Isdakishurti Damasashi, que foi acrescentada em Atsilut, ao grau de Eviut de Bekinat Shoresh, os Patsufin de Atsilut, não serão capazes de receber suas 10 sefirot, exceto após três vezes consecutivas, chamadas Ibur, e Aniká, Moshin. E dado que na primeira suscitação dos Moshin, houve a Bitush da direita, e esquerda, até que a esquerda purificasse toda a Viutinamasashi, todas as luzes, Ibur, e Aniká, e Moshin que tinha recebido partiram. Isto, é assim, porque quando a Viutinamasashi, é cancelada, o Zivug, é cancelado, e as luzes partem. O Patsufi retorna a Roche do Superior, recebendo novas três dentro de três. Então ele nasce, e recebe uma nova Ianniká, que baixa a Malcuti de Metsasha ao Zenain, os Shagatis saem das Nei, e ele recebe o nível de Ruach uma vez mais. A seguir, ele eleva-se por Man, e recebe Nekshama, Shaya, e Ishida uma vez mais, nas quais haja a linha do meio, que Rune à direita, e à esquerda uma com a outra. Isto, é chamado Moshin de Panin, e eles podem brilhar, e persistir. Logo, antes dos Moshins serem obtidos pela segunda vez, eles não podem persistir. Panin, e Ashor, face a costas, e Paninbi Panin, face a face. 83, até quando o Patsufi já tinha recebido as Moshin de Panin, Ashokimah, e Binah lá estão ainda no estado de Panin, e Ashor. Isto significa que apenas Shokimah recebe as Moshin de Panin. Mas Binah está sempre num estado de deleitar em misericórdia, e Kershah Sajin, e Ashokimah. Logo, é considerado que suas Ashorain estão direcionadas a Ashokimah, e ela não quer receber as Moshin de Panin dela. Ashokimah, e Binah estão nesse estado de Panin, e Ashoratek, e Zah sobe até elas por Man. Também, há uma conexão entre Binah e Oresha, concedendo iluminação de Shokimah e Zah de Oresha. Assim, quando Zah sobe por Man a Binah, Binah imediatamente vira sua Panin de volta a Shokimah para receber as Moshin de Panin dela, que são Moshin de iluminação de Shokimah, para Zah, como ela faz nos 5 Bekinot de Oresha. Então, é discernido que Shokimah está a Japanin e Bipanin combiná. Quem mede o nível em Atsilut? 84, e nós devemos perguntar isto, a Massashi de Atsilut tem apenas Bekinat Shoresh de Aviut, chamadas Metsashi, tendo apenas o nível de Ornefesh. Logo, quem causou o surgimento dos 5 Parts ofim em Atsilut, Atik, Aar, Ave, e Zon, onde Atik está no nível de Ishida, A-A, o nível de Shaya, Ave, o nível de Nekshama, e Zon, o nível de Ruash. Esta pergunta aplicasse também ao mundo de Nekudim, dado que apenas a Viut de Bekinat Aleph permaneceu na Massashi, chamada Nikvei Naim. Logo, como puderam 5 Parts ofim surgir em Nekudim? 85, a coisa, é que essa Bekinat Dalit, também, estava conectada na Massashi de Nekudim, e na Massashi de Atsilut pela força de Malkuth que subiu a Nekudot de Sabidaki, e não tivesse Bekinat Dalit sido associada na Massashi neles, nenhum Parts ofim teria sido capaz de surgir nessa Massashi. Isto, é, porque até a Viut de Bekinat Aleph em Nekudim, é considerado como Finistaklut, parecido, do qual o Zivugit Aka não produz qualquer Parts ofim. É tanto quanto mais na Viut de Metsashi em Atsilut, ele, é indigno de um Zivugit Aka para a suscitação de um Parts ofim. Mas dado que Bekinat Dalit conjugada com suas telas, elas se tornaram dignas de Zivugit Aka. Agora nós podemos perguntar, nesse caso, o nível de Keter devia ter surgido na Massashi, dado que Bekinat Dalit está anexada à Massashi? 86. A resposta, é que essa Bekinat Dalit não produz o nível de Keter, exceto quando ela está no lugar de Malkuth. Nessa altura, o Orchozer que sobe do Zivugit Aka nela veste os 5 Kelim Kachab Tum sobre as 5 luzes Naranchai. Mas se Bekinat Dalit se encontra no lugar de Zah, onde estão apenas 4 Kelim Kachab Tiferé, o Orchozer atrai apenas 4 luzes NERNH nos 4 Kelim Kachab e Tiferé. E se Bekinat Dalit se encontra no lugar de Benah, onde estão apenas 3 Kelim Kachab, o Orchozer atrai apenas 3 luzes NERNH. E se Bekinat Dalit se encontra no lugar do Kli de Shokimah, onde estão apenas 2 Kelim Keter e Shokimah, seu Orchozer atrai apenas 2 luzes NERNH. Isto, é o que aconteceu em Nekudim, onde o Zivugit foi feito NANIKVI EINAHIN, que é o Kli de Shokimah. Assim, apenas o nível de NERNH surgiu em Katinut. E se Bekinat Dalit se encontra no lugar de Keter, onde há senão um Kli, seu Orchozer atrai apenas 1 luz, NERNH. Isto, é o que aconteceu em Atsilut. Apenas o nível de NERNH surgiu na IPUUR, dado que o Zivugit foi feito no lugar da Metsashi, que é o Kli de Keter. Todavia, após iluminação de NK, que Bekinat Dalit rejeitou para o lugar de Bekinat Aleph, chamado NICVI EINAHIN, o nível de Ruash surgiu. Mas então, através da iluminação de Shubpanim Bipanim do Superior, que baixou Bekinat Dalit a seu lugar em Malkuth, que leva as caídas Bena, e TM a seu grau, existem cinco os Kli em Kachabitum lá uma vez mais. Nessa altura, Bekinat Dalit suscita o nível de Keter na luz de Ishida, e este, é o nível de Atik de Atsilut. 87. Agora nós precisamos explicar como o resto dos Patsufin abaixo de Atik saíram. No principio, depois da quebra dos recipientes, Masashi de Nikudin subiu o Roche de Saga. Ela foi purificada de todos os cinco Bekinat Aviut que surgiram nela em cinco Patsufin, até que ela se equalizou com a Masashi de Roche de Saga. Todavia, as Reshimot da Aviut dos cinco Patsufin que surgiram nela permaneceram nela, exceto a última Bekinat, que foi perdida, como está escrito sobre todos os Patsufin. Logo, quando ela foi incluída no Zivug da Masashi de Roche de Saga, a Aviut de todos os cinco Patsufin foi renovada na Masashi de Nikudin, e um Zivug de Aka surgiu na Aviut na Masashi. Contudo, nem todos os Bekinat Aviut participaram no Zivug de Aka, mas apenas sua Bekinat mais elevada, que é a Bekinat de Metsashi, conectada a Bekinat Dalit. E através dos três Bekinat Bur, e Anika, e Moshin, suas dez Sefirot foram completadas no nível de Keter. As outras Reshimot, do resto dos Patsufin de Nikudin que estavam na Masashi, não receberam alguma coisa destes Zivug no Roche de Saga, dado que elas estão abaixo do nível de Keter. Assim, elas são desperdício comparado com seu valor. Por esta razão, no surgimento de Atik do Roche de Saga, todas as Reshimot e do resto dos Patsufin que não estavam incluídas no seu Zivug desceram com ele. E depois de Atik ter sido completado em Ibur, e Anika, Moshin de Panin, a luz superior brilhou na Bekinat mais elevada a partir das Reshimot que permaneceram nele, que é a Veut de Bekinat e Gimel. E através das três Bekinat, Ibur, e Anika, e Moshin, dez Sefirot no nível de Chokmás surgiram. Isto, é Patsufar. É o mesmo aqui, todas as Reshimot de Aviut que são menos que a Veut de Bekinat e Gimel são desperdício comparados ao valor do Zivug no nível de Bekinat e Gimel que surgiu no Roche de Atik. Assim, quando A nasceu, e abandonou o Roche de Atik para seu lugar, todas essas Reshimot foram atraídos para seu lugar juntamente com isso. E depois de A ter obtido todas as três Bekinat e Bur, e Anika, Moshin em completude, a luz superior brilhou na Bekinat mais elevada que permaneceu nessas Reshimot, que a Veut de Bekinat e Bet. Então, através das três Bekinat e Bur, e Anika, Moshin, dez Sefirot no nível de Binah surgiram nele. Este, é Patsufav, e o resto dos Patsufins surgiram similarmente. Assim nós explicamos como os Patsufins de Atzilut surgiram um a partir do outro. Dois estados em Malcute. 88, Malcute, é a Nukivah de Zah. Sua raiz começa em Malcute de Tsintsumbete, que terminou nas sete Sefirot de Katinut de Zah de Necudim. E ela, é um grau separado de Zah, dado que Zah inclui Shagatnei de Necudim, e o grau abaixo dela, é Malcute, que finaliza os Necudim. Assim, esta Malcute, é considerada uma Nukivah separada de Zah, e um grau mais baixo que Zah. E há também Bekinat Nukivah no Guff de Zah, dado que o lado esquerdo de Zah, é considerado sua Nukivah. Todavia, esta Nukivah, é considerada o próprio Guff, corpo, de Zah, dado que Zah, é a linha do meio, que recebe das duas linhas, esquerda, e direita, de Binah. A direita nele recebe da linha direita de Binah, que é Oruxasadim, considerada o lado masculino nela, e o lado esquerdo nele recebe da linha esquerda de Binah, que é Oruxokimah, considerada o lado Nukivah nela. Todavia, ambos são um grau, incluídos um no outro. É sabido que no princípio, o Sol, e a Lua, que são os separados Nukivah, e Zah, eram considerados as duas grandes luzes. O nível Nukivah era igual ao de Zah, e ela era tão grande como ele. Mas, então a Lua, a Nukivah que é separada de Zah, queixou-se, e disse, dois reis não podem usar a mesma Keter, coroa, então foi-lhe dito, vai, diminui-te a si mesma. Assim ela tornou-se a pequena luz. Então, você acha dois estados aqui em Nukivah. No primeiro estado, ela estava com Zah, no estado das duas grandes luzes, igual a Zah. O segundo estado, é depois da Nukivah ser diminuída, e se tornou a pequena luz. Explicação, no princípio da correção da separada Nukivah de Zah, o emanador conectou-a com a Nukivah no guf de Zah, que é o lado esquerdo nele, e as duas se tornaram uma Nukivah para Zah. Quando Morshin da direita, e esquerda foram atraídos para elas de Benah, Zah, que é a direita nela, tomou as luzes da direita de Benah, e a Nukivah separada tomou as luzes da linha esquerda de Benah, como a Nukivah no guf de Zah, dado que ela foi juntada em uma única Nukivah com ela. E você já sabe que as luzes da linha direita de Benah são Shasadim, e as luzes da linha esquerda de Benah são Shokimah. Segue-se que agora Zah recebeu a Shasadim da direita de Benah sem Shokimah, e a Nukivah separada recebeu a Shokimah da esquerda de Benah sem Shasadim, e, é sabido que Shokimah não pode brilhar sem Shasadim. Por esta razão, a Shokimah congelou nela, e ela tornou-se escuridão, e não luz. Este, é o significado da queixa da lua, dizendo que dois reis não podem usar a mesma Keter. Isto, é, porque quando eles ambos usam a mesma Keter, que é Benah, considerada sua Keter, Zah se torna Shasadim sem Shokimah, e a Nukivah se torna Shokimah sem Shasadim, que é a escuridão, e ela não conseguiu tolerar esse estado. Nós podemos perguntar, mas antes da Nukivah separada se juntar com a Nukivah no seu guf, a direita nela, que é o macho, recebeu Shasadim, e a esquerda nela, que a Nukivah no seu guf recebeu Shokimah, todavia, a Nukivah no seu guf podia tolerá-lo, e não era a escuridão. A coisa, é que a Nukivah no seu guf, é o próprio ser de Zah. Assim, a Shokimah em ela não está separada da Shasadim e Zah. Mas isto, não é assim com a Nukivah separada, que é verdadeiramente um grau diferente de Zah. Mas, porque ela se juntou com a Nukivah no seu guf, ela recebeu a Shokimah da esquerda de Benah como ela. Assim, após ela ter recebido a Shokimah dentro dela, a Shokimah foi separada da Shasadim, dado que ela não tinha conexão com a Shasadim de Zah. Logo, nós cuidadosamente explicamos o primeiro estado da Nukivah separada. Para ser capaz de brilhar para os inferiores, foi lhe dito, vai, diminui-te a ti mesma, isto, é diminui-te desse grande grau de ser igual com o grau de Zah, e receber de Benah. Em vez disso, ela deve descer abaixo de Esod de Zah, como ela estava na sua raiz, abaixo do inteiro grau de Zah, e receber todas as suas luzes de Zah. E dado que ela recebe suas luzes de Zah, que é a linha do meio, a Shokimah que ele lhe dá, ela está integrada com Shasadim, e ela pode brilhar. Este, é o segundo estado da Nukivah separada. O que ela recebeu no primeiro estado, é considerado como Nefesh, Ruash, Nechamah de Ashur, isto, elas não brilham. E o que ela recebe no segundo estado, é considerado como Nefesh, Ruash, Nechamah de Panim, isto, é que elas brilham em completude. Existem méritos ao seu primeiro estado, desde, então seu mais alto nível era Benah, e ela podia receber Shokimah dela, e ela não precisou de receber de Zah. Todavia, ela não podia brilhar para os inferiores, devido a ausência de Shasadim. Por esta razão, é considerada a Shorayim. Mas no segundo estado, depois de ela ser diminuída sob a Masashi de Inesod de Zah, ela não era mais digna de receber Shokimah, dado que a Masashi de Inesod de Zah detia. Assim, ela teve de receber Shokimah e Kirlindia Shorayim, que permaneceram nela do primeiro estado. Mas existem mais méritos ao segundo estado que ao primeiro estado, dado que ela podia brilhar ambas Shokimah, e Shasadim para os inferiores, a passo que no primeiro estado, ela não podia brilhar aos inferiores. Talmud Jezer Sefirot, Parte 1, Istaklut Pinimiti Primeiro, você deve saber que quando lidando com assuntos espirituais que não dizem qualquer respeito a tempo, espaço, e movimento, e além do mais, quando lidando com a divindade, não temos as palavras pelas quais expressar, e contemplar. O nosso vocabulário inteiro, é retirado de sensações de sentidos imaginários. Assim, como podem eles nos ajudar onde o sentido, e a imaginação não reinam? Por exemplo, se você pegar na mais sutil das palavras, nomeadamente luzes, esta, contudo se assemelha, e empresta a da luz do sol, ou uma luz emocional de satisfação. Então, como podem elas ser usadas para exprimir os assuntos divinos? Elas certamente falhariam em proporcionar ao leitor algo verdadeiro, Isto, e ainda mais verdadeiro no lugar em que estas palavras deveriam revelar as negociações na sabedoria impressa, como é feito com qualquer investigação da sabedoria. Se falharmos em até uma única palavra inadequada, o leitor será instantaneamente desorientado, e não encontrará suas mãos, e pernas em todo este assunto. Por essa razão, os sábios da Kabbalah escolheram uma linguagem especial, a qual chamamos a linguagem dos ramos. Não há uma essência, ou uma conduta de uma essência neste mundo que não comece na sua raiz no mundo superior. Além do mais, o princípio de todo ser neste mundo começa do mundo superior, e, então desce a este mundo. Então, os sábios acharam uma linguagem adequada sem problemas, pela qual eles poderiam transmitir as suas realizações um ao outro por palavra oral, e em escrita de geração para geração. Eles pegaram nos nomes dos ramos neste mundo, em que cada nome, é auto-explicativo, como se apontando a sua raiz superior no sistema dos mundos superiores. Isso deve apaziguar a sua mente em respeito às expressões perplexas que frequentemente encontramos nos livros da Kabbalah, e algumas que são até estranhas ao espírito humano. Isso, é, porque uma vez que eles escolheram esta linguagem para se exprimirem a si mesmos, nomeadamente, a linguagem dos ramos, eles não poderiam mais deixar um ramo inutilizado devido ao seu grau inferior. Eles não podiam evitar usá-lo para exprimir o conceito desejado quando o nosso mundo sugere que nenhum outro ramo seja tomado no seu lugar. Tal como dois cabelos não se alimentam do mesmo foramen, não temos dois ramos que se relacionem à mesma raiz. É também impossível exterminar o objeto na sabedoria que é relacionado a essa expressão inferior. Tal perda infligiria prejuízo, e confusão em todo o reino da sabedoria, uma vez que não há outra sabedoria no mundo em que os assuntos estejam tão entremeados por causa, e efeito, razão, e consequência como na sabedoria da Kabbalah. Os assuntos estão interligados, e atados uns aos outros do alto a baixo como uma longa cadeia. Então, não há liberdade de escolher a que para trocar, e substituir os maus nomes com os melhores. Devemos sempre providenciar o ramo exato que aponta a sua raiz superior, e elaborar sobre isso até que a definição exata seja proporcionada para a análise do leitor. Certamente, aqueles cujos olhos ainda não foram abertos para as vistas do céu, e ainda não adquiriram proficiência nas ligações dos ramos deste mundo com suas raízes nos mundos superiores são como cegos raspando as paredes. Eles não compreenderão o verdadeiro significado de sequer uma única palavra, pois cada palavra, é o nome de um ramo que se relaciona à sua raiz. Apenas se eles receberem uma interpretação de um sábio genuíno o qual se faz de si mesmo disponível para explicar na linguagem falada, que é necessariamente como traduzir de uma língua para outra, da linguagem dos ramos para a linguagem falada. Apenas, então será ele capaz de explicar o termo espiritual como este o é. Foi isso que me preocupei em fazer nesta interpretação, para explicar as versos Sefirot e como o divino sábio Oari nos instruiu, na sua pureza espiritual, desprovido de quaisquer termos tangíveis. Então, qualquer principiante pode abordar a sabedoria sem cair em qualquer materialização, ou engano. Com o entendimento destas 10 Sefirot, um irá também chegar a examinar, e saber como compreender as outras questões nesta sabedoria. CAPÍTULO 1 Saiba que antes das emanações serem emanadas, e as criaturas criadas, uma superior luz simples tinha preenchido o todo da realidade, a árvore da vida. Estas palavras requerem explicação, como houve uma realidade que a luz simples tenha preenchido antes dos mundos serem emanados. Também, a questão da aparição do desejo de ser restringido de forma a trazer a perfeição das suas ações à luz. Está implícito no livro que já havia certo desejo aqui. Também, o problema do ponto médio nele, onde a restrição ocorreu, é bastante perplexo, pois ele já tinha dito que não havia nem principio, ou fim ali, então como havia um meio. Certamente estas palavras são mais profundas que o oceano, e devo desta forma elaborar na sua interpretação. Não há uma única coisa no todo da realidade que não esteja contido em Ensof. Os termos contraditórios no nosso mundo são contidos nele na forma de um, único, e unificado. Um, saiba que não há uma essência de um único ser no mundo, tanto os percebidos pelos nossos sentidos, e os percebidos pelo nosso olho da mente, que não esteja incluída no Criador, pois todos eles vêm até nós dele, e pode um dar o que não está nele. Devemos compreender os conceitos que são separados, ou opostos para nós. Por exemplo, o termo, sabedoria, é considerado como diferente do termo, doçura, pois sabedoria, e doçura são dois termos separados. Similarmente, o termo, operador, certamente difere do termo, operação. O operador, e sua operação são necessariamente dois conceitos separados. Isto, e ainda mais assim com termos opostos tais como doce, e amargo, estes são certamente examinados separadamente. Contudo, nele, sabedoria, prazer, doçura, e pungência, operação, e operador, e outras tais diferentes, e opostas formas são todas contidas como um na sua simples luz. Não existem quaisquer diferenciações entre eles, como é o termo um, único, e unificado. Um indica uma uniformidade singular. Único implica que tudo que se estende dele, todas estas multiplicidades estão nele tão singulares como sua essência. Unificado mostra que embora ele execute muitas operações, há uma força que executa todas estas, e todas elas voltam, e se unem na forma de um. Certamente, esta uma forma engole todas as formas que aparecem nas suas operações. Este, é um assunto muito sutil, e nem toda a mente o pode tolerar. O Ramban já nos tinha explicando o assunto da sua singularidade, como expresso nas palavras, um, único, e unificado. Há uma diferença entre um, único, e unificado. Quando ele se une para agir com uma força, ele, é chamado unificado. Quando ele se divide para acionar a sua ação, cada parte dele, é chamada única. Quando ele está em uma uniformidade singular, ele, é chamado um. Interpretação, unindo para agir com uma força. Quando ele trabalha para dar, como é digno da sua unicidade, e suas operações são imutáveis. Quando ele divide para acionar a sua ação, isto, é quando as suas operações diferem, e ele aparenta estar a fazer bem, e mal, então ele, é chamado único, uma vez que todas as suas diferentes operações têm um resultado singular, beneficiar. Nós descobrimos que ele, é único em toda a ação singular, e não muda pelas suas várias operações. Quando ele está numa uniformidade singular, ele, é chamado um. Um aponta a sua essência, em que todos os opostos estão numa uniformidade singular. É como Rabão escreveu, nele, conhecedor, conhecido, e conhecimentos são um, pois seus pensamentos são de longe mais elevados que os nossos pensamentos, e suas maneiras mais elevadas que as nossas maneiras. Dois discernimentos em doação, antes que seja recebido, e depois de ser recebido. Dois, devemos aprender dos que comeram o maná. Maná, é chamado pão do céu, pois este não materializou quando vestindo neste mundo. Nossos sábios disseram que todo, e cada um provou tudo o que ele, ou ela queriam provar nele. Isso significa que ele tinha de ter formas opostas nele. Uma pessoa provou doce, e a outra provou como acre, e amargo. Então, o maná em si mesmo tinha de ter sido contido de ambos os opostos juntos, pois pode um dar o que não está nele. Então, como pode haver dois opostos no mesmo portador? É desta forma uma obrigação que seja simples, e desprovida de ambos os sabores, mas esteja apenas incluída neles de certa maneira que o receptor corpóreo possa discernir o sabor que ele, ou ela quer. Da mesma maneira, você pode perceber o que quer que seja espiritual, é único, e simples em si mesmo, mas consiste da inteira multiplicidade de formas no mundo. Quando caindo na mão de um corpóreo, receptor limitado, o receptor discerne uma forma separada nele, ao contrário de todas as outras formas unidas naquela essência espiritual. Devemos desta forma distinguir sempre dois discernimentos na sua doação. A forma da essência dessa abundância superior antes de ser recebida, quando ela, e ainda inclusive a luz simples. Depois da abundância ter sido recebida, e, então adquirir uma forma separada de acordo com as propriedades do receptor. Como podemos nós perceber a alma como uma parte da divindade? 3. Agora podemos chegar ao entendimento do que os cabalistas escreveram acerca da essência da alma. A alma, é uma parte de Deus acima, e, não é de todo alterado do todo, exceto que a alma, é uma parte, e não o todo. 4. É como uma pedra que é cravada de uma montanha, a essência da pedra, e a essência da montanha são a mesma, e não há distinção entre a pedra, e a montanha, exceto que a pedra, é apenas uma parte da montanha, e a montanha, é o todo. 5. Estas palavras parecem completamente perplexas. É mais difícil compreender como partes, e diferenças podem ser discernidas na divindade, ao ponto de assemelharem estas a uma pedra que é cravada de uma montanha por um machado, e uma marreta. Mas na divindade, como, e o que as separariam uma da outra? O espiritual, é dividido por diferença de forma, como o corpóreo, é dividido por um machado. 4. Antes que venhamos a clarificar o assunto, explicaremos a essência da separação na espiritualidade, saiba que entidades espirituais se tornam separadas uma da outra apenas por diferença de forma. 5. Em outras palavras, se uma entidade espiritual adquirir duas formas, não é mais uma, mas duas. Deixem-me explicá-lo nas almas das pessoas, que são também espirituais, é sabido que a forma da lei espiritual, é simples. 5. Certamente, existem tantas almas como existem corpos, onde as almas brilham. Todavia, elas são separadas uma da outra pela diferença de forma em cada uma delas, como os nossos sábios disseram, como suas faces não são as mesmas, suas opiniões não são similares. 6. O corpo pode discernir a forma das almas, e dizer se cada alma especifica, é uma boa alma, ou uma alma má, e similarmente com as várias formas. 7. E você vê que assim como um assunto corpóreo, é dividido, cortado, e torna-se separado por um machado, e movimento que aumentam a distância entre cada parte, um assunto espiritual, é dividido, cortado, e separado pela diferença de forma entre cada parte. 8. De acordo com a medida de disparidade, assim, e a distância entre cada duas partes. 9. Como pode haver diferença de forma na criação em respeito a Ensof? 5. É agora claro neste mundo, nas almas das pessoas. Porém, na alma, que é uma parte do Deus acima, e ainda pouco claro como é ela separada da divindade ao ponto que lhe podemos chamar uma parte divina. 6. Não devemos dizer, por diferença de forma, uma vez que já dissemos que a divindade, é a luz simples, que contém toda a multiplicidade de formas, e formas opostas no mundo na sua simples singularidade, como um, único, e unificado. 7. Então, como podemos nós descrever diferença de forma na alma, fazendo-a diferente da divindade, interpretando-a distinta, para lá adquirir uma parte dele? 8. Certamente, esta questão aplica-se principalmente à luz de Ensof antes do Tsim Tsum, restrição, pois na realidade perante nós, todos os mundos, superiores, e inferiores, se distinguem por dois discernimentos. O primeiro, é a forma de toda esta realidade, como é antes do Tsim Tsum. Nessa altura, tudo era sem fronteiras, e sem fim. Este discernimento, é chamado, a luz de Ensof. O segundo discernimento, é a forma desta realidade inteira do Tsim Tsum para baixo. Então tudo se tornou limitado, e medido. Este discernimento, é chamado os quatro mundos, Atselute, Briá, e Etzirá, Asiá. É sabido que não há pensamento, e qualquer percepção na sua essência, e nenhum nome, e apelação está nele. E o que não alcançamos, como podemos definir por um nome? Um nome implica obtenção, indicando que o alcançamos como esse nome. Então, é certo que não há qualquer nome, e apelação na sua essência. Em vez, todos os nomes, e apelações são apenas a sua luz, que se expande dele. A expansão da sua luz antes do Tsim Tsum, que preencheu toda a realidade sem barreiras, e sem fim, é chamada Ensof. Então devemos compreender como a luz de Ensof, é definida em si mesma, e deixou sua essência. Assim podemos defini-la por um nome, como dissemos sobre a alma. Explicação das palavras, então, trabalho, e labor foram preparados para a recompensa das almas, dado que aquele que come o que, não é seu, tem medo de olhar na sua face. 6. Para de algumas formas compreender este lugar sublime, devemos avançar em detalhe adicional. 7. Investigaremos o eixo de toda a realidade perante nós, e seu propósito geral. 8. Há um operador sem um propósito? E qual é esse propósito, pelo qual ele inventou toda esta realidade perante nós nos mundos superiores, e nos mundos inferiores? 9. Certamente, nossos sábios já nos instruíram em muitos lugares que todos os mundos foram criados apenas para Israel, que mantém Torá, e Mitzvot. 10. Todavia, devemos compreender esta questão dos nossos sábios, que perguntaram sobre isso, se o propósito da criação dos mundos, é de deleitar suas criaturas, porque criou ele este corpóreo, turvo, e atormentado mundo. 10. Sem este, ele certamente deleitaria as almas tanto quanto ele quisesse, então, por que trouxe ele a alma para tal abominável, imundo corpo? 11. Eles explicaram no converso, o que lhe come o que não lhe pertence e tem medo de olhar na sua face. 11. Isso significa que há um defeito de vergonha em qualquer dádiva gratuita. 12. Para poupar as almas esta deformidade, ele criou este mundo, onde há trabalho, e desfrutaremos do seu trabalho, pois elas tomam pagamento do todo em retribuição do seu trabalho, e são, então poupadas da deformidade e da vergonha. 13. Qual é a razão entre trabalhar 70 anos, e deleite eterno, visto que não há maior dádiva gratuita que esta? 7. Estas palavras dele são perplexas por completo. Primeira perplexidade, o nosso principal objetivo, e oração, é, poupe-nos uma dádiva gratuita. 8. Nossos sábios disseram que o tesouro de uma dádiva gratuita, é preparado apenas para as maiores almas no mundo. 9. A sua resposta, e ainda mais perplexa, eles disseram que há uma grande falha nas dádivas gratuitas, nomeadamente a vergonha que encontra todo o receptor de uma dádiva gratuita. 10. Para remendar isto, o Criador preparou este mundo onde há trabalho, e labor, para ser recompensado pelo seu labor, e trabalho no mundo vindou-lo. 11. Mas essa resposta, é certamente estranha. 12. A que se parece? 13. É como uma pessoa que diz ao seu amigo, trabalha comigo apenas por um minuto, e em retribuição dá-te todo o prazer, e tesouro no mundo para o resto da tua vida. 14. Não há certamente maior dádiva gratuita que essa, uma vez que a recompensa, é totalmente incomparável com o trabalho, uma vez que o trabalho, é neste mundo, um transitório, mundo sem valor comparado com a recompensa, e o prazer no mundo eterno. 15. Que valor há no mundo passageiro comparado com o mundo eterno? 16. E ainda mais assim em respeito à qualidade do trabalho, que é sem valor comparado com a qualidade da recompensa. 16. Os nossos sábios disseram, o Criador está destinado a alegar a cada justo 310 mundos. 17. Não podemos dizer que o Criador dá certa recompensa em retribuição pelo seu trabalho, e o resto como uma dádiva gratuita, pois, então que bem faria isso? 17. A deformidade da vergonha permaneceria no resto da dádiva. 18. Certamente suas palavras não são para ser tomadas literalmente, pois há um significado profundo aqui. 19. Toda a realidade foi emanada, e criada com um único pensamento. 20. Este, é o operador, este, é a própria operação, esta, é a procurada recompensa, e esta, é a essência do trabalho. 20. Oito, devemos compreender o seu pensamento em criar os mundos, e a realidade perante nós. 21. Suas operações não surgiram por muitos pensamentos, como no nosso caminho. 22. Isto, é, porque ele, é um, único, e unificado. 23. E como ele, é simples, suas luzes, que se estendem dele, são simples, e unificadas, sem qualquer multiplicidade de formas. 23. Como está escrito, meus pensamentos não são teus pensamentos, nem tuas maneiras minhas maneiras. 24. Você deve desta forma compreender, e perceber que todos os nomes, e apelações, e todos os mundos, superiores, e inferiores, são todos uma luz simples, única, e unificada. 25. No Criador, a luz que se estende, o pensamento, a operação, e o operador, e tudo o que o coração possa pensar, e contemplar, são nele uma, e a mesma coisa. 26. Então, você pode julgar, e perceber que esta realidade inteira, superior, e inferior são uma, no estado final do fim da correção, foi emanada, e criada por um pensamento singular. 27. Esse pensamento singular, executa todas as operações, é a essência de todas as operações, o objetivo derradeiro, e essência do trabalho. 28. É por si mesmo a própria perfeição, e a procurada recompensa, como Rabão escreveu, um, único, e unificado. 29. A questão do Tsim Tsum explica como uma operação incompleta surgiu do operador perfeito. 30. O Ari elaborou no assunto do Tsim Tsum Aleph, primeira restrição, pois este é um assunto muito sério. 31. Isso, é, porque é necessário que todas as corrupções, e as várias deficiências se estendam, e venham dele, como está escrito, eu formo a luz, e crio escuridão. 31. Mas as corrupções, e a escuridão são o completo opólasto dele, como podem eles derivar um do outro? 32. Também, como podem eles juntar-se com a luz, e prazer no pensamento da criação? 33. Não podemos dizer que estes sejam dois pensamentos separados. 34. Então, como se estende tudo isso dele descendo até este mundo, que está tão cheio de escória, tormento, e imundice, e como podem eles existir juntos no pensamento singular? 35. Capítulo 2. Explicando o pensamento da criação. 35. Agora vamos clarificar o pensamento da criação. 35. É certo que o fim de uma ação está no pensamento preliminar. 36. Mesmo nos humanos corpóreos com os seus muitos pensamentos, a ação termina no pensamento preliminar. 37. Por exemplo, quando um constrói a sua casa, compreendemos que o primeiro pensamento neste empenho, é a forma da casa para morar nela. 37. Desta forma, é precedida por muitos pensamentos, e muitas operações até que esta forma que um tinha pré-concebido seja completada. 38. Esta forma, é o que aparece no fim de todas as suas operações, então, a ação terminou no pensamento preliminar. 39. A ação final, que é o eixo, e o propósito pelo qual todos estes foram criados, é o de deleitar suas criações. 39. É sabido que o seu pensamento termina, e age imediatamente, pois ele, não é um humano, obrigado a agir, mas o próprio pensamento completa a ação inteira de uma vez. 40. Consequentemente, podemos ver que assim que ele contemplou a criação de forma a deleitar suas criaturas, 41. Esta luz imediatamente se estendeu, e expandiu dele na completa medida, e forma dos prazeres que ele tinha contemplado. 41. Está tudo incluído nesse pensamento, ao qual chamamos o pensamento da criação. 42. Saiba que chamamos a este pensamento da criação, a luz de Ensov, uma vez que não temos uma única palavra, ou enunciado na sua essência para o definir por qualquer nome. 43. O desejo de doar no emanador gera necessariamente o desejo de receber no emanado, e ela, é o clínio qual o emanado recebe a sua abundância. 41. O Ari disse que no principio, uma superior simples luz tinha preenchido toda a realidade. 42. Isto significa que desde que o Criador contemplou deleitar as criações, e a luz aparentemente se expandiu dele, e o abandonou, o desejo de receber os seus prazeres foi imediatamente impresso nesta luz. 42. Você pode também determinar que este desejo, é a completa medida da luz expansiva. 43. Por outras palavras, a medida da sua luz, e abundância, é como a medida do seu desejo de deleitar, não mais, e não menos. 44. Por esta razão, chamamos a essência daquele desejo de receber, impresso na sua luz por meio do poder do seu pensamento, pelo nome, lugar. 45. Por exemplo, quando dizemos que uma pessoa tem um estômago suficientemente grande para comer 2 quilos de pão, enquanto que outra pessoa não consegue comer mais que 1 quilo de pão, de que lugar estamos nós a falar? 45. Não é do tamanho dos intestinos, mas da medida do apetite. 46. Você vê que a medida para o lugar da recepção do pão depende da medida, e do desejo de comer. 47. É tudo o mais assim na espiritualidade, em que o desejo de receber a abundância, é o lugar da abundância, e a abundância, é medida pela intensidade do desejo. 48. O desejo de receber contido no pensamento da criação trouxe-o da sua essência, para adquirir o nome Ensof. 49. Agora você pode ver como a luz de Ensof abandonou a sua essência, na qual não podemos proferir qualquer palavra, e se tornou definida pelo nome Or, luz de Ensof. 50. É, porque o discernimento acima que naquela luz há o desejo de receber, incorporado nela a partir da sua essência. 51. Esta, é uma nova forma que não está toda incluída na sua essência, pois de quem receberia ele. 52. Esta forma, é também a completa medida desta luz. 53. Antes do Tsitsun, a diferença de forma no desejo de receber era indissernível. 53. Na sua onipotência, esta nova forma não teria sido definida como uma mudança da sua luz, como está escrito, 54. Antes que o mundo fosse criado, havia ele, é um, e seu nome um. 54. Ele indica a luz em Ensof, e seu nome implica o lugar, que é Malcute de Ensof, sendo o desejo de receber da sua essência, contida na luz de Ensof. 55. Ele conta-nos que ele, é um, e seu nome um. 55. Seu nome, que é Malcute de Ensof, sendo o desejo, nomeadamente o desejo de receber que foi imerso na realidade inteira contida no pensamento da criação, 55. Antes do Tsitsun, nenhuma diferença de forma, e diferença da luz eram discernidas nele. 56. E a luz, e o lugar são literalmente um. 56. Tivesse havido qualquer diferença, e carência no lugar, comparado à luz de Ensof, haveriam lá certamente dois discernimentos. 57. Tsitsun significa que Malcute de Ensof diminuiu o desejo de receber nela. 58. Então a luz desapareceu, pois não há luz sem um cri. 59. Em relação ao Tsitsun, o desejo de receber que é contido na luz de Ensof, chamada Malcute de Ensof, 59. Que é o pensamento da criação em Ensof, que contém o todo da realidade, ornamentou-se para ascender, e equalizar sua forma com a sua essência. 59. Então, ela diminuiu o seu desejo de receber a sua abundância em Bekinat e Dalet no desejo. 60. Sua intenção era que ao assim fazer, os mundos seriam emanados, e criados até este mundo. 61. Então, a forma do desejo de receber seria corrigida, e voltaria para a forma de doação, e isso lhe traria a similaridade de forma com o emanador. 61. Então, depois de ela ter diminuído o desejo de receber, a luz partiu, pois é já sabido que a luz depende do desejo, e o desejo, é o lugar da luz, pois não há coerção na espiritualidade. 62. Capítulo 3. Explicação da origem da alma. 15. Agora iremos explicar a questão da origem da alma. Foi dito que esta, é uma parte de Deus acima. Nós perguntamos, como, e no que difere a forma da alma da sua simples luz, que a separa de o todo. 16. Agora podemos compreender que há verdadeiramente uma grande diferença de forma nela. 17. Embora ele contenha todas as concebíveis, e imagináveis formas, ainda assim, depois das palavras acima, você encontra uma forma que não está contida nele, nomeadamente a forma do desejo de receber, pois de quem receberia ele? 18. Contudo, as almas, cuja criação veio a ser, porque ele as queria deleitar, que é o pensamento da criação, foram necessariamente impressas com esta lei de querer, e ansiar receber a sua abundância. 18. É aí que elas diferem dele, já que sua forma mudou a partir dele. 19. Já foi explicado que uma essência corpórea, é separada, e dividida pela força do movimento, e afastamento de localização, e uma essência espiritual, é separada, e divida pela diferença de forma. 20. A medida de diferença de forma determina a distância entre uma, e outra. 21. Se a diferença de forma torna-se completa a oposição, de um extremo ao outro, elas tornam-se completamente cortadas, e separadas até que não se possam mais nutrir uma da outra, pois elas são consideradas estranhas uma a outra. Capítulo 4 Depois do Tzintzun, Yamasashi, tela, que foi colocado no desejo de receber, este foi desqualificado de ser um Kli, vasos, para recepção, e abandonou o sistema da Kedusha, santidade. Em seu lugar, o Orchuzer, luz retornante, serve como um vaso para recepção, e o Kli do desejo de receber foi dado ao sistema impuro. 16. Depois do Tzintzun, e Yamasashi serem colocados sobre esse Kli, chamado desejo de receber, ele foi cancelado, e partiu do sistema puro, e o Orchuzer tornou-se o vaso de recepção no seu lugar. Saiba que esta, é toda a diferença entre os puros Abia, e os impuros Abia. Os vasos de recepção dos puros Abia são de Orochuzer que está corrigido em similaridade de forma com o Ensof, ao passo que os impuros Abia usam o desejo de receber que foi restringido, que é a forma oposta de Ensof. Isso faz deles separados, e cortados da vida das vidas, nomeadamente Ensof. A humanidade alimenta-se dos resíduos das Kli Pote, cascas, e, então usa o desejo de receber como elas o fazem. 17. Agora você pode compreender a raiz da corrupção, que foi prontamente incorporada no pensamento da criação, que é de deleitar as suas criaturas. 18. Depois do cascatear dos cinco mundos gerais, Adam Kadimon, e Abia, as Kli Pote apareceram nos quatro mundos impuros Abia, também, como em um perante o outro assim Deus os fez. Nesse estado, o turvo corpo corpóreo, é colocado perante nós, sobre o qual está escrito, o coração do homem, em mal desde sua juventude. 19. Isto, é assim, porque todo o seu sustento desde a sua juventude vem dos resíduos das Kli Pote. A essência das Kli Pote, em pureza, é sua forma de querer apenas receber. Elas não têm nada do desejo de doar. Nisso, elas são opostas a ele, pois ele não tem qualquer desejo de receber, e tudo o que ele quer, é dar, e deleitar. Por essa razão, as Kli Pote são chamadas mortas, uma vez que sua posição de forma da vida é das vidas as corta dele, e elas não têm nada da sua abundância. Então, o corpo, também, que se alimenta dos resíduos das Kli Pote, é também cortado da vida, e está enchido de imundice. E tudo isso, é devido ao desejo de apenas receber, e não doar impresso nele. Seu desejo está sempre aberto a receber o mundo inteiro no seu estômago. Então, os perversos são chamados mortos durante suas vidas, uma vez que a sua diferença de forma fundamental da sua raiz, onde eles não têm nada da forma de doação, os corta dele, e eles tornam-se literalmente mortos. Embora pareça que o mal, também, tem a forma de doação quando eles dão caridade, etc. Foi dito sobre isto em Usuar, qualquer graça que façam dirige-se primariamente para si mesmos, e para a sua própria glória. Mas os justos, que mantêm a Torá, e mitzvot de forma a não serem recompensados, mas a dar contentamento sobre seu fazedor, então purificam os seus corpos, e invertem seus vasos de recepção para a forma de doação. Isso torna-os completamente aderentes a ele, pois sua forma, é idêntica ao seu fazedor sem qualquer diferença de forma. Nossos sábios disseram sobre o verso, diz sobre Sião, vós sois meu povo, que estão comigo em parceria. Isto significa que os justos são parceiros com o Criador, desde que ele iniciou a criação, e os justos a concluiu a tornar os vasos de recepção em doação. 18. Saiba que a própria iniciação que o Criador tinha iniciado na sua criação, a qual ele trouxe a existência da ausência, aplica-se apenas à forma do desejo de desfrutar, impresso em cada criatura. Nada mais foi gerado na criação, e este, é o significado de eu formo a luz, e crio a escuridão. O Rambam interpreta a palavra, Criador, como uma indicação de renovação, isto é, algo que não existia anteriormente. Você vê que não diz, criar luz, dado que não há inovação nisso, como na existência da ausência. Isto, é, porque a luz, e tudo contido na luz, todas as sensações agradáveis, e concepções no mundo, estendem a existência da existência. Isto significa que elas já estão contidas nele, e não são desta forma uma inovação. É por isso que está escrito, forma a luz, indicando que não há inovações, ou criações nele. Todavia, diz-se sobre a escuridão, que contém toda a sensação desagradável, e concepção, e crio a escuridão. Isto, é, porque ele as inventou literalmente a existência da ausência. Por outras palavras, isso não existe na sua realidade por completo, mas foi gerado agora. A raiz de todas elas, é a forma do desejo de desfrutar, incluído nas suas luzes, que se expandem dele. No principio, é apenas mais escuro que a luz superior, e, é desta forma chamado escuridão, comparada à luz. Mas finalmente, as clipote, citra-axe-ra, e os perversos pendem, e surgem devido a isso, que são completamente cortados da raiz da vida por elas, como está escrito, e suas pernas desceram até a morte. Suas pernas indicam o fim de algo. E ele diz que no fim, a morte pende das pernas de Malcute, o desejo de desfrutar, encontrado na expansão da sua luz, até ao citra-axe-ra, e os que se alimentam dela, e a seguem. Porque somos ramos que se estendem de Ensof, as coisas que estão na nossa raiz são nos agradáveis, e as que não estão na nossa raiz são penosas, e dolorosas a nós. 19. Podemos perguntar, dado que esta diferença de forma do desejo de receber deve estar nas criaturas, pois de que outra forma se estenderiam eles dele, e se desviariam de serem criador para serem criaturas? Isto, é apenas possível na supra-mencionada diferença de forma. Além do mais, este desejo de desfrutar, é a principal essência da criação, o eixo do pensamento da criação. Este, é também a medida de deleite, e prazer, do qual ele, é chamado um lugar. Então, como podemos nós dizer sobre ele que é chamado escuridão, e se estende até a bequenote, discernimento, da morte, uma vez que ele cria separação, e interrupção da vida das vidas nos inferiores receptores? Devemos também compreender qual é a grande preocupação que vem até os receptores devido a diferença de forma da sua essência, e por que a grande ira? Para explicar, devemos primeiro conhecer a origem de todos os prazeres, e sofrimentos sentidos no nosso mundo. É sabido que a natureza de cada ramo, é igual a sua raiz. Desta forma, cada conduta na raiz, é derivada, e amada, e cobiçada pelo ramo, também, e qualquer questão que não esteja na raiz, o ramo, também, se remove a si mesmo dele, não o tolera, e o odeia. Esta, é uma lei inquebrável que se cumpre entre cada ramo, e sua raiz. Porque ele, é a raiz de todas as suas criações, tudo nele, e o que se estende dele diretamente, é prazeroso, e agradável a nós, pois a nossa natureza, é próxima a nossa raiz. Também, tudo o que não está nele, e não se estende a nós e diretamente dele, mas, em vez disso, posto a própria criação será contra a nossa natureza, e será difícil para nós o tolerar. Por exemplo, nós adoramos descansar, e odiamos veementemente o movimento, ao ponto que não fazemos sequer um único movimento senão para encontrar descanso. Isto, é, porque a nossa raiz, é imóvel, e serena, não há movimento nele por completo. Por esta razão, isto, é contra a nossa natureza, e odiado por nós. Similarmente, adoramos sabedoria, força, riqueza, e todas as virtudes, pois elas estão incluídas nele, o qual é a nossa raiz. Odiamos os seus opostos, tais como insensatez, fraqueza, pobreza, ignomínia, e tudo mais, uma vez que estes não estão de todo na nossa raiz, que faz deles desprezáveis, repugnantes, e intoleráveis a nós. Devemos ainda assim examinar como pode haver qualquer extensão que não venha diretamente dele, mas seja oposta à criação em si mesma. É como um homem rico que chamou um pobre sujeito, o alimentou-lhe, e deu-lhe bebidas, prata, e ouro todo, e cada dia, e cada dia mais que no dia anterior. Note que este homem prova dois sabores distintos nas grandes dádivas do rico. Por um lado, ele provou prazer imensurável devido à multitude de suas dádivas. Por outro lado, é difícil para ele tolerar a plenitude dos benefícios, e fica envergonhado ao a receber. Isto causa-lhe impaciência devido à plenitude dos presentes regados sobre ele a toda hora. É certo que seus prazer das dádivas estendem-se diretamente do benfeitor rico, mas a impaciência que lhe sentiu nos presentes não veio do benfeitor rico, mas da própria essência do receptor, a vergonha despertada nele por razão da recepção, e da dádiva gratuita. A verdade, é que isto, também, vem até ele do homem rico, é claro, mas indiretamente. Porque o desejo de receber não está na nossa raiz, sentimos vergonha, e intolerância nisso. Os nossos sábios escreveram que para corrigir isso, ele tem preparado para nós trabalho na Torá, e mitzvot neste mundo, para inverter o desejo de receber em um desejo de doar. 20. Aprendemos que todas as formas que indiretamente se estendem a nós dele apresentam uma dificuldade para a nossa paciência, e são contra a nossa natureza. Com isso, você verá que a nova forma que foi feita em um receptor, nomeadamente o desejo de desfrutar, não é de nenhuma maneira inferior, ou deficiente comparada a ele. Além do mais, este, é o eixo principal da sua criação. Sem este, não haveria criação aqui de todo. Contudo, o receptor, que é o transportador dessa forma, sente a intolerância devido ao seu eu, dado que esta forma não existe na sua raiz. Agora podemos compreender a resposta dos nossos sábios que este mundo foi criado, porque o que come o que não lhe pertence, tem medo de olhar na sua face. Eles referiam-se a diferença de forma no desejo de desfrutar, que existe necessariamente nas almas, uma vez que o que lhe come o que não lhe pertence, tem medo de olhar na sua face. Então, qualquer receptor de um presente está envergonhado quando o recebendo, devido a diferença de forma da raiz, uma vez que a raiz não contém essa forma de recepção. Para corrigir, ele criou este mundo, onde a alma vem, e veste um corpo. E por meio da prática na Torá, e mitzvot de forma a trazer contentamento ao seu fazedor, os vasos da alma de recepção tornam-se em vasos de doação. Então, por si mesma, ela não quis a distinta abundância, contudo ela recebe a abundância de forma a trazer contentamento ao seu fazedor, que deseja que todas as almas desfrutem da sua abundância. Porque ela está purificada da vontade de receber para si mesma, ela não está mais receosa de olhar para sua face, e, então revela a perfeição completa da criatura. E a falta, e a necessidade de pender todo o caminho abaixo até a este mundo, com o grande trabalho de tornar a forma de recepção na forma de doação, pode apenas ser concebido neste mundo. Os perversos são duplamente destruídos, e os justos duplamente herdam. 21. Venha, e veja que os perversos são duplamente destruídos, pois eles seguram ambas as pontas da corda. Este mundo, é criado com uma vontade, e um vazio de toda boa abundância, e para adquirir posses precisamos de movimento. 22. Todavia, é sabido que profusão de movimento do homem, pois esta, é uma extensão indireta da sua essência. 23. Todavia, é também impossível permanecer desprovido de posses, e bens, pois isso, também, está em contraste com a raiz, uma vez que a raiz, é preenchida abundantemente. Então, escolhemos o tormento do movimento de forma a adquirir o preenchimento das posses. 24. Contudo, porque todas as suas posses são só para si mesmos, e o que tem 100 que é 200, um morre finalmente com menos de metade do seu desejo na sua mão. 25. No fim, eles sofrem de ambos os lados, da dor do movimento aumentado, e da dor da carência de posses, metade da qual lhes falta. 26. Mas os justos herdam duplamente na sua terra. 27. Em outras palavras, uma vez que tornam seu desejo de receber um desejo de doar, e o que eles recebem, é em prol de doar, então eles herdam duplamente. 28. Não apenas alcançam eles a perfeição dos prazeres, e diversas posses, eles também adquirem similaridade de forma com seu fazedor. 29. Então, eles chegam à verdadeira divécute, adesão, e estão em repouso, também, dado que a abundância vem até eles por si mesma, sem qualquer movimento, ou esforço. 29. O pensamento da criação com pele cada item na realidade a derivar um do outro até o fim da correção. 22. Agora compreendemos o poder da sua singularidade, que seus pensamentos não são nossos pensamentos, e toda a multiplicidade de matérias, e formas que percebemos nesta realidade perante nós estão unidos nele dentro de um pensamento singular, sendo o pensamento da criação deleitar suas criaturas. 23. Este pensamento singular engloba o todo da realidade em união perfeita até o fim da correção, pois este, é verdadeiramente o propósito da criação, e este, é o operador, como a força que opera nos operados. 24. Isto, é, porque o que é meramente um pensamento nele, é uma lei vinculativa nas criaturas. E uma vez que ele contemplou deleitar-nos, ocorreu necessariamente em nós receber a sua boa abundância. 25. E esta, é a operação. Isto significa que depois desta lei do desejo de receber prazer ter sido impressa em nós, nós definimos-nos a nós mesmos pelo nome, operação. 26. Isto, é, porque por meio desta diferença de forma, deixamos de ser um criador, e tornamos-nos uma criatura, deixamos de ser o operador, e tornamos-nos a operação. 27. E este, é o labor, e o trabalho. 28. Devido a força que opera nos operados, o desejo de receber aumenta em nós à medida que os mundos pendem, até que nos tornássemos um corpo separado neste mundo, 28. O posto em forma da vida das vidas, que não doa fora de si mesma de todo, e traz morte aos corpos, e a todo tipo de tormento, e trabalho à alma. 29. Este, é o sentido de servir o Criador na Torá, e Mitzvot. 30. Por meio de iluminação da linha no lugar restringido, os nomes sagrados, Torá, e Mitzvot, estendem-se. 30. Ao laborar na Torá, e Mitzvot para doar contentamento ao fazedor, nossos vasos de recepção gradualmente se tornam vasos de doação, e esta, é a procurada recompensa. 31. Quão mais corruptos nossos vasos de recepção são, mais não conseguimos abrir nossas bocas para receber sua abundância. 32. Isto é assim devido ao medo da diferença de forma, comem o que lhe come e o que não lhe pertence, tem medo de olhar na sua face. 33. Esta foi a razão para Tsim Tsum Aleph, mas quando corrigimos os nossos vasos de recepção ao estar em prol de doar, 34. Então equalizamos nossos Kelim com o seu fazedor, e tornamos-nos dignos de receber sua abundância ilimitadamente. 34. Então você vê que todas estas formas opostas no todo da criação perante nós, nomeadamente a forma do operador, e o operado, e a forma das corrupções, e correções, e a forma do trabalho, e sua recompensa, todas estão incluídas no seu pensamento singular. 35. Em simples palavras, é de deleitar suas criaturas, precisamente isso, não mais nem menos. 36. A multiplicidade inteira de conceitos está também incluída nesse pensamento, ambos os conceitos na nossa Santa Torá, e os dos ensinamentos seculares. 36. Todas as muitas criações, e mundos, e várias condutas em todo, e cada uma, derivam deste pensamento singular. 37. Malcute de Enesof significa que Malcute não coloca qualquer fim lá. 23. Todavia, podemos nós reconhecer uma Malcute em Enesof? Isso significaria que lá estão as nove Sefirotis superiores, também. Das nossas palavras, torna-se muito claro que o desejo de receber que está necessariamente incluído na luz de Enesof, é chamado Malcute de Enesof. 24. Lá, contudo, Malcute não colocou uma barreira, ou um fim sobre essa luz de Enesof, dado que a diferença de forma devido ao desejo de receber não se tornou aparente nela. 25. É por isso que é chamada Enesof, porque Malcute não colocou um fim lá. 26. Inversamente, do Tsintsun para baixo, um fim foi feito em cada Sefirah, e Partsuf pela força de Malcute. 26. Capítulo 6 Impossível para o desejo de receber aparecer em qualquer essência, exceto em quatro becknot, discernimentos, que são as quatro letras de Hava-Yah. Compreendamos completamente o fim que ocorreu em Malcute. 27. Primeiro, iremos explicar o que os cabalistas determinaram, que não há luz, grande, ou pequena, nos mundos superiores, ou nos mundos inferiores, que não seja organizada pela ordem do nome de quatro letras, Hava-Yah. 28. Isto anda de mão dada com a lei de que não há luz nos mundos que não esteja revestida num cli. 29. Eu já expliquei a diferença entre a sua essência, e a luz que expande dele. 29. Isso acontece apenas devido ao desejo de desfrutar que está contido na sua luz expansiva, sendo uma diferença de forma da sua essência, a qual não tem esse desejo. 30. A luz expansiva, é definida pelo nome emanado, pois esta diferença de forma impede a luz de ser o emanador para ser o emanado. 31. É também explicado que o desejo de desfrutar, incluído na sua luz, é também a medida da grandeza da luz. 32. É chamado o lugar da luz, isto é, que este recebe a sua abundância de acordo com a sua medida de desejo de receber, e anseio, não mais, e não menos. 33. Isso também explica que este desejo de receber, é a própria novidade que foi gerada na criação dos mundos por meio de fazer existência a partir da ausência. 34. Isto, é assim, pois esta forma sozinha não está de todo incluída na sua abundância, e o criador apenas agora o criou pelo propósito da criação. 35. Este, é o sentido de criou escuridão, dado que esta forma, é a raiz da escuridão, devido a diferença de forma nela. 36. Por esta razão, ela, é mais escura que a luz que se expande dentro dela, e devido a ela. 37. Agora você pode ver que qualquer luz que expanda dele instantaneamente consiste de dois discernimentos. 37. O primeiro, é a essência da luz expansiva antes que a forma do desejo de desfrutar apareça nela. 38. O segundo, é depois da forma do desejo de desfrutar aparecer nela, em tal altura este torna-se mais grosseiro, e um tanto mais escuro, devido a aquisição da diferença de forma. 38. Então, o primeiro discernimento, e a luz, e o segundo discernimento, é o CLI. 39. Por esta razão, qualquer luz expansiva consiste de quatro bequenote na impressão sobre o CLI. 39. Isto, é assim, pois a forma do desejo de receber, chamada um CLI para luz expansiva, não é completada toda de uma vez, mas por meio do operador, e operado. 40. Há duas bequenote no operador, e duas bequenote no operado. 41. Elas são chamadas potencial, e real no operador, e potencial, e real no operado, que perfazem quatro bequenote. 41. O desejo de receber não permeia o emanado exceto por meio de seu próprio despertar para receber por sua escolha própria. 42. Devido ao CLI ser a raiz da escuridão, já que este, é o posto à luz, ele deve, portanto, começar a operar lentamente, gradualmente, por meio de causa. 42. E consequência, como está escrito, as águas foram concebidas, e originaram a escuridão, Midrash Rabah, Shemot. 43. A escuridão, é um resultado da luz em si mesma, e, é operada por ela, como na concepção, e nascimento, que são potenciais, e reais. 43. Isto significa que em qualquer luz expansiva, o desejo de receber, é necessariamente incorporado, embora isso não seja considerado como diferença de forma antes que este desejo seja claramente colocado na luz. 44. O desejo de receber que está incorporado na luz pelo emanador, não é suficiente para isso. 45. Em vez, o próprio emanado deve ele mesmo independentemente de descobrir o desejo de receber nele, em ação, ou seja, de sua própria escolha. 46. Isto significa que ele deve estender abundância por sua própria escolha, mais que a medida de luz da expansão nele pelo emanador. 46. Depois do emanado ser operado por sua própria escolha em aumentar a medida do seu desejo, o anseio, e o desejo de receber tornam-se constantes nele, e a luz pode revestir permanentemente este cli. 47. É verdade que a luz de Ensoff expande aparentemente sobre todas as quatro Bequenot, alcançando completa a medida do desejo pelo próprio emanado, que é Bequenot Dalit. 47. Isto, é, porque ele não estenderia a sua própria essência de qualquer maneira, e adquiriria um nome para si mesmo, ou seja, Ensoff. 48. Contudo, a forma não mudou de todo devido ao desejo de receber na sua onipotência, e não há qualquer alteração distinguida ali entre a luz, e o lugar da luz, que é o desejo de desfrutar, elas são uma, e a mesma coisa. 49. Está escrito, antes do mundo ser criado, havia ele, é um, e seu nome um. 50. É certamente difícil compreender esta dupla referência a ele, e seu nome. 50. O que tem o seu nome ali é ver antes do mundo ser criado. 51. Deveria ter dito, antes do mundo ser criado, ele era um. 51. Contudo, isto refere-se à luz de Ensoff, que é anterior ao Tsimtsum. 51. Embora lá haja um lugar, e um desejo de receber a abundância da sua essência, e ainda assim sem qualquer alteração, ou distinção entre a luz, e o lugar. 52. Ele, é um significa que a luz de Ensoff, e seu nome são um. 53. Isto refere-se ao desejo de desfrutar lá incluídos sem qualquer alteração, ou que seja. 54. Você deve compreender o que os nossos sábios implicavam, que o seu nome, é desejo na guimatria, ou seja, o desejo de desfrutar. 55. Todos os mundos no pensamento da criação são chamados à luz de Ensoff, e a soma dos receptores lá, é chamada Malcute de Ensoff. 56. Já foi explicado em respeito ao fim de uma ação está no pensamento preliminar, que este, é o pensamento da criação. 57. Que expandiu da sua essência de forma a deleitar suas criaturas. 57. Aprendemos que nele, o pensamento, e a luz são uma, e a mesma coisa. 58. Segue-se desta forma que a luz de Ensoff que se expandiu da sua essência contém o todo da realidade perante nós através do fim da correção futura, que é o fim de uma ação. 58. Nele, todas as criações já estão completas, e com toda a sua perfeição, e a alegria que lhe desejou dar sobre elas. 59. Esta realidade completa, é chamada a luz de Ensoff, e o que as contém, é chamado Malcute de Ensoff. 59. Embora apenas Bekinat e Dalit tenham sido restringida, a luz deixou os primeiros três Bekinat, também. 27. Já foi explicado que o ponto central, que é o ponto inclusivo do pensamento da criação, nomeadamente o desejo de desfrutar nele, se ornamentou a si mesmo para melhorar a sua similaridade de forma com o emanador. 28. Embora não haja diferença de forma na sua onipotência da perspectiva do emanador, o ponto do desejo sentiu como uma espécie de extensão indireta da sua essência, como com a alegoria sobre o homem rico. 29. Por este motivo, ela diminuiu o seu desejo da última Bekinat, que é a completa enormidade do desejo de receber, para aumentar a Divecute por meio de extensão direta da sua essência. 28. Então a luz foi esvaziada de todo o lugar, e isto, é de todos os quatro graus que existem no lugar. Embora ela tenha diminuído a sua luz apenas de Bekinat e Dalit, é a natureza do espiritual que este, é indivisível. Posteriormente, ele reestendeu a linha da luz dos primeiros três Bekinat, e Bekinat e Dalit permaneceu um lugar vago. 28. Posteriormente, a luz de Enesof estendeu-se uma vez mais para o lugar que foi esvaziado, mas não preencheu o lugar inteiro em todas as quatro Bekinat, mas apenas três Bekinat, como era desejo do ponto de Tsitsun. Então, o ponto central que tinha sido restringido permaneceu vazio, e oco, uma vez que a luz iluminava apenas através de Bekinat e Dalit, mas não até o fim, e a luz de Enesof parou ali. 29. Iremos noravante explicar o assunto da Eticalelute, mistura, das Bekinat umas nas outras, aplicada nos mundos superiores. Agora você vê que as quatro Bekinat estão integradas umas nas outras de tal maneira dentro da própria Bekinat e Dalit que existem todas as quatro Bekinat, também, e apenas a última Bekinat em Bekinat e Dalit permaneceu vazia, e sem luz. Capítulo 8 Shokimah, é chamada a luz, e Shasadim, água. Benah, é chamada a água superior, e Malcuti, água inferior. 29. Agora explicaremos o significado das quatro Bekinat de causa, e consequência, necessários para completar a forma do desejo de receber. Existem duas Bekinat de luz em Etselute. A primeira Bekinat, é chamada a luz, nomeadamente o Shokimah, e a segunda Bekinat, é chamada a água, que é Shasadim. A primeira Bekinat estende-se de cima para baixo, sem qualquer assistência do inferior. A segunda Bekinat estende-se com a ajuda do inferior, daí o nome, água, pois é a natureza da luz de estar acima, e a natureza da água de estar abaixo. Existem também duas Bekinat na água em si mesma, água superior, por Bekinat e Bet nas quatro Bekinat, e água inferior, por Bekinat e Dalit nas quatro Bekinat. Explicação da expansão de Orensof para dentro das quatro Bekinat de forma a descobrir o Kli, que é o desejo de receber. 30. Por esta razão, qualquer expansão de Orensof consiste de exercer Firote. Isto, é, porque o Orensof, que é a raiz, e o emanador, é chamado Keter. A luz da expansão em si mesma, é chamada Shokimah, e esta, é a medida inteira da expansão da luz de acima, de Orensof. Já foi dito que o desejo de receber está incorporado em cada expansão da luz de acima. Contudo a forma do desejo não se torna realmente aparente antes do desejo despertar nos emanados, para estender mais luz que a medida da sua expansão. Então, porque a vontade de receber está incluída como potencial imediatamente na luz da expansão, a luz, é compelida a trazer o potencial ao real. Consequentemente, a luz desperta para estender abundância adicional, mais que a medida da sua expansão de Orensof. Então, o desejo de receber realmente aparece nessa luz, e adquirir uma nova forma em diferença de forma, pois com isso ela torna-se mais escura que a luz, pois ela cresceu mais grosseira pela nova forma, dado que se tornou mais espessa com a nova forma. Também, esta parte, que se tornou mais espessa, é chamada Benah. Na verdade, Benah, é uma parte de Shokimah, isto é, a própria luz da expansão de Orensof. Mas, porque ela aumentou o seu desejo, e atraiu mais abundância que a medida da expansão nela de Orensof, ela, então adquiriu diferença de forma, e cresceu um pouco mais espessa que a luz. Então, ela adquiriu o seu próprio nome, que é a Sefirah Benah. A essência da abundância adicional que ela estendeu de Ensof pelo poder de fortalecimento do seu desejo, é chamada Oshasadim, ou Água Superior. Isto, é, porque este desejo não se estende diretamente de Ensof como Oshokimah, mas por meio de assistência do emanado, o qual intensificou o desejo. Então, ela merece o seu próprio nome, de ser chamado Oshasadim, ou Água. Agora, você constata que a Sefirah Benah, consiste de três discernimentos de luz. A luz da essência de Benah, que é uma parte de Oru Shokimah. O espessamento, e a diferença de forma nela, adquiridos pela intensificação do desejo. O Oshasadim que veio até ela pela sua própria extensão de Ensof. Contudo, isso ainda não completa o vaso inteiro de recepção, dado que Benah, é essencialmente Shokimah, que é certamente transcendente, sendo uma expansão direta de Orenesof. Consequentemente, apenas a raiz para os vasos de recepção, e o operador para a operação do Kli apareceram em Benah. Posteriormente, este mesmo Oshasadim, que ela estendeu por meio o poder da sua intensificação, estendeu dela uma vez mais, e alguma iluminação de Shokimah foi acrescentada. Esta expansão de Oshasadim, é chamada Zeirampin, ou Shagat. Esta luz Itipashtut, também aumentou o seu desejo de estender nova abundância, mais que a medida de iluminação de Shokimah na sua expansão de Benah. Esta expansão também, é considerada como duas Bekinot, dado que a luz da expansão em si mesma, é chamada Azah, ou Vak, enquanto que esta intensificação nela, é chamada Malcut. É assim que chegamos pelas 10 Sefirot, Keter, é Ensov, Shokimah, é a luz da expansão de Ensov, Benah, é o Oru Shokimah que intensificou de forma a aumentar a abundância, pela qual esta ganhou a Viut. Zah, a qual consiste de Shagatnei, é o Oru Shasadim com iluminação de Shokimah, que expande de Benah, e Malcut, é a segunda intensificação para acrescentar Shokimah mais do que a Enzah. As quatro Bekinot no desejo são as quatro letras Avaia, que são Kachab e Tum. 31. Este, é o significado das quatro letras no nome de quatro letras, o ponto do Yud, é Ensov, ou seja a força operativa incluída no pensamento da criação, que é deleitar as suas criaturas, nomeadamente o Kled Keter. Yud, é Shokimah, ou seja a Bekinat Aleph, que é um real no potencial que está contido na luz da expansão de Ensov. O primeiro Ei, é Benah, Bekinat Bet, que é a realização do potencial, ou seja, a luz que cresceu mais espessa com a Shokimah. Vav, é Zeirampim, ou Shagatnei, ou seja, a expansão de Oxasadim que surgiu por meio de Benah. Este, é Bekinat Gimel, a força para execução da operação. O Ei inferior em Avaia, é Malcut, isto é, Bekinat Dalit. Este, é a manifestação da ação completa no vaso de recepção que tem intensificado para estender mais abundância que a medida da sua expansão de Benah. Isso completa a forma do desejo de receber, e a luz que reveste o seu Kli, sendo o desejo de receber que é completado apenas nesta quarta Bekinat, e não antes. Agora você pode facilmente ver que não há luz nos mundos superiores, ou mundos inferiores que não estejam organizadas sob o nome de quatro letras, sendo as quatro Bekinat. Sem isto, o desejo de receber que deve estar em cada luz, é incompleto, pois este desejo, é o lugar, e a medida da luz. As letras Seud, e Vav, e Avaia são finas, pois elas são discernidas como mero potencial. 32. Isto pode surpreendernos, dado que Ieude implica Shokimah, Ie implica Benah, e toda a essência da luz que existe nas de Sefirot existe na Sefirah Shokimah, enquanto Benah, Zeirampim, e Malcut são meramente roupagens, em respeito a Shokimah. Então, Shokimah deveria ter tomado a letra maior no nome de quatro letras. A coisa, é que as letras do nome de quatro letras não implicam, ou indicam a quantidade de luz nas de Sefirot. Em vez disso, elas indicam medidas de impacto no Kli. O branco no pergaminho da voluta da Torá implica a luz, e o preto, sendo as letras no rolo da Torá, indicam a qualidade do Shkelim. Então, por que Keter, é apenas discernido como a raiz da raiz do Kli, implícito apenas na ponta de Ieude? Shokimah, que é a força que realmente não apareceu na verdade, é implícita pela menor das letras, nomeadamente Ud. Benah, onde a força, é levada a cabo em ação, é indicada pela letra mais larga, o Aleph. Zah, é apenas a força para execução da ação, então, ele está implícito por uma letra longa, e estreita, que é Vah. A sua finura indica que a essência do Kli está por agora em potencial oculto nele, e o seu comprimento indica que no fim da sua expansão, o Kli completo aparece por meio dele. Shokimah não conseguiu manifestar o Kli completo na sua expansão, pois Benah, é um Kli incompleto, mas o operador do Kli. Então, a perna do Ud, é curta, implicando que é ainda pequeno, e não manifestou Kli inteiro pela sua expansão, e por meio da força ocultada nele. Malkuth está também implícita pela letra E, como Benah, que é uma letra larga, aparecendo na sua forma completa. Não deve surpreender que Benah, e Malkuth tenham as mesmas letras, uma vez que no mundo de Tikkun elas são certamente similares, e emprestam seus Kli em uma outra, como no verso, então as duas foram. Capítulo 9 Movimento espiritual significa renovação de diferença de forma. 33. Devemos ainda assim compreender o significado de tempo, e movimento com os quais vamos ao encontro em praticamente cada palavra nesta sabedoria. Certamente, você deve saber que movimento espiritual, não é como movimento tangível de lugar a lugar. Em vez disso, ele refere-se a uma renovação de forma. Denominamos cada renovação de forma pelo nome movimento. É essa renovação, essa diferença de forma que foi renovada no espiritual, ao contrário da sua forma geral precedente nessa espiritual, é considerada como tendo sido dividida, e distanciada dessa espiritual, e abandonado o seu próprio nome, e autoridade. Nisso, é exatamente como uma essência corpórea na qual certa parte a tenha abandonado, e se movimenta de lugar para lugar. Então, a renovação de forma, é chamada movimento. Tempo espiritual significa um certo número de renovações de diferença de forma que derivam uma da outra. Anterior, e posterior significam causa, e consequência. 34, em respeito a definição espiritual de tempo, compreenda que para nós, a definição espiritual de tempo, é apenas uma sensação de movimentos. A nossa imaginação retrata, e concebe um certo número de movimentos, a qual discriminam por um, e os traduz como uma certa quantia de tempo. Então, se um tivesse estado num estado de completo repouso com o seu ambiente, este não estaria sequer consciente do conceito de tempo. Então assim, é na espiritualidade, uma certa quantia de renovações de formas, é considerada movimentos espirituais. Estas são misturadas uma com outra por meio de causa, e consequência, e elas são chamadas tempo na espiritualidade. Também, antes, e depois são sempre referidos como causa, e consequência. Capítulo 10 35, saiba que o desejo de receber no emanado, que é o seu cli, é também a substância geral atribuída ao emanado, de uma maneira que tudo o que existe para além dele, é atribuída ao emanador. O desejo de receber, é a primeira forma de toda a essência. Definimos a primeira forma como substância, pois não temos qualquer realização na essência. 36 Embora percebamos a vontade de receber como um incidente, e uma forma na essência, como é que a percebemos como a substância da essência? Certamente, é o mesmo com as essências que estão perto de nós. Chamamos a primeira forma na essência pelo nome a primeira substância na essência. Dado que não temos qualquer realização, ou percepção que seja em qualquer substância, pois todos os nossos cinco sentidos são completamente impróprios para tal. A visão, audição, olfato, paladar, e tato oferecem à mente examinadora meras formas abstratas de incidentes da essência, formulando por meio da colaboração com nossos sentidos. Por exemplo, se tomarmos até os mais minúsculos, átomos microscópicos nos mais minúsculos elementos de qualquer essência, separados por meio de um processo químico, eles, também, são meramente formas abstratas que aparecem dessa maneira ao olho. Mais exatamente, nós distinguimos, e os examinamos pelas formas do desejo de receber, e ser recebido que encontramos neles. Seguindo estes procedimentos, podemos distinguir, e separar estes vários átomos até a própria primeira matéria dessa essência. Contudo, mesmo, então eles não seriam mais que forças na essência, não uma substância. Então você descobre que até na corporalidade não temos outra maneira de compreender a primeira matéria, exceto ao assumir que a primeira forma, é a primeira matéria, que transporta todos os outros incidentes, e formas que a seguem. É tanto, ou mais assim nos mundos superiores, onde tangível, e imaginário não residem. Prefácio geral Para os proficientes em a árvore da vida, e para todos, como em, primeiro, aprenda, depois, compreenda. Um, nossos sábios disseram, não há uma planta abaixo que não tem um masal, signo, anjo, que lhe golpeia, e diz, cresça. Isto parece muito perplexo, pois, porque o criador incomodaria um anjo de cima com golpear, e nutrir uma minúscula, insignificante folha de grama. Todavia, este dizer, é um dos segredos da criação que são demasiados longos para interpretar. Isto, é assim, porque o coração dos infinitamente sábios deseja revelar uma porção, e ocultar duas porções com suas alegorias de ouro, pois eles são cautelosos de revelar a Torá um discípulo indigno. É por esta razão que nossos sábios disseram que o que não aprende das lendas, pois lendas estão seladas, e bloqueadas perante as massas, e são reveladas apenas a uns poucos escolhidos numa geração. E nós também encontramos em o livro do Zuar, que Rashbi, Rabi Shimon Bar, e Oxai, que instruiu Rabi Abba a escrever os segredos, porque ele sabia como revelar com intimação. Veja na Hidra, onde está escrito que para cada segredo que Rashbi revelava na sabedoria, ele choraria, e diria, aí, seu conto, aí, se eu não conto. Se eu não conto, meus amigos perderam essa palavra, e seu conto, os perversos saberão como servir seu mestre. Isto significa que ele estava em apuros de ambos os ângulos, se ele não revelasse os segredos da Torá, os segredos seriam perdidos dos verdadeiros sábios, que temem Deus. E se ele revelasse os segredos, pessoas de nenhum mérito falhariam neles, pois elas não compreenderiam a raiz dos assuntos, e comeriam fruto imaturo. Assim, Rashbi escolheu Rabi Abba para escrever, por causa de sua sabedoria e alegorias, organizar coisas de tal uma maneira que seria suficientemente reveladas aos que são dignos de as compreenderem, e escondidas, e bloqueadas aos que são indignos de as compreenderem. É por isso que ele disse que Rabi Abba sabia como revelar com intimação. Por outras palavras, embora ele revelasse, ainda permanece um segredo aos indignos. Contudo, em Usuar, eles prometeram-nos que esta sabedoria está destinada a ser completamente revelada no fim dos dias, até aos pequenos. E eles também disseram que com esta composição, as crianças de Israel seriam redimidas de exílio, isto é, que com a aparição da sabedoria da verdade, Israel será recompensado com completa redenção. Nós veremos também que as palavras de Usuar, e os segredos escondidos na sabedoria da verdade estão a ser gradualmente revelados, geração por geração, até sermos recompensados com a revelação de toda esta sabedoria, e nesse tempo seremos recompensados com completa redenção. Para clarificar o texto com o qual começamos, iremos primeiro explicar o versículo no famoso livro da criação, onde está escrito das dez sefirotes sendo dez, e não nove, dez, e não onze. Maioria dos interpretes o examinaram, mas explicá-lo-emos a nossa própria maneira, para que os assuntos sejam revelados a todos os que buscam a palavra de Deus. É sabido que as dez sefirotes são chamadas Keter, Shokimah, Benah, Shesed, Vurah, Tiferé, Netsashi, Ode, e Esod, Malkuti. Está escrito no portão as introduções do Ari, na sessão Odat, que elas são na realidade cinco Bekinot, discernimentos, Keter, Shokimah, Benah, Zeirampim, e Malkuti, mas Zeirampim engloba seis sefirot-shagat-nei. Eu escrevi longamente sobre as dez sefirote dentro desta composição, então é que eu diria brevemente que neste prefácio geral, eu desejo dar ao estudante um verdadeiro, e geral conhecimento da maioria desta sabedoria expansiva, e verdadeira orientação no estilo de estudo. No livro, A Árvore da Vida, maioria dos estudantes falham compreender os assuntos, dado que os conceitos espirituais estão acima do tempo, e acima de lugar, mas eles são expressos em termos corpóreos, visionados, e definidos em tempos, e lugares. Adicionalmente, nos escritos do Ari, a ordem para principiantes está organizada nesta sabedoria. Os livros foram compostos pelas sagradas palavras que ele diria perante seus estudantes dia após dia, e os próprios estudantes eram proficientes na sabedoria da verdade. Então, não há texto longo, ou curto, em todos os livros que foram escritos, que não requer verdadeira proficiência na sabedoria na sabedoria em geral. Por esta razão, os estudantes tornam-se exaustos, e não conseguem conectar os assuntos. Logo, eu saio com este prefácio, para conectar os assuntos, e os fundamentos da sabedoria de uma maneira concisa, para que ela esteja prontamente disponível para o estudante com todo o texto que ele possa desejar estudar nos escritos do Ari. E por esta razão, eu não elaboro, ou interpreto cada assunto ao máximo, pois isto será clarificado dentro de minha composição. Em vez disso, eu resumo suficientemente para meu propósito. E nossos sábios disseram, primeiro, aprende, então, compreende. O Ari escreveu que as dez Sefirot e Kachab, Shagat, Neim são na realidade cinco Bekinot, Kachab, Zah, e Malkuth. Este, é o significado do nome de quatro letras, Yud, Ei, Vav, Ei. A ponta da Yud, é Keter, Ayud, é Shokimah, Ei, é Benah, Vav, é Zeirampim, contendo seis Sefirot, Shagat, Neim, e a última, Ei, e Malkuth. Você deve saber que as Otiliot, letras, e as Sefirot são uma coisa. Mas seguindo a regra que nenhuma luz expande sem um Kli, vaso, quando falamos de ambos juntos, isto é, quando a luz está vestida no Kli, elas são chamadas Sefirot. E quando nós falamos dos Kelim, plural de Kli, sozinhos, eles são chamados Otiliot. Está escrito sobre a luz que o branco no livro da Torá implica a luz, e o preto no livro da Torá, isto, e as letras, implica o Shkelim. Isto significa, como Rambam interpreta relativamente a eu formo a luz, e cria o escuridão, que a questão de suscitar existência a partir da ausência, é chamada criador, dado que ela, é uma inovação, algo que não existia antes de sua criação. E na luz, e todo o deleite, e prazer incluídos na luz, esta, não é uma inovação, e suscitas são existência a partir da existência, mas em vez disso existência a partir da existência, pois a luz, e toda a abundância estão já incluídas na sua essência. Por esta razão, se diz, forma a luz, pois esta, não é uma questão de criação, mas de formação, isto é, formando a luz de uma maneira que os habitantes abaixo a possam receber. Mas a escuridão, é uma inovação que foi gerada com a criação, ao suscitar existência a partir da ausência, isto é, que ela não está incluída na sua essência. É por isso que se diz, e criou escuridão. Mas a escuridão, é o verdadeiro oposto da luz, assim, nós devemos compreender como escuridão pode se estender da luz. Em Panim Masbirot, uma face acolhedora, Ramun, elaborei sobre este ponto, eu aqui apenas passarei levemente por isto. É sabido que está escrito em Usuar que o propósito da criação, é de deleitar suas criaturas, dado que esta, é a conduta de bom fazer o bem. Claramente, cada desejo nele, é uma lei mandatária para as criaturas. Segue-se que desde que o Criador contemplou deleitar suas criações, uma natureza mandatária de querer receber seu prazer foi imediatamente impresso nas criaturas, isto é, o grande desejo de receber sua abundância. Saiba que esta ânsia, é chamada um Kli, em respeito a sua raiz. Por esta razão, os cabalistas disseram que não há luz sem um Kli, dado que o desejo de receber incluído em cada ser emanado, e criatura, é o Kli, e ele, é também a completa medida da luz. Por outras palavras, ele recebe precisamente a medida que ele deseja, não mais, e não menos, dado que não há coerção na espiritualidade, e até nos corpóreos, não é do lado de Kedushá, santidade. Claramente, a forma do Kli, é diferente da luz. É por isso que ela, é chamada Kli, e não luz. Mas nós precisamos compreender o significado desta diferença de forma. Certamente, o desejo de receber para si mesmo, é uma grande diferença de forma, dado que esta forma não se aplica ao emanador por completo, pois de quem receberia ele. Em vez disso, ela foi iniciada no primeiro emanado por sua criação de existência a partir da ausência. Nela, o desejo de receber, é a causa das causas. Isto clarifica o que está escrito em um sagrado Zuar, que a Keter superior, é escuridão comparada à causa das causas. Eles estão a referir-se ao desejo de receber incluído na primeira emanação, e eles chamaram esta diferença de forma, escuridão, uma vez que ela não existe no emanador. Por esta razão, ela, é a raiz da escuridão, que é a cor negra, comparada à luz, e oposta a dela. Também, foi explicado em Paunim Masbirote que como coisas corpóreas são separadas uma da outra por um machado, e um martelo, os espirituais são separados um do outro pela diferença de forma entre eles. E quando a diferença de forma aumenta ao ponto de contrariedade, de um extremo ao outro, completa a separação, é criada entre eles. Por esta razão, foi explicado lá que a forma do desejo de receber, é imediatamente incluída em toda a luz que expande dele, mas como uma força escondida, potencial. Esta força, não é revelada aos emanados exceto quando o emanado intensifica o desejo de querer abundância adicional, mais que a medida que expandiu nele pelo emanador. Por exemplo, quando a comida, é saborosa, o desejo de um por mais comida aumenta mais que o seu comer. Assim, depois do emanado aumentar o desejo de estender abundância adicional, mais que a medida de sua expansão, os verdadeiros vasos de recepção aparecem. E a coisa, é que, porque esta diferença de forma não se aplica a ele, mas a criatura, ela, é completada apenas pelo despertar dos emanados, e compreenda completamente. 2. Assim, a expansão de sua luz não estende a fronteira de ser um emanador, e torna-se um emanado até que ele atravesse os quatro bequenotes, chamados Shokimah, Benah, Zeirampin, e Malkuth. 3. Isto, é assim, porque a expansão da sua luz, é chamada Shokimah, que é a medida completa da essência da luz do que emanou. Enquanto ela intensifica, e estende mais abundância que a medida de sua expansão, é considerado Bequenot, singular para Bequenot, Bet, uma segunda Bequenot, chamada Benah. Também, três discernimentos devem ser feitos na segunda Bequenot, primeiro discernimento, a essência da Sefirabinah, é Shokimah. Segundo discernimento, a intensificação do desejo que ela manifestou, pelo qual a raiz do vaso de recepção foi revelado nela. Nesse sentido, há diferença de forma nela, isto, é a Viute, desejo de receber, comparado ao Or, luz de Shokimah. Isto, é chamado Vura Superior. Terceiro discernimento, esta, é a essência da abundância que ela adquiriu por meio de um despertar de seu próprio desejo. Esta luz, é dada a seu próprio nome, Oxa Sajin, que é muito mais inferior que o Or, Shokimah, que se expande somente do emanador. Oxa Sajin, é associada a intensificação do emanado, como foi mencionado, que a Vura, que é uma luz que foi feita mais densa, se tornou a raiz do Or, Oxa Sajin. Estes três discernimentos juntos são chamados Benah, e a segunda Bequenot de Shokimah. Logo, as duas Bequenot, Shokimah, e Benah, foram clarificadas, e a Keter, é o Ensov, a raiz do emanado. Embora Bequenot e Beth tenha manifestado um desejo intensificado em direção ao operador, ela, e ainda indigna de ser um completo vaso de recepção. A coisa, é que na espiritualidade, o Klee com a luz nele são muito próximos, virtualmente interdependentes. Quando a luz desaparece, o Klee, é cancelado, e quando o Klee desaparece, a luz, é cancelada. Logo, a importância do Klee, é como a importância da luz. Assim, a forma do vaso de recepção não foi completada em Benah, dado que sua essência, é o Oro Shokimah. Por esta razão, o Oro Shokimah, que ela estendeu por meio de sua própria intensificação, foi anulada perante sua essência como uma vela perante uma tocha. Logo, este Oro Shokimah expandiu além de Benah para fora de si mesma, e ganhou força para estender abundância adicional, mais que a medida de sua expansão através de Benah. Nessa altura, o vaso de recepção foi completado. Logo, nós discernimos mais duas Bekinot, Bekinat-Gimel, terceiro discernimento, e Bekinat-Dalet, quarto discernimento, que são expansões que estendem de Benah, onde o vaso de recepção está ainda escondido, em potencial, enquanto ela não intensifica por acréscimo. E isto, é chamado Zeirampin. E sua intensificação por mais abundância, é chamada o Kli de Malkuth, que é um vaso de recepção que foi completado no emanado, que é agora feito de luz, e Kli. Com isso, ela deixa de ser considerada uma emanadora, e, é discernida como emanada. Estas são as quatro Bekinot, conhecidas como Shab, Zah, e Malkuth, que são o nome de quatro letras. Shab são Iud, Ei, e Zon são Vav, Ei. Elas são consideradas dez Sefirot, porque Zeirampin contém seis Sefirot, que são Shesed, Vura, Tiferé, Netsashi, Ode, e Esod. A coisa, é que a essência de Zah, é a luz de Shesed, e Vura, isto é, os dois Bekinot, Oro Shasadim, e Vura a superior, que expandiu de Benah para fora. E nós devemos notar aqui que em Benah, Vura, é a primeira, e é a raiz do Oro Shasadim. Mas em Tiferé, é ao contrário, Shesed precede a luz de Gvura, uma vez que a luz principal que expande, é Shesed, e a Gvura, é auxiliar dentro dela, em Benah. Agora você pode compreender o que foi escrito em A Árvore da Vida, e por Hashbi, que no mundo de Nekudim, Vura de Zah precede sua Shesed, dado que os Zon de Nekudim são considerados Zon de Benah, e não os próprios Zon, como nas duas Bekinotin do fundo dos quatro supra-mencionados Bekinotin. É por isso que Gvura de Zah precede sua Shesed. Também, a Sefirat e Feredzah, e a unificação das mencionadas Shokimah, e Gvura ao ato do Kli de Malkuth. Ela, é chamada Tiferé uma vez que a luz Mitipaer, ostenta, a si mesma na Bekinat Aleph, primeira Bekinat, que é Shokimah, cujo desejo não foi suficiente para fazer um Kli. Mas Bekinat e Gimel, que é Shasadim, e Gvurot, plural de Gvurah, tinha expandido de Benah para fora, bastou para fazer o Kli de Malkuth. Este, é o significado de acordo com a beleza, Tiferé, de um homem, para morar na casa. Isto explica as três Sefirot-Shagat de Zah, e elas são chamadas os três Patriarcas, dado que elas são a essência de Zah. Também, Netsashi, Odi, e Esod são chamadas filhos, uma vez que elas expandem de Shagat. A coisa, é que por causa de Tissintzun Aleph, a primeira restrição, que é cuidadosamente explicada dentro do livro, Undura Masashi, Tela, foi feita no Kli de Malkuth. Isto significa que Bekinat e Dalit, a quarta Bekinat, no Kli Malkuth detém a luz superior de se espalhar para dentro de Bekinat e Dalit, devido a diferença de forma lá, como está escrito lá. Todavia, a luz expande, e deseja chegar até Bekinat e Dalit, também, pois a natureza da luz superior, é de expandir aos inferiores até que ela seja quase separada de seu lugar, como está escrito em Panim Masbirot. Assim, um Zivugit Aka, acoplamento para o choque, foi feito entre a luz superior que se espalha para dentro do Kli de Malkuth, e a massagem detentora no Kli de Malkuth. Isto, é como a luz do Sol batendo num espelho, com centelhas que sendo refletidas. Assim, 10 sefirot e emergiram destes e Vugit Aka, chamadas 10 sefirot de Uruxuzer, luz retornante. Acontece que existem dois conjuntos de 10 sefirot em cada ser emanado, 10 sefirot de Uruxá, luz direta, sobre as quatro Bekinat, e 10 sefirot de Uruxuzer. Saiba que esta, é a luz superior que re-expandiu de Shagat de Zabur Zivugit Aka na massagem Kli Malkuth. Elas são chamadas Netsashi, Ode, e Esode. Agora você pode compreender o que está escrito em Tikkunia Zoar, correções do Zoar, que Malkuth, é quarta para os pais, e sétima para os filhos. Isto significa que quando ela, é primeiro emanada, Malkuth, é discernida do ato de Tiferet Zah, e segue a Shagat, que são chamadas pais. E da perspectiva da iluminação do Uruxuzer no seu massagem, ela segue as Netsashi que expandiram para ela para Zivugit Aka. E as Netsashi são chamadas os filhos de Shagat, assim ela, é a sétima para os filhos. Logo nós explicamos adequadamente a essência das 10 Sefirot e Kachab, Shagat, Nei, e Malkuth na sua raiz. Este, é o primeiro conceito na sabedoria da verdade, e isto deve sempre estar perante os olhos do estudante quando mergulhando nesta sabedoria. Agora nós compreendemos o aviso soante em um livro da criação, 10, e não 9. Isto significa que dado que um massage detentor foi feito em Bekinat Dalet do Tzintzun, restrição, para baixo, é impossível erroneamente dizer que Bekinat Dalet, é excluída das 10 Sefirot, e apenas 9 Sefirot permanecem em Kedushah, santidade. Por esta razão, lá avisa, 10, e não 9. E lá avisa além, 10, e não 11. Isto significa que você não deve erroneamente dizer que Bekinat Dalet se tornou um vaso de recepção depois do Tzintzun? Então, existem duas Sefirot em uma Malkuth, uma, é a massage que sempre eleva o Shuzer, e um vaso de recepção para receber o Oreshah, também. É por isso que lá afirma, 10, e não 11. 3. Existem 5 proeminentes discernimentos nas 10 supra-mencionadas Sefirot, os quais não se deve mover de nossos olhos, e irão endireitar nossas maneiras ao estudar a sabedoria. O primeiro discernimento, é a luz de Tzintzun, ser, essência, que é a luz compreensiva de Ensof que existe nos emanados. Esta, é a essência, dado que os inferiores não participam aqui que se pareça, e ela, é chamada. O segundo discernimento, é o Oruxasadim que se estende de cima para baixo. Esta luz está conjunta com o despertar de Gvurados emanados de Bekinat Bet, que é a luz de Binah que ela traiu. O terceiro discernimento, é o Oruxasadim que sobe de baixo para cima por meio de um Zivugit Aka. Ele, é chamado Oshoser que sobe, e se estende apenas dos emanados, devido a supra-mencionada detenção. O quarto discernimento, é a luz da Gvurah superior, isto é, Bekinat Bet, que é a Veut de Binah que ela adquiriu com sua intensificação. O quinto discernimento, é a Gvurah inferior, ou seja, Bekinat Dalit, onde a intensificação do desejo, é ativada no Oshasadim que foi acrescentado pelos emanados. Isto, é chamado o Clid Malcute de Urechar, e esta Gvurah, é o Clid Dessefirot, e recorde-se disso. Saiba que a Massache em Clima Alcute, é a raiz da escuridão, por causa da força detentora que existe na Massache, para impedir a luz superior de se espalhar em Bekinat Dalit. Esta, é também a raiz da labuta em prol de receber recompensa, dado que trabalho, é um ato involuntário, pois o trabalhador se sente confortável apenas quando repousando. Mas, porque o Senhorio está a pagar um salário, ele cancela a sua vontade perante a vontade do Senhorio. Saiba que aqui neste mundo, não há ser, ou conduta que não esteja enraizado nos mundos superiores, dos quais ramos se expandem aos mundos inferiores, até que eles sejam revelados a nós neste mundo. E você vê que em geral, trabalho, e labuta estão enraizados na Massache no Clid Malcute, que detém a luz que ela cobiça, devido ao emanador, o qual deseja doar de leite, e tudo o que é um pensamento no emanador, é uma lei mandatária nos emanados. Naturalmente, ele não necessita de ações, mas seu pensamento completa. Assim, ela escolhe não receber a luz superior, a menos que isso venha a diferença de forma, Panim Masbirot, Khamun. Segue-se que a força a detentora na Massache, é igual a labuta. E a recompensa que o Senhorio dá ao trabalhador está enraizada no Oxozer emitido pelo Zivugit Aka, onde pela Massache, uma raiz foi feita para o Oxozer. Acontece que ela volta a ser queter a estas dez Sefirot de Uruxuzer, assim como para Uruxuzer. Como será explicado abaixo, todo este lucro veio a ela devido a este ato de detenção. Do Supra mencionado, segue-se que as dez Sefirot são na realidade um Cli, chamado Malcute. Mas para completar sua forma, ele, é discernido com três raízes, os três Bekinot Shokimah, Binah, Isaac se estendem um do outro. Você deve saber que esta Malcute, e ainda contida no Orensof de antes do Tsintsun, chamada Malcute de Ensof, na qual foi a primeira restrição. Como está escrito em Paunimaz Birot, Ramun, devido a similaridade de forma com o emanador, seu desejo subiu de querer receber em Bekinat Dalit, e a luz do Kav, linha, estendeu-se a ela de Ensof. A luz da Kav contém toda a luz que se estende para os cinco mundos, chamados Adam Kadimon, Atselute, Briah, Yetsirah, Yessiah. Esta luz, é geralmente referida como Kav, da palavra Kav e da, medida, pois ela se estende para os mundos por medida, e um número racionado em cada mundo, de acordo com a forma do Cli de Malcute nesse mundo, como é elaborado no interior. E a questão dos cinco supramencionados mundos são verdadeiramente a matéria da Keter, e os quatro conhecidos Bekinotinas da Serfirot. Logo, o mundo de Aki, é o mundo de Keter, o mundo de Atselute, é o mundo de Shokimah, o mundo de Briah, é o mundo de Benah, o mundo de Yetsirah, é o mundo de Zeirampim, e o mundo de Asiah, é o mundo de Malcute. Contudo, em cada mundo, existem dez Sefirot, e cada Sefirah das dez Sefirot deste mundo compreende dez Sefirot, também, como está escrito no interior. Elas estão divididas nos cinco supramencionados mundos, porque o Cli de Malcute deve ser primeiro integrado em cada Sefirah, por meio de Keter. Isto ocorre em Etipashtut Aleph, primeira expansão, de Achapdiak, onde ela foi integrada em Zon. Em Etipashtut Bet, segunda expansão, de Achap, ela foi integrada em Benah. E no mundo de Nekudim, ela foi integrada em Shokimah, e no mundo de Atselute ela foi integrada em Keter. E dado que Malcute foi integrada em cada Sefirah, o mundo de Tikkun, correção, começa, seu Roche, cabeça, é o supramencionado mundo de Atselute, onde a luz de Ensof se veste em Bekinat Aleph. Então a luz de Ensof veste-se em Bekinat Bet, criando o mundo de Briah. Seguindo-se, ela veste-se em Bekinat Gimel, criando o mundo de Etzirah, e, então ela veste-se em Bekinat Dalet, criando o mundo de Asseah. Isso será elaborado no interior como todas elas derivam uma da outra por uma maneira mandatária de causa. E consequência, e como elas estão atadas uma a outra. 4. Primeiro, nós precisamos compreender a qualidade de cada dos mundos Aki, e Abia, que eu explicarei um de cada vez. Comecemos com o mundo de Keter, que é o mundo de Adam Kadimon. Seu primeiro Kli, é o mundo de Akudim, atado. Em O Portão de Akudim, capítulo 3, o Ari escreveu que todas as dez Sefirot em emergiram, mas não todas elas em emergiram juntas. No principio, apenas Malkuth saiu no mundo de Akudim, e essa Malkuth saiu na forma de Nefesh. Seguindo-a, o resto das partes emergiu, por meio de Keter. E quando Keter veio, Malkuth foi completada com todas as cinco luzias internas, Nefesh, Huash, Neshama, Shaya, e Echida. Todavia, faltavam-lhes ainda todas as mencionadas Sefirot, que emergiram incompletas. Assim, elas tiveram que subir de volta para o emanador para serem completadas. Mas agora, no retorno, Keter retornou primeiro. E quando Keter subiu, a luz de Shokimah subiu para o lugar de Keter, Binah para o lugar de Shokimah, Zah para o lugar de Binah, e Malkuth para o lugar de Zah. A seguir, Shokimah subiu ao emanador, também. Então Binah subiu a Keter, seguindo Shokimah, Zah a Shokimah, e Malkuth a Binah. Então Binah subiu, também, e Zah subiu a Keter, Malkuth a Shokimah. Finalmente, Zah subiu, e Malkuth subiu a Keter, até que Malkuth, também, subiu ao emanador. Depois disso, a luz voltou do emanador, e expandiu-se nelas, embora não na sua ordem inicial. Em vez disso, a luz de Keter não retornou, mas partiu, e continuou em falta. Assim, a luz de Shokimah saiu no Kli de Keter, a luz de Binah no Kli de Shokimah, a luz de Zah no Kli de Binah, e a luz de Malkuth no Kli de Zah. O Kli de Malkuth permaneceu sem luz de todo, até, então, suas palavras abreviadamente. Adicionalmente, as dez Sefirot de Yekudim emergiram de baixo para cima. Malkuth emergiu primeiro, então Zah, então Binah, então Shokimah, e finalmente Keter, até, então, suas palavras. Devemos cuidadosamente compreender a questão das suscitação das dez Sefirot de cima para baixo, e de baixo para cima, mencionadas nas palavras do Ari. Certamente, não é acerca de medidas de acima, abaixo, antes, e depois em tempo, e lugar. Em vez disso, é em termos de razão, e resultado, causa, e consequência. Assim, como pode Malkuth emergir primeiro, seguida por Zah, seguido por Binah, até que Keter, a raiz de todas elas, emerge por fim. Isto parece perplexo. E Kuen, e o Kideu, e inverteu o superior a ser inferior, e o inferior a estar acima. A coisa, é que a ordem das dez Sefirot de Oreshah já foi explicada acima, sendo cinco graus um abaixo do outro, pela medida de Zdakshut, purificação, de cada uma delas da densa luz cuja forma tinha mudado. Isto é, a Bekinat, Dalit, Bekinat, Aleph, dado que é considerada um potencial escondido, é a mais importante no grau. E Bekinat Betha se moveu de potencial a real por se intensificar com um desejo pior que em Bekinat Aleph. Bekinat, Guimel, é pior que Bekinat, Bethe, e, Bekinat, Dalit, Malkuth, é a pior, dado que a Viut nela, é maior que nos restos. Também, é sabido que assim que o Kly de Malkuth emergiu, ela experimentou o Tsimtsu Aleph de não receberem Bekinat e Dalit. Esta força detentora, é chamada Massachi, Tela, e quando o Oriachar que desce de Enes só golpeia a Massachi em Malkuth, a um Zivug de Ha, e, então dez Sefirot de Orochuzer emergem, como está escrito no interior, ramo 3. Dentro destas dez Sefirot de Orochuzer, os graus estão invertidos comparados com o valor das dez Sefirot de Orochuzer. Nas dez Sefirot de Orochuzer, a mais pura, é mais alta em mérito, e melhor. Mas nas dez Sefirot de Orochuzer, a densa, é mais alta, e melhor. Isto, é assim, porque Malkuth, é a Keter, e é a raiz destas dez Sefirot de Orochuzer, dado que seu Densa Massachi detém a luz de descer para sua Bekinat e Dalit. Logo, Malkuth volta a ser Keter por meio de seu fim e está no seu princípio, como está escrito em Panim Masbirot, ramo 3. Acontece que Zá recebe a luz de Keter de Orochuzer, assim, Zá, é considerado um grau de Choquimã, e Bená, é considerada um grau de Bená, porque ela recebe de Zá, que volta a ser Choquimã. Também, Choquimã de Orochuzer, é considerada Zá, no Orochuzer, dado que ela recebe o Orochuzer de Bená. E Keter de Orochuzer, é considerado Malkuth no Orochuzer, dado que ele recebe de Zá. Então, você descobre que quanto as mais puras no grau serão inferiores em louvor, e mérito, e compreenda isso cuidadosamente. Todavia, as dez Sefirot de Orochuzer juntam-se, e integram-nos dez Galim. Quando elas se juntam como um, todos os graus são de igual mérito, dado que o nível de Malkuth, é igual ao de Keter da perspectiva do Orochuzer, onde Malkuth volta a ser Keter. Também, Zá, é igual a Choquimã, dado que Zá, é considerado Choquimã de Orochuzer. E o nível de Choquimã, é igual ao de Keter, dado que Keter recebe o Orochuzer dela, como Choquimã recebe o Orochuzer de Keter. E dado que o nível de Zá, é igual a Choquimã, e Choquimã a Keter, segue-se que o nível de Zá, é igual ao de Keter, também. Segue-se que para a suscitação das dez Sefirot de Orochuzer de Beknath e Dalit, todos os graus nas dez Sefirot foram equalizados, tendo o mesmo nível através de Keter. Mas as Sefirot do mundo de Akudim desapareceram uma vez mais. E nós precisamos compreender a razão para sua partida. O Ari diz que a razão, é que quando elas emergiram, elas emergiram incompletas, e assim partiram uma vez mais para receber sua completude. Contudo, nós precisamos compreender a carência, e o Tikkun, correção, que veio a elas por meio desta partida. Aqui o Ari escreveu que a carência foi, porque Keter emergiu apenas em Beknath e Nefesh. Em outro lugar, ele escreveu que a carência foi, porque o Orpinemi, luz interna, e o Ormakif, luz circundante, vieram do mesmo forame, e estavam a bater uma na outra. Seguindo-se, os Tamim inferiores vieram, abaixo das Oti e Oti, letras, que são luzes que emergem por meio do Pediak, e daí para fora. E ou a que as luzes foram completamente juntadas, dado que elas saem por um único canal. E uma vez que as luzes circundantes, e as luzes internas se uniram, aqui começa a criação dos Gelim. Por esta razão, as cinco luzes internas, e as luzes circundantes, e emergiram atadas juntas. É por isso que elas são chamadas a Kodim, do versículo, e amarrou Isaac. Logo, quando elas emergem juntas fora do P, boca, atadas juntas, elas batem, e golpeiam-se uma a outra, e seus golpes geram existência dos Gelim. Isto significa que as luzes de Ozen, e Shoten onde o Orpinemi se expande através dos forames esquerdos das Ozen, e o Shoten, e o Ormakif expandiu-se através dos forames direitos de Ozen, e Shoten. Assim, elas persistiram, e não partiram, dado que há um Kli especial para o Orpinemi, e um Kli especial para o Ormakif. Mas na luz do P, onde há apenas um forame, o Orpinemi, e o Ormakif estavam no mesmo Kli. Assim, elas estavam a golpear-se uma a outra, como resultado do qual a luz partiu, e os Kelim caíram. Por outras palavras, eles caíram de seu grau, e mas a Viut foi acrescentada ao anterior a Viut, e isto criou os Kelim, dado que a partida da luz completa os Kelim. Para compreender o assunto dos dois forames de Ozen, e Shoten de Aki, o assunto de um único forame no P de Aki, e o significado das cinco internas, e as cinco circundantes, os Bitushi, e Kelim, e o Ibuir, acrescentar a Viut, eu preciso elaborar, dado que as palavras do Orin nestas questões são bastante sucintas. É tanto quanto mais assim a respeito das circundantes, onde ele aparentemente se contradiz a si mesmo em toda, e cada sessão. Uma vez que ele diz que elas tinham luzes internas Kachabizom, e as cinco luzes circundantes Kachabizom do Shoten para cima, mas do P para baixo, as circundantes de Benah, e Zon cessaram, e apenas duas circundantes, Keter, e Shokimah permaneceram, e os cinco partes o fim Kachabizom. E outra vez, ele disse que a partir mundo de Nekudim para baixo, as circundantes inferiores pararam, mas existem ainda cinco luzes circundantes, e cinco luzes internas nas luzes do P. E outra vez, ele diz que existem cinco internas, e cinco circundantes no todo de Ábia, e outras tais contradições. 6. Elaborarei dentro do livro, e aqui serei breve de forma a não me desviar do assunto. Isto está explicado em ramo 1, e em ramo 4 na ordem das 10 sefirot, a respeito dos quatro bequinote de 10 sefirot de Urechar, e Uruxuzer, que em cada 10 sefirot, existem dois discernimentos de Itipashtut, expansão, e dois discernimentos de Itabut, aumentar a Avirut, que expande da raiz, que é Keter destas 10 sefirot. 7. Chokimã, considerada a vasta Itipashtut, emerge primeiro. 8. Isto significa que a Itipashtut contém toda a luz que se estende de Ensofa a esses emanados. 8. E o Kli, chamado Oraab, a luz densa, ou seja, o desejo de receber contido Netipashtut da luz, para a qual se adquire diferença de forma do emanador, no qual não há forma de recepção, e para o qual ele se torna mais escuro que a luz, e ainda não revelado nesta vasta Itipashtut. 9. Isto, é assim enquanto o seu desejo não se intensificar, almejando abundância adicional mais que a medida de Sweet Pastut. 10. Em vez disso, ele, é incluído na supramencionada a luz densa da perspectiva do emanador, que deseja doar sobre ele. 10. Por esta razão, ele deve revelar seus vasos de recepção, e realizá-lo de potencial a real. 11. Assim ele torna-se mais denso à medida que se espalha, isto é, seu desejo de estender mais abundância que sua medida de Etipashtut aumenta. 11. E a Itabut que foi feita nesta Etipashtut, é dada seu próprio nome, devido à sua intensificação. 12. Esta, é chamada Abinah, porque ela, em mais escura que o Orshokimah, no qual o desejo de receber foi revelado na realidade. 13. Esta Binah, e ainda desajustada a ser um Kli real, dado que sua essência, é de Shokimah, mas ela, é a raiz do Kli, pois o Kli pode apenas ser completado da Itabut, especiamento, feita na segunda Etipashtut. 14. Ele, é chamado Etipashtut através de uma janela, significando que a abundância adicional que Binah extraiu pela sua intensificação se espalha dela para fora. 15. Isto, é chamado Orshasadim, o oposto da vasta Etipashtut Aleph, primeiro Etipashtut, chamado Oratismut, luz da essência. 16. A Etipashtut através de uma janela que se espalha de Binah, é chamada Azah, e essa se espessa enquanto se espalha, como a primeira Etipashtut. 17. Isto significa que ela, também intensifica para estender abundância adicional, mais que a medida de sua Etipashtut de Binah. 18. Com isso, ela atualiza os vasos de recepção contidos nela. 19. A esta segunda Etipashtut, é dada seu próprio nome, dado que por meio desta intensificação, ela cresceu mais escura que a luz de Etipashtut, e ela, é chamada Malcute. 19. Bequenat Dalit, que é a Etipashtut criada netipashtut através da janela, chamada Malcute, é o completo vaso de recepção, e não as três Bequenatia precedendo, que cascatearam apenas para revelar esta quarta Bequenat. 20. Ela que passa pela primeira restrição, prevenindo-se a si mesmo de receber abundância nesta Bequenat Dalit, devido à diferença de forma revelada nela. 21. Esta força detentora, é chamada Massage, Tela, ou Pagode, Cortina, que significa que ela detém a abundância de brilhar-se e espalhar, e dentro dela. 22. Também, esta, e a inteira diferença entre a primeira Etipashtut feita na vasta Etipashtut, e a Etipashtut que foi feita numa Etipashtut através de uma janela. 23. Isto, é assim, porque na primeira Etipashtut, o Tzintzun não governa, logo esta, é apta para recepção de luz. 24. É por isto que ela, é chamada uma janela, isto, é receptora, como, pois a casa recebe a luz do dia através da janela nela. Mas na segunda Etipashtut, a força do Tzintzun a governa, e ela prevene-se a si mesmo de receber a abundância na sua viúte. 25. Assim, ele, é chamado um Massage, detendo a luz. 26. E após Beknath e Dalit ter aparecido com a seu Massage, a luz espalha-se para ela novamente, e a Massage detena, como mencionado acima. 27. Consequentemente, um Zivug de Haka, é feito sobre ela, e 10 Sephirot de Uruxhozer emerge, como está escrito em Ramo 3. 28. A ordenação destas 10 Sephirot, é o após das 10 Sephirot de Uruxhozer, que emergem de baixo para cima, dado que a Massage que suscitou essa grande luz, e que a sua raiz, se tornou Keter. 28. Este, é o significado de seu fim e está embutido no seu princípio. 29. Tal como Keter, é o princípio, e o Roche, cabeça, das 10 Sephirot de Uruxhozer, o fim, que é Malkuth, se tornou o princípio, e o Roche das 10 Sephirot de Uruxhozer. 30. Logo, Malkuth retornou a ser um Keter a estas 10 Sephirot, e Zah das 10 Sephirot de Uruxhozer, agora tornou-se Choquimã, dado que o primeiro receptor de sua raiz, é chamado Choquimã. 31. É similarmente com o resto, até Keter de Uruxhozer, que se torna Malkuth nas 10 Sephirot de Uruxhozer, dado que esse recebe de Zah de Uruxhozer, que é Choquimã de Uruxhozer. 32. Acontece que nas 10 Sephirot de Uruxhozer, os graus são medidos de acordo com a pureza da densa luz, onde quanto mais puro, é mais alto, e mais importante. 33. Mas nas 10 Sephirot de Uruxhozer, os graus são medidos pela viúte, onde quanto maior a viúte no grau, mais alto, é, e mais importante. 34. Isto faz os mais altos nas 10 Sephirot de Uruxhozer, e os inferiores nas 10 Sephirot de Uruxhozer, e os inferiores nas 10 Sephirot de Uruxhozer. 35. As primeiras 10 Sephirot que se espalham de Ensof são chamadas Adam Kadimon. 35. Estas são as raízes dos Keling de Uruxhozer, assim as 10 Sephirot são chamadas devido ao Kly de Uruxhozer, Galgalta, Crânio, Enain, Olhos, Osnain, Orelhas. 36. São as Cachab das 10 Sephirot de Aki, Ishotem, Nariz, Ipê, Boca, Sunza, e Malcut das 10 Sephirot de Aki. 37. Também, é sabido que as 10 Sephirot estão integradas uma na outra, como está escrito no interior. 38. Assim, cada dos supramencionados Galgalta, Enain, e Achape, expandiram em 10 Sephirot. 39. É proibido falar das 10 Sephirot que se expandiram em Galgalta V, e, Enain, que são Keter, e Choquimadas 10 Sephirot de Aki, e nós não temos relações com elas. 39. Nós começamos a falar dos Achape para baixo, de Benah, e Zondiak. 39. Também, é sabido que as 10 Sephirot são Keter, e as 4 Beknot Shabison, e lá estão Orpenimi, e Ormakif nelas. 40. Isto significa que o que foi já vestido no Kly, é chamado Orpenimi, e o que ainda não foi vestido no Kly, é chamado Ormakif. 40. Logo, em cada das 10 Sephirot de Achape de Aki, estão 5 internos, Kachabison, e 5 circundantes Kachabison. 41. Agora nós explicaremos a qualidade inerente do Orpenimi, e Ormakif das 10 Sephirot de Aki. 41. A questão das 10 Sephirot de Urechar, e 10 Sephirot de Uruchozer que existem em cada 10 Sephirot foi já explicada. 42. Nestas 10 Sephirot de Aki, também, existem 10 Sephirot de Urechar de Keter a Malkut, e similarmente, 10 Sephirot de Uruchozer de Malkut a Keter, e o Orachar se estende, e chega em completo de esses emanados. 42. Todavia, as 10 Sephirot de Uruchozer não são total, e imediatamente estendidas a esses emanados. 43. Em vez disso, é estendido por todos os Partsuf em emanados após Adam Kadimon. 44. A coisa, é que tudo que se estende do emanador se estende completo, e pleno. 44. Estas são as 10 Sephirot de Urechar. 45. Mas as 10 Sephirot de Uruchozer que se estendem dos emanados, a partir da força detentora em Bekinat Dalit, chamada Masashi, não emerge imediatamente em pleno. 45. Em vez disso, cada ser emanado tem uma parte disso, e, é multiplicada de acordo com a multiplicação dos emanados, como está escrito no interior. 46. Agora você pode ver que as 10 Sephirot de Urechar, e uma parte das 10 Sephirot de Uruchozer são o Opinimi, a passo que o inteiro do Uruchozer, é o Urmakvi. 47. Também, foi já explicado acima que existem duas Nukivaut, plural de Nukiva, nas 10 Sephirot, Itabutinavastitpastut, e Itabutinitpastut através de uma janela, chamadas Benah, e Malkuti. 47. Você deve saber que Benah, é discernida como um Kli interno, no qual todo o Opinimi, é vestido, e Malkuti, é o Kli externo, no qual todo o Urmakif, é vestido. 48. Isto significa que o Urmakif é estatado a ela, dado que ela tem um massage que é impróprio para a recepção, devido a força detentora nele. 49. Em vez disso, ele, é a raiz das 10 Sephirot de Uruchozer. 49. Então, o conteúdo do Urpinimi, e Urmakif foi cuidadosamente explicado, assim como o conteúdo do Kli interno, e o Kli externo. 50. Agora nós podemos compreender as palavras do Ari, a respeito das 5 internas, e 5 externas que emergiram atadas uma a outra através do Pediac. 50. Isto diz respeito ao que ele explicou em Sha'ar Tanta, capítulo 1, que Urpinimi, e Urmakif das 10 Sephirot de Ozen, e Urpinimi, e Urmakif das 10 Sephirot de Shotem emergiram em 2 Kli, um Kli interno para Urpinimi, e um Kli externo para Urmakif. 51. Também, elas são afastadas uma da outra, dado que as 5 circundantes Kachabizun emergem do foramen das Ozen direitas, e as 5 internas Kachabizun emergem do foramen das esquerdas Ozen, e similarmente no Shotem. 51. Assim, ele conta-nos aqui, nas 10 Sephirot de Pediac, que não existem 2 Kli instintos aqui, mas ambos, os 5 internos, e os 5 circundantes, emergiram atados a um único Kli, a P, chamado Malkut Diac, isto, é Bekinat Dalit. 52. Todavia, o Kli interno, que é Bekinat Bete, e Bekinat Binah, não existe aqui. 53. Nós podíamos perguntar sobre isso, como é possível para o Urpinimi, que são as 10 Sephirot de Urechar, vestir-se no Kli de P, que é Bekinat Dalit que foi erguido com um massage, e, em próprio para a recepção. 53. A coisa, é que a própria Malkut, é discernida com 4 Bekinat distintas, chamadas Atsamot, ossos, guidim, tendões, basar, carne, e or, pele. 53. As Atsamot de Malkut indicam a Etizen, osso, mas também núcleo, de sua estrutura, que é a própria Bekinat Zah, isto, e a Etipastut através de uma janela, 54. Exceto que ela ganhou a Beut ao longo de Sweet Pastut devido à intensificação do desejo a estender mais abundância que Sweet Pastut de Binah. 54. Por esta razão, ela, é definida por um nome de acordo consigo mesma. 55. Logo, duas Bekinat são discernidas nela. Bekinat Aleph, é a Zat Samot nela, a parte de Zah, e Bekinat Bet, é a Beut adicionada a ela por sua intensificação. 56. Isto, é chamado guidim. E o que ela toma da força de Tissin Tsun, a força detentora de forma a não receber abundância nesta densa luz, chamada um massage. 56. O com Zivug das 10 Sefirot de Orochozer, é Bekinat Dalet em Malkut, chamada Or. 57. E o Orchozer que sobe da massage pela força do Zivug, é chamado basar, e isto, é a Bekinat Gimel de Malkut. 57. Então, você descobre que Malkut está contida da Etipastut de Binah, também. 58. Além do mais, é na realidade a essência de sua estrutura. 58. Agora você compreenderá que a Zat Samot em Malkut se tornou o Kli interno nos cinco internos nas luzes do P, e a Bekinat Or nela torna-se um Kli externo para os cinco circundantes nas luzes do P. 59. Agora foi cuidadosamente clarificado como os cinco internos Kachabizom, e cinco circundantes Kachabizom emergiram num único Kli, Malkut, no qual existem dois Klin, também, internos, e externos, embora conectados uns aos outros, dado que todas as quatro Bekinat são senão um Kli, Malkut. 58. E agora nós explicaremos o assunto do golpear, e os bituxes que ocorreram entre o Ormakif, e o Orpenimi devido a eles estarem atados em um Kli. 59. Vejam a Árvore da Vida, Echawak, Shaar 2, Página 3, assim como em Shaar Akudim, Capítulo 2, que a natureza do Orpenimi, é de purificar o Kli que está vestido nele. 59. Assim, desde as dez Sefirot de Pediaco Orpenimi, e o Ormakif estavam atadores em um único Kli em Malkut, o Orpenimi estava a purificar o Kli Malkut grau a grau. 60. Esta, é a razão da partida das dez Sefirot de P, chamadas o mundo de Akudim. 61. A coisa, é que foi já explicada, que as dez Sefirot de Uruxoser são de valor oposto às dez Sefirot de Urexar. 62. Isto, é assim, porque nas dez Sefirot de Urexar, os graus sobem um acima do outro de acordo com sua pureza, acima até sua raiz, que é o mais puro entre eles. 63. Mas nas dez Sefirot de Urexar, os graus sobem um acima do outro de acordo com sua viúte, acima até sua raiz, que é o mais denso entre eles. 63. Este, é a Bekinat Dalit, e Malkut que se tornou Keter novamente. 64. Também, Bekinat Gimel, é Shokimah, Bekinat Bet, é Benah, Bekinat Aleph, é Zah, e Keter, é considerada Malkut. 64. No princípio, a Massach foi purificada por um grau. 64. Isto significa que a densa forma de luz de Bekinat Dalit foi purificada, e readquiriu a forma de a viúte de Bekinat Gimel. 64. Isto, é considerado que a luz de Malkut partiu de seu lugar, e subiu a Keter, desde então, também, o Urexar se expandiu de Ensof na Massach, 64. E a força detentora controlava a Massach até que um zivug de Akaá foi feito, e as 10 sefirot de Uruxuzer emergiram da Massach de Bekinat Gimel. 64. Contudo, elas não estão mais no nível de Keter, como elas estavam inicialmente, mas estão no nível de Shokimah. 64. Isto, é, porque a viúte de Bekinat Zah, e Bekinat Gimel de Orexar tem o valor de Shokimah e no Uruxuzer. 64. Acontece que a Massach não voltou a ser Keter devido ao Oruxuzer, mas voltou a ser Shokimah. 64. Posteriormente ele purificando-se mais, e recebeu a purificação de Bekinat Bet, que é Binah. 64. Lá, também, o Uruxar se expandiu a ela até o zivug de Akaá, e o erguer de Oruxuzer, embora no nível de Binah. 65. E como a viúte de Bekinat Gimel, e Bekinat Dalit foi perdida, ela perdeu as primeiras duas Sefirot de Oruxuzer. 65. A seguir, ele purificou-se mais, e recebeu a purificação de Bekinat Aleph. 66. O Uruxar de Ensofa casalou nele, e o Oruxuzer subiu, embora no nível de Zah, carenciando Bekinat Binah, também. 66. Depois ele purificou-se ainda mais, até a forma de Shoreji, Thais, que subiu até o nível Keter. 67. Nessa altura, não havia a viúte deixada na massagem absoluto, assim não houve mais zivug de Akaá sobre o Oruxar com ela. 68. Por esta razão, o Oruxuzer desapareceu completamente das 10 Sefirot de Ekudim, e veja no interior em ramo 3, e ramo 4, onde isso, é tudo explicado. 68. Então, foi clarificado que dado que o Orpinimi está vestido no cli de Malkuth também, portanto, ele purifica o grau a grau, e no caminho de sua purificação, as 10 Sefirot e Kachabizond e Oruxuzer vão desaparecendo. 69. Isto, é assim, porque durante sua ascensão a Bekinat Keter, a Massache perde todo o seu poder para erguer Oruxuzer. 70. Logo, as 10 Sefirot de Oreschá partiram com ele, também, dado que o Oreschá, e Oruxuzer são interdependentes, e atados um ao outro. 69. Para explicar isso, eu irei primeiro explicar o estado das Sefirot com uma imagem do Taon, singular de Taamin, sinais de pontuação, se igualta, assim, isto é, 70. O Keter está em cima, abaixo dela na direita está Shokimah, e a sua esquerda, Binah. 70. Nós precisamos compreender isto, pois Deus nos livre, que o devamos compreender como uma descrição de lugares que o olho tangível percepcione. 71. Também, a questão de Panim Bipanim, face a face, e Ashur Biasur, dorso a dorso, que se aplicam nas 10 Sefirot, Deus nos livre que hajam costas, e frente lá. 71. A coisa, é que foi já explicado nas 4 Bequnot de Oreschá que se expandem de Ensof, que é Keter, que a expansão do Keter, é chamada Shokimah, e ele se adensa à medida que se expande, isto, e a intensificação do desejo de atrair abundância mais que a medida de sua expansão. 71. Assim, isto, é considerado como dois discernimentos, Bequnot Aleph, é o todo da luz que se expande de Ensof a aquele emanado, chamado Shokimah, e Bequnot Bet, é Aitabut, que foi dado a ele pela intensificação do desejo de atrair nova abundância, chamada Binah. 72. Por esta razão, existem 3 discernimentos na Sefir Abinah, o primeiro discernimento, é sua própria estrutura, que é uma parte da própria Shokimah. 73. O segundo discernimento, é a luz que adensou nela por meio de sua intensificação para estender nova abundância de Keter. 74. O terceiro discernimento, é a essência da abundância que ela atrai de Keter, chamado Ouro de Shasadim, que é muito inferior que a Ouro Shokimah, que se estende diretamente do emanador. 75. Mas a luz de Binah que ela estende de Keter, é associada por ela a intensificação inicial, que foi adensada para isso. 76. E quando Binah atrai a luz de Shasadim de Keter, ela não atrai a luz de Shokimah da Sefirah de Shokimah. 77. Assim, ela, é considerada como sendo Ashur Biashur, do Urso a Durso, com Shokimah. 77. Acontece que o Shokimah, que é a luz de Atsmut e das 10 sefirot gerais nesses emanados, cessa dela, pois Binah voltou sua paninha para atrair o Shasadim de Keter. 77. Todavia, quando o Bekinah de Dalit aparece, e as 10 sefirot de Ouro Shoser que se estendem dela, consideradas ainda mais Oro Shasadim que o Oro Shasadim e Binah, Binah não mais precisa atrair o Oro Shasadim de Keter, dado que ela recebe abundantemente do Oro Shoser de Malcute. 77. Por esta razão, ela torna seu paninho de volta a Shokimah, e atrai o Shokimah uma vez mais. Shokimah, também, e atraído abundantemente nas gerais 10 sefirot nesses emanados. 77. Isto, é chamado Panin Bipanin de Shab, que eles ganharam por meio do Oro Shoser que sobe da Malcute. 77. Contudo, antes do exílio do Kuli de Malcute, Binah voltou seu paninho ao Keter, que é o estado do Taon Segolta, onde Binah está abaixo de Keter, como Shokimah. 78. Mas Shokimah atrai a luz de Atsmut de Keter, e Binah atrai a luz de Shasadim de Keter. 79. E dado que a luz de Atsmut, é a luz coletiva nos emanados, Shokimah, é considerada direita, e a luz de Shasadim, é considerada esquerda, pois ela está associada com Jevurah. 79. Então nós explicamos que a luz de Atsmut não pode se espalhar no todo das 10 sefirot de Oro Shasadim, dado que Binah, é a Shorbi e a Shor com ela, exceto durante um Zivuridya Keter na massagem Clima Alcute. 79. Nessa altura, Binah não mais precisa do Oro Shasadim, e volta a estar PBP, Panin Bipanin, com Shokimah. 80. Acontece que quando as 10 sefirot de Oro Shoser partiram do mundo de Akudim, acontece também que a luz de Atsmut e das 10 sefirot de Oro Shasadim também partiram com ele. 80. Isto, é, porque o Oro Shokimah, e o Oro Shoser são interdependentes, e apenas a Shorah em Binah permanece lá no mundo de Akudim, ou seja, luz de Shasadim, e sua Jevurah. 80. Agora você compreenderá as palavras do Ari que trouxemos acima, que a natureza do Oro Penimi, é de purificar o clino qual está vestido, dado que ele gira a volta do Oro Shokimah que se veste na interioridade do emanado por meio da Binah que voltará a estar PBP com ele. 80. Que por meio disso os Ashorah em Binah são purificados. E dado que os Ashorah em Binah, que é Bekinat Bet, é a raiz de Bekinat Dalet, portanto, dado que a raiz, é purificada, o ramo, Bekinat Dalet, também, é purificado junto com ela. 80. Agora nós explicaremos o assunto do Bitush das luzes internas com as luzes circundantes, dado que elas estão atadas uma a outra. 80. Também trarei as palavras do Ari em Shaar Akudim, capítulo 5, onde ele mesmo explica o assunto do Bitush extensamente. 80. Isto foi o que ele escreveu, abreviadamente, segue-se que há três tipos de luz, Netipashtut da luz no mundo de Akudim, e sua partida de volta para o emanador. 80. A primeira luz são as luzes de Akudim, chamadas Ta-Amin. 80. A segunda, é o rechemo dessa luz, que permanece após sua partida, e ele, é chamado Tajim. 80. A terceira, é a luz que vem a ele por meio da ascensão da Sefirot, altura na qual é através do Ashorah em Ki-Adim. 80. Isto, é chamado Nekudot. 80. E quando a terceira luz, chamada Nekudot, vem, e golpeia a segunda luz, chamada Reshimo, que é Ashamin, elas golpeiam, e batem uma na outra. 80. Isto, é, porque elas são opostas, uma, é Horachar, que é Ashamin, e a outra, é Orochuzer, que é Jin. 80. E, então Netsotsin, sem telhas, Kainduorchuzer descendente, que é Jin, e estes Netsotsin são outra, quarta luz, chamada Otiliot. 80. Estes são os quatro discernimentos, Tamin, Nekudot, Tajim, Otiliot, todos os quais estão incluídos aqui nos Akudim. 80. Também, estes Netsotsin que caíram do descendente Orochuzer são como os 248 Netsotsin da quebra dos vasos no mundo de Nekudim. 80. Interpretando suas palavras, de acordo com o que foi explicado acima relativo à ordem da expansão da luz no mundo de Akudim. 80. Primeiro a luz se expande de Ensofauze e Vugtia Kana Masashi no Kli de Malkuti. 80. Então, saem dela, as 10 sefirot de Orochuzer de baixo para cima. 80. Elas têm um valor inverso, onde os superiores em Orochar estão abaixo no Orochuzer, dado que nas 10 sefirot de Orochuzer os graus diminuem de acordo com a pureza. 80. Logo, Zah, que é mais puro que Malkuti, é de um grau mais baixo que Malkuti. 80. Mas isto, é assim apenas em respeito a Shokmanas 10 sefirot de Orochuzer. 80. E Benah, que é mais pura que Zah, foi diminuída no grau, e ela possui apenas o valor de Benah. 81. Shokman, que é mais pura que Benah, é diminuída no seu grau, e tem apenas o valor de Zah. 81. E Keter tem o valor de Malkuti, como está escrito lá, e no interior, em ramo 3. 81. Mas assim que Orochuzer, e Orochuzer se unem, e se juntam conjuntos, isso cria um valor igual, onde o nível de cada das 10 sefirot alcança o nível de Keter. 82. E o todo do mundo de Akudim, a expansão, e retorno da luz de Ensof de Keter a Malkuti, e de Malkuti ao Keter. 82. E o Orochuzer, que se conjunta com o Orochuzer num nível igual por meio de Keter, é chamado Tamin, Oitipastut Aleph de Akudim. 83. Foi explicado acima que, porque a Orochuzer se veste no Kli de Malkuti, cuja natureza, é de purificar o Kli, isso causa a purificação da massagem grau a grau. 83. No princípio, ele recebe a purificação como em Bekinat e Gimel. 84. Isto, é considerado que a Massache subiu a Za. 84. Nessa altura, o Orensof se expande uma vez mais de Keter a Massache em Kli Za, e de Za ao Keter. 85. Isto diminui o valor do Orochuzer que sobe da Massache ao grau de Shokimah, similar ao valor de Za de Oshuzer. 85. Similarmente, os graus descem na Izdakishute da Massache através da Izdakishute de Bekinat e Keter de Oreshar, a altura na qual a Massache, é cancelado, e o Zivugit e a Keter acessa. 85. Logo, todo este Oshuzer, que desce grau a grau até que ele desaparece completamente, é chamado a luz de Nekudot. 85. Isto, é assim, porque a Massache se estende do ponto de Tsitsun, e assim detém o Oreshar, também, de se aproximar, e expandir nele. 86. É como o ponto médio de Tsitsun Aleph que se decorou a si mesmo, e fez partir a luz nele, e assertivamente escolheu a Izdakishute de Suaviyute, de modo a equalizar a forma dela com o emunador, como foi explicado em detalhe em Pan-Ni Masbirot, Ramun. 87. Assim, esta força, o desejo de ser purificado, está impressa na Massache. 87. Agora nós explicaremos o significado do Reshimu, a luz de Tajin. 88. É sabido que ainda embora a luz parta, ela ainda deixa um Reshimu para trás dela. 88. Assim, a primeira Yutipastute no mundo de Akudim, que expandiu, e retornou de Keter a Malkuth, e de Malkuth ao Keter, suscitando Dessefirot cujo nível equaliza Keter em Orpinimi, e similaridade, Dessefirot de Ormakif. 89. Note que aqui não houve Klee distinto para Orpinimi, e um Klee distinto para Ormakif. 89. Esse Klee, como um todo, é chamado Klee de Keter. 90. Isto, é assim, porque todas as Dessefirot estavam no nível de Keter. 90. Assim, ainda embora este Etipastute tenha partido uma vez mais, um Reshimu dela permaneceu independentemente, que mantém, e sustenta a forma prévia lá, 90. Para que ela não fosse revogada ao todo devido à partida da luz. Concordantemente, você pode ver como a luz de Reshimu, que permaneceu de Etipastute Aleph, e o descendente Oxuser, que é a luz de Nekudot, são dois opostos, golpeando, e batendo um no outro. 90. Isto, é assim, porque a luz de Reshimu, é fortalecida pela Etipastute Aleph, onde o Oresha se expandiu por meio da Massache de Bekinat Dalet, e desejou muito que a Massache permanecesse especificamente em Aviut de Bekinat Dalet, dado que apenas pelo poder necessário a Aviut em Bekinat Dalet tem ela o valor do nível de Keter. Contudo, a luz de Nekudot, a Massache em si mesmo, intensifica com todo o seu poder apenas para ser purificado de sua densa luz, discernida como Jin, e deseja ser absolutamente purificado, e equalizar sua forma com o emanador, dado que o primeiro início do ponto de Tsitsun foi impresso nele, e esta, é sua raiz. 11. Agora nós podemos compreender a quarta luz, que caiu por meio do bituxo da luz de Reshimu com a luz de Nekudot, chamada Otiliot. Elas são como as 248 Nitsotsin na quebra dos vasos no mundo de Nekudim. Você deve saber que em cada lugar em Usuar, Ustkunin, correções de Usuar, e nos escritos do Ari, a palavra Nitsotsin, ou Natsatsin, ou Itinotsetsut indica Oxozer. Isto, é, porque a iluminação de Urechar, é definida pelos nomes Orut, ou Neurin, e a iluminação de Oxozer, é definida pelo nome Nitsotsin, ou Zikin, ou Itinotsetsut. Logo, você vê que o assunto dos Nitsotsin, que caíram por meio do bituxo do Reshimu no descendente Oruxuzer, é também considerado Reshimu, embora ele seja um Reshimu de Oruxuzer, e assim definido pelo nome Nitsotsin. A ordem da descida do Oruxuzer foi explicada acima. No princípio, ele recebeu para a purificação de Zah, e foi separado de Bekinat e Dalit, que é o real cli de Malkuth. E quando o Orenesof se expande a massagem de Zah uma vez mais, esta luz de Malkuth estará no nível de Shokimah, carenciando a Bekinat e Keter da luz geral de Akudim, dado que a Malkuth em Zah não volta a ser Keter, mas Shokimah. Vírgula foi explicado que o doador essencial do nível Nasdez Sefirot do Emanado, é a luz de Malkuth, como supra-mencionado, Panim Masbirot, Ramo 4. Vírgula. Segue-se que o verdadeiro cli de Malkuth está sem a luz, e dois Reshimu-te deviam ter ficado nele. O primeiro Reshimu, é da luz de Tamin, que mantém, e sustenta a Viut de Bekinat e Dalit tanto quanto ela pode. O segundo Reshimu, é da luz de Nekudot, e isto, é a luz atribuída a Massachi, e que almeja a Isda Kishuchi. Contudo, ambos não podem permanecer juntos, dado que eles são opostos. Isto, é, porque o lugar do Reshimu de Tamin, é chamado cli de Keter, dado que suas 10 Sefirot estão no nível de Keter. E o lugar do Reshimu do descendente Orochuzer, é chamado cli de Shokimah, ou abaixo de Keter. Assim, seu próprio Reshimu partiu de Malkuth, também, e subiu a Cli de Zá. E o Reshimu do descendente Orochuzer permaneceu no seu lugar. Logo, aqui os Reshimu para os Nitsotsin de Orochuzer foram rejeitados. Contudo, daqui em diante os Nitsotsin de Orochuzer são rejeitados, para a luz de Reshimu. E após isso, na ascensão da Massachi ao lugar de Benah, isto é, que ele recebeu a purificação de Bekinat Bet, e o Orenesof se expande, e uma vez mais de Keter a Benah, e de Benah a Keter, e, então a Bekinat Shokimah, é retirada, também. Então o Cli de Zá permanece sem a luz, e dois Reshimu foram deixados lá, também, da luz de Tamin, e do Orochuzer, que são opostos um ao outro. E aqui o Reshimu domina os Nitsotsin de Orochuzer, dado que o Reshimu de Tamin permanece no Cli de Zá, e assim sendo, ele permanece na forma de Cli de Keter. Todavia, os Reshimu de Orochuzer, que são os Nitsotsin de Cli Shokimah, são rejeitados abaixo de Tabur, abaixo do Cli de Keter, dado que este pasturte do mundo de Akudim, e através de Tabur, pois Malcut de Akudim, é chamada Tabur. Também, é já sabido que Nitsotsin de Keter do descendente Orochuzer, cujo valor, é considerado Keter de Shokimah, permanecem lá dado que os Reshimu de Malcut e de Tamin, que são verdadeiramente Bekinat e Keter, sobem a Zá, e os Nitsotsin que caem de Cli de Zá, que são os Nitsotsin de Shokimah em Shokimah, caem abaixo de Tabur, onde está Keter de Shokimah. Similarmente, na ascensão da Massache a Shokimah, quando ele se purificou para Bekinat e Aleph, o Orensof estava ainda a expandir de Keter a Shokimah, e de Shokimah a Keter, e esta luz está no nível de Zá. Assim, o nível de Binah foi retirado, também, e o Cli de Binah permaneceu vazio, sem luz, e permaneceram dois Reshimuot, como é escrito acima, Reshimu de Tamin que permaneceram no seu lugar, e Reshimu do descendente Orochuzer que foram rejeitados, e caíram abaixo dos Nitsotsin de Shokimah abaixo de Tabur. A seguir, ele foi purificado acima até Bekinat e Keter, que ele, é o Shoresh, Thais, e assim perdeu todos os Bekinat e Aviut nele. Logo, o Zivug de Aka foi naturalmente cancelado, não tendo mais Orochuzer. Acontece que nenhum Nitsotsin caiu de Bekinat e Keter de todo, e apenas o Reshimu de Tamin permaneceu lá. Então nós explicamos cuidadosamente a oposição entre o Reshimu, e o descendente Orochuzer, pelo qual o pacote foi quebrado, e o Reshimu das dez Sefirot de Tamin que permanecem no lugar deles. Estes são considerados Kelinka Shabizond Keter, até Taburdiak, e os Nitsotsin, que são Reshimu do descendente Orochuzer, caídos fora do grau em que eles estavam. Eles são considerados como estando abaixo de Tabur, ou seja, abaixo de Malkuth e Yakutin, que são considerados Kelinka Shabizond Shokimah, como nós dissemos acima, que eles são chamados Othiliot. Doze, a razão para isso da Kishut foi já explicada acima, o Orpinimi está conectado ao Kli de Malkuth, que é na realidade apenas um Kli externo para o Ormakif. Assim, quando o Oshuzer sobe, e traz Xabi de volta a PBP, a Viyut de Binah abandona-o, pois ela volta a ser um com a Shokimah, como eles eram inicialmente. E quando a Viyut na raiz, é cancelada, a Viyut no ramo, é cancelada, também. Logo, quando Binah se torna um objeto com Shokimah, ela purifica Masashi junto com ela, e ele, também, sobe grau a grau, por meio dela por causa dela, até que desaparece. No princípio da entrada do Oro Shosera Binah, ela começa a tornar seu Panin de volta a Shokimah. Logo, a Masashi sobe de Bekinah Dalit, e Bekinah Gimel. E quando ela trai Oro Shokimah de Panin de Shokimah, a Masashi sobe a Bekinah Bet. E quando ela se torna um objeto com a Shokimah, a Masashi sobe a Bekinah Aleph, até que ele sobe a Bekinah Shureshi. Este, é o significado do que é mencionado no Hidra Rapa, a centelha foi sugada. Segue-se que o Oro Shokimah, que é a luz principal de Atsmut no primeiro emanado, isto é, o mundo Akudim, e o Oro Shoser que sobe do Kuli de Malkuth, estão atados um ao outro, e perseguem-se um ao outro. Isto, é, porque sem o Oro Shoser, o Oro Shokimah não seria capaz de expandir no emanado, dado que a Bekinah volta a sua face para sugar Oro Shasadim de Keter, e seu dorso a Shokimah. Isto significa que ela não irá sugar Oro Shosadim de Malkuth dele. Contudo, quando o Oro Shoser sai, Binah volta a sua face de volta a Shokimah, e apenas, então pode a luz de Atsmut se expandir no emanado. Logo, a luz de Atsmut depende do Oro Shoser. Mas quando o Shab volta a estar P.B.P., e sua amamentação de Keter cessa, sua Viut, é cancelada, que naturalmente cancela a Viut no ramo, que é a Massachi. Então, o Oro Shoser desaparece, também. Então, o Oro Shoser, é repelido, e perseguido por causa da luz Atsmut. Isto irá explicar completamente as palavras do Ari, que o Orpinemi, e o Makif se batem um no outro, e seu golpear gera o Skelin. Isto, é, porque o Orpinemi, é o Oro Shokimah que se expande no emanado devido ao Oro Shoser. E o Ormakif, é a Massachi, que é o Kli externo, que está atado a todo o Ormakif que está destinado a sair para os mundos por meio de Oro Shoser. E, embora eles sejam dependentes um do outro, ou seja, o Orpinemi que se expande a partir de devolver golpe Shab e P.B.P. dos golpes em Omakif que purifica a Massachi, e causa a partida da luz do mundo de Akudim. E nisso também as Rechimot de Tamin, e de Oro Shoser se separam um do outro, e o Rechimot de Oro Shoser, é rejeitado fora da presença dela. Isto, é abaixo de Tabur, chamados Oti e Oti, letras, e estes são os Kli. 13. Logo, nós clarificamos completamente a razão para a partida, devido a graduar o stack-chute da Massachi até que todo o Orshoser desapareceu, e junto com ele, a luz de Atsmut de Keter, e Shokimah de Oro Shar. 14. Todavia, isso não ficou assim, seguindo o desaparecimento da luz de Atsmut, Binah voltou sua Panin de volta para Keter, por abundância de Oro Shasadim, e assim, as anteriores a Shorain, e a Viut voltaram para ela, por isso, a Viut dela voltou à Massachi, também, que são o ramo dela. 15. Também, é sabido que o Oro Shar do Emanador não para de fluir ao emanado sequer por um momento. 16. Assim, depois da Massachi ter ganhado novamente sua Viut, o Oro Shar de Ensof foi renovado nos quatro supra-mencionados Beknot, acima a Tels e Vug de Oro Shoser. 16. E uma vez mais, as dez Sefirot de Oro Shar, e Oro Shoser expandiram-se no mundo de Akudim. 17. Isto, é chamado Itpastu-Tibet do mundo de Akudim. 18. Todavia, dado que Shab voltaram a estar, PBP, por meio do supra-mencionado, Oro Shoser, a Viut, e a Shorain de Binah purificaram uma vez mais, e com isso, a Viut de Massachi, que é seu ramo. 18. E uma vez mais, o Zivug de Akah, e o Oro Shoser foram cancelados, e Binah volta a atrair Oro Shasadim de Keter. 19. Então, a luz de Atesmuth partiu como antes. 19. Similarmente, assim que as Ashorain, e a Viut voltaram a Binah, a Viut foi atraída na Massachi, também, e naturalmente, o Oro Shasadim de Massachi. 19. Por meio disso, a luz de Atesmuth expandiu, também. 20. Isto, é repetido similarmente, quando o Oro Shoser vem, a luz de Atesmuth espalha-se uma vez mais. 20. E quando a luz de Atesmuth vem, o Oro Shoser parte. 21. E quando o Oro Shoser parte, a Massachi é novamente sua Viut, e o Oro Shoser, é renovado, e a luz de Atesmuth espalha-se uma vez mais, e assim por diante. 21. Acontece que esta segunda Itpastut, é como uma chama constante movendo para trás, e diante. 22. É por isso que o Ari diz que o Pinemi, e o Makifu que estão atadas em um Klee golpeiam, e batem uma na outra. 22. Isto clarifica a grande diferença entre Itpastut e Aleph de Akudim que estava no nível de Keter, dado que o Oro Shoser acaselou com a Massachi de Bekinat Dalit, e a presente Itpastut, que está apenas no nível de Shokimah. 22. Isto, é, porque a inteira Viut da Massachi, é apenas um Itpastut da Viut de Bekinat, como na Viut de Zah, que estende apenas o nível de Uro Shokimah. 23. Mas esta luz, também, não é constante. 23. Em vez disso, ela, é como uma chama que se movimenta para diante, e traz. 24. Isto explica completamente que a questão de Itpastut e Bet de Akudim, é continuada da partida de Itpastut e Aleph em si mesma. 14. Agora nós podemos compreender as palavras do Arien Shaar Mikudim, capítulos 1 e 2, que Ak se restringiu a si mesmo, e ergueu todas as luzes debaixo de Tabur ao Tabur, e acima, e elas subiram como Manaab de Galgalta. 15. Lá, ele colocou um limite, cortina, nos seus internos, e a luz que subiu de Nia e saiu através dos Enain, até que se estendeu abaixo de Tabur, e espalharam-se nas 10 sefirote do mundo de Nekudim. 16. E da luz que foi renovada ao Ergerman, ela espalhou-se também, e fendeu a Parçá, e desceu abaixo de Tabur, que se espalha através dos Necavin, buracos, de Tabur, e Esod, para dentro das 10 sefirote do mundo de Nekudim. 16. Estas duas luzes compreendem as 10 sefirote de Nekudim. 17. Estas duas luzes, e este novo Tsinti-sun requerem grande detalhe, que será feito a seu tempo. 18. Aqui eu explicarei como necessário neste lugar. 19. Foi já explicado que as luzes abaixo de Tabur de Ak são Azotiliot, e Nitsotsin que caíram por meio do Betux do Reshimo de Keter, e os Tamim no Reshimo de Shokima, e Nekudot. 19. Até que elas saíram abaixo do Ninteiro Reshimo de Keter, e este lugar de saída, é chamado Nei, e abaixo de Tabur. 19. Agora, depois de Etipashtu-Tibete, que é apenas Oru-Shokima e Inclid Keter, ter voltado ao mundo de Akudim, a equivalência entre as Reshimo de Tamim, e as Reshimo de Nekudot foi feita uma vez mais. 20. Isto, é, porque eles são ambos considerados Shokima, e assim todos os Kachabizons de Reshimo de Nekudot abaixo de Tabur foram atraídos, subiram, e reconectaram-se com as Reshimo de Acima de Tabur. 21. É por isto que o Ari diz que Akergueu a luz debaixo de seu Tabur para acima de seu Tabur. 22. Contudo, nós precisamos compreender, por que é isso chamado Tsinti-sun? 23. A coisa, é que existem dois discernimentos nesses Nitsotsin que subiram. 23. O primeiro, é um Nitsotsin de Keter do descendente Oru-Shose que permaneceu no próprio Tabur, que ele, é Malkuth de Akudim, e Bekinat Dalit. 24. A luz de Etipashtu-Tibete não alcança, dado que ela, é de Bekinat-Gimel, e tem a Veut da Etipashtu-Tibet de Ashurain de Binah. 25. O segundo discernimento, é Nitsotsin de Shab, e Zonk de Bekinat-Gimel. 26. Logo, assim que Shab e Zonk de Nitsotsin subiram, as luzes aumentaram lá mais que antes, devido a Veut que foi acrescentada a elas por sua queda abaixo de Tabur. 27. E portanto, o Nitsotsin de Keter no Tabur, que é Bekinat Dalit, estenderam lá, também. 28. E naturalmente, a luz de Oreshar de Ensov, que nunca para, foi espalhada, e renovada sobre eles. 29. Então, o Zivugit-Oshose foi feito em Bekinat Dalit, e como um resultado, 10 novas Sefirot emergiram no nível de Keter, como em Etipashtu-Tialef. 29. Então, você vê como duas Bekinat de 10 Sefirot foram feitas dos Nitsotsin que subiram, 10 Sefirot no nível de Shokmah foram feitas dos Shab-Zon de Nitsotsin que foram corrigidos na sua ascensão sozinhos, dado que eles são de Bekinat-Gimel, como Etipashtu-Tibet, e 10 novas Sefirot no nível de Keter foram feitas dos Nitsotsin de Keter. 30. Esses dois Part-Sufins são as raízes dos Part-Sufins Ave, e Ex-Surt de Etzelute. 31. O novo Part-Sufi no nível de Keter, é Ave, e, é chamado Shokmah, e Abad-Yatzelute. 32. E o Part-Sufi da Velha Luz, no nível de Shokmah, é Ex-Surt, e, é chamado Benah, e Ima de Etzelute. 33. Com estas raízes você irá compreender o que está escrito na Hidra Zuta, que Abad trouxe Ima para Fora devido a seu filho, e o próprio Abad foi feito como uma espécie de macho, e fêmea. 33. Isto, é assim, porque o Part-Sufi superior, que está no nível de Keter, chamado Abad, foi feito como uma espécie de macho, e fêmea, dado que ele levou Bekinat-Dalit, Nukiva, e Malkuth, até ele. 34. E Benah, o Part-Sufi inferior, cujo nível está abaixo de Keter, abandonou Abad por causa da Nukiva, que é Bekinat-Dalit, que termina, e detém a luz superior de se expandir abaixo dela. 35. É por isso que esta Bekinat-Dalit, é chamada Parsah, sem o Nekev Buraco, que existem em Bekinat-Beth. E por causa desta Parsah, Yesh-Surt não veste a luz de Keter. 35. Acontece que Bekinat-Beth, que é Benah, na qual Atsin-Tsun-Alef não se aplicou de todo, se tornou agora deficiente, dado que ela foi restringida, também, pois ela está abaixo de Bekinat-Dalit. 36. Foi por isto que o Ari disse que Axi restringiu a si mesmo ao erguer luz de abaixo de Tabur, relativamente a Bekinat-Beth que foi agora restringida devido à ascensão de Man. 37. Você deve conhecer a grande diferença entre Roche, e Goofy. 38. O Roche, é chamado Gar, e o Goofy, é chamado Vak, Zat, ou Zon. 39. O Goofy em si mesmo está dividido em Gar, e Zon, também. 40. A raiz desta divisão, é que acima até o P, Malcute, a estrutura, é feita essencialmente de Oreshar. 40. E o Orochozer que sobe, e se junta a ele, é apenas um veste em relação a ele, e oposto a ele, o Goofy, que ela, é Iti-Pastut da Massacha em si mesmo, na mesma extensão que ele veste as Sefirot de Roche. 40. Assim, ele, é feito principalmente de Orochozer, e as das Sefirot de Oreshar são como seus ramos. 41. Embora ele seja chamado Zon, ele, é essencialmente apenas Malcute. 41. Isto, é assim, porque não há luz de Malcute na realidade de todo, exceto Konei e Dizak se unem com ela num Zivug de Akar. 42. Assim, os dois são considerados como um que se expandem por meio do Orochozer. 42. E foi já explicado acima que a Massache Detentor, e o Orochozer que emerge como um resultado dele não são atribuídos ao emanador, mas apenas ao emanado. 43. Por esta razão, o Roche, é considerado como a Tsmurt da luz do emanador, e o Goofy, é considerado apenas como o ato do emanado em si mesmo. 44. Agora você compreende o ciclo inclusivo Spatz Ufindiak, chamados Galgauta, Ap, Sari, Ma, e Bon, e a ordem de sua criação, e veste de uns, e outros, como eles estão interligados, e emergem um do outro por meio de causa, e consequência. 44. Isto, é assim por causa de seu uno, único, e unificado pensamento, cuidadosamente explicado em Panim Masbirot, Ramun, que é de deleitar suas criações. 45. Este pensamento, é a raiz do Kli, e de Tsitsun Aleph que ocorreu em Beknath Dalit, embora indiretamente, como na alegoria sobre o homem rico. 45. Veja que este único pensamento engloba o todo da realidade, todos os mundos, e todas as muitas formas, e condutas até o fim da correção, quando todas elas se reunirem com a luz de Ensof diantes do Tsitsun, em simples união, em uma forma que se encontra acima de nós, de deleitar suas criaturas. 46. Imediatamente seguindo Tsitsun em Beknath Dalit, que é a gadlut, maturidade, amadurecimento, do desejo em Malkuth de Ensof, quatro formas de gradações apareceram no rechimo que foi esvaziado da luz, no Kli. 47. Elas são chamadas Shab, Zah, e Malkuth, e elas contêm Orpini Mi, e Ormakif, logo doze formas. 48. Posteriormente, a luz estendeu-se sobre o supra-mencionado rechimo, abaixo até o ponto de Tsitsitsun, dado que sua luz não para de todo, e recorde-se disso. 49. Então a fina linha estendeu-se para dentro do rechimo, e ela, é chamada fina, porque a luz de Etzmut estende-se o emanado apenas no Oshuzer que sobe num Zivug Damasashi. 50. E pelo poder do Oshuzer, o Tselendiyak foi revelado na forma de Patsukal Gauta, que é chamado, no exemplo, o princípio da linha. 50. Ele expande sobre os 20, e 5 discernimentos, dado que existem Kachabizon em comprimento, e existem Kachabizon em espessura. 50. Como nós dissemos, porque Malkuth voltou a ser Keter, cada um Kachabizon se expande em 10 Sephiroth até Keter, e isso, é chamado no exemplo, Galgauta, Enain, Achap, ou Galgauta, Ab, Sari, Ma, e Bom. 51. O nível de cada deles alcança a Galgauta, e suas luzes emergem da interioridade deste emanado, como foi explicado em Pan-Nimas-Biroth, Ramo 3, a respeito da ordem das suscitação de luzes devido a Isdak-Shut Damasashi. 16. E assim começa a suscitação de Ab. Suscitação diz respeito à carência. Devido a Isdak-Shut de Bekinat-Dalet do Ake interno, chamada P, ela recebeu a Viut de Bekinat-Gimel. E depois da luz de En-Soph ser atraída sobre este massage, novas 10 Sephiroth emergem no nível de Chokimah, chamadas Ab. Acontece que o Ab que sai, é subtraído do Ab que permanece dentro de Ake, no nível de Keter. Logo, o Keter de Ab externo veste Chokimah de Galgauta, e espalha-se até o tabu do Ake interno. E ele, também, contém 20, e 5 do Bekinat de seus 10 Sephiroth de Urechar, que são seus Galgauta, Enain, Ozen, Chotem, P, cada um deles se espalha pelo poder do Oro Choser sobre as 5 Bekinat, até Keter de Ab. Todavia, o Keter-Geral do Ake interno permanece revelado, e nele, é discernido Roche, e Goof também. Do P para baixo, ele, é chamado Goof, dado que ele, é apenas Etipastute da Massache sozinho. Assim, o Orp-Nemi, e o Maki-Festão atados lá apenas na Bekinat da Alete de Ab sozinho. É por isso que eles tinham de partir uma vez mais, e isto, é chamado mundo de Nekudim, sendo Zon, e Goof de Ab externo. Também, foi já explicado que Avilti voltou a Massache depois da Estaclute de seu Goof, e uma segunda Etipastute ocorreu lá. Ele estende as luzes abaixo de Tabur para acima de Tabur, e por esta ascensão, os aves superiores são corrigidos. Uma parça foi espalhada por baixo deles, e este Surte, é da parça ao Tabur. Toda esta ascensão, é chamada Partsuf Saga Externo, isto é, que ele abandonou seu grau anterior, que, no Ab externo era Biná no nível de Keter-Shokimá, que é a luz de Ozen até Shibola-Azakan. Contudo, neste Partsuf, que foi feito dos Nitsutsim, que caíram das luzes de P do Ab externo, dado que Biná deste Partsuf está abaixo de todas as 10 Sefirot de aves superiores, logo ela, é carente do Keter. Então, seu lugar, é de P para baixo, isto, é de Shibola-Azakan, que é a galgalta dele. E como que o Ab externo veste apenas Malcut do Keter geral, e os 9 superiores permanecem revelados, também o Saga externo não veste apenas Malcut de Keter de Ab, ou seja, de P para baixo, e o seu 9 superiores, que são todo do Roche, permanece revelado. E como o Ab tirou seus ramos através das Searot, Cabelo, Roche, estas Saga tiraram seus ramos através das Searot a Chape, que serão exaltados no seu lugar. Este, é o significado da luz que é retirada deles devido a sua saída, comparada à superior que lá permanece na Searot como circundantes, como circundante de retorno. E este Saga veste o Aki de Shibola-Azakan até seu fim. Isto significa que suas Beknat e Roche, que são Gar, se estendem até Tabur, que estão no valor de Galgalta, Enain, Ozen, e Shoten. Seu P expande-se por si mesmo em 10 Sefirot de Goof, como o P de Ab externo. E o caso das luzes do P de Saga externo, como no caso das luzes de P de Ab externo, que devido a eles estarem atados em um único Kli, houve graduales de Kshurt e da Massache neles também, até que foi purificado em Beknat Keter, e a Enterit Pachturt desapareceu. Este, é o significado da quebra dos vasos, e a queda dos 248 Nitsotsim. Todavia, isto aconteceu apenas na Beknat Zon deles, e não no lugar deles, devido a correção da Parsá, como será exaltado no seu lugar. Posteriormente, os Nitsotsim que caíram do P de Saga externo se estenderam, e subiram também, na forma de Man, no lugar deles, que, então o novo Massaio, e as 10 Sefirot de Atsilut foram estabelecidas na forma de 12 Partsufim. Logo, todas as anteriores Beknat estão incluídas no mundo de Atsilut, como está escrito em A Árvore da Vida, e o mundo de Briá foi impresso do mundo de Atsilut, de uma maneira que tudo o que existe em Atsilut, é impresso em Briá. E Atsilut, é impresso de Briá, a Siá, é impresso de Atsilut, e, portanto, não há nenhuma realidade, ou liderança nos inferiores que não esteja diretamente relacionado aos superiores, que dele derive, e se estenda até sua essência inferior. É por isto que nossos sábios disseram, não há uma planta abaixo que não tem um Masal, signo, anjo, que lhe golpeia, e diz, cresça. Isto, é assim, porque tudo o que se estende de um mundo superior até um inferior, se estende por meio de Zivugim, plural de Zivug. Mas os mundos estão divididos em interioridade, e exterioridade. A interioridade dos mundos, de Atsilut para baixo, não se estende por meio de um Zivug de Akana Masashi, mas por meio de Zivug de Esodot, plural de Esod. Mas a exterioridade, que se estende de mundo para mundo, estende-se por meio de um Zivug de Aká. Este, é o significado do golpear, e, é por isso que nossos sábios meticulosamente afirmaram que o anjo no mundo de Etzirá, que é a raiz da folha de gama no mundo de Asiá, doa sobre ela, e nutre-a na forma de Zivug de Aká. Por outras palavras, ele lhe golpeia, e diz, cresça. Dado que dizer significa doar. Então, a questão de causa, e consequência em Galgauta, Ab, Sadi e Aká foi cuidadosamente explicada, e a qualidade deles de se vestir um sobre o outro. Cada inferior tem o valor de Zondo superior, que se estende apenas dos Nitsotsin das luzes do P do superior. E foi clarificado que no surgimento de Ab, a Massacha estava incluído em Bekinat-Gimel. E no surgimento de Sari, a Massacha estava incluído em Bekinat-Bete, até no Kivadiaba. E no surgimento de Madi dentro para fora, a Massacha estava incluído em Bekinat-Alef. Isto será explicado no seu lugar. Também, Malcute de Bekinat-Gimel, é chamado Tabur, de Bekinat-Bete, é chamado Parsá, e de Bekinat-Alef, é chamado Krumah, Krosta. Não há nada mais a acrescentar aqui, eu apenas atei as questões nas suas raízes de uma fácil, e breve maneira. Esta, é minha intenção neste lugar, mas dentro do livro, as questões são explicadas elaboradamente. Fim Seja, um alquimista adorado. Dê um joinha no vídeo, e se inscreva, em nosso canal. Conheça todos os nossos audiolivros. Transmute-se. Transmute-se. Seja, um alquimista adorado. Seja, um alquimista adorado. Eles estão trabalhandofin frights. As mais heavenas. Umanuida. Uma mãina no írder. Só um alquimista. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto